26ª Reunião Ordinária da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Havendo número regimental, declaro aberta a reunião com a presença do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Saúde, Dr. Alexandre Padilha, com o objetivo de apresentar as medidas tomadas pelo Governo Federal para acolher os médicos estrangeiros que irão trabalhar no Brasil. A presente reunião conta com a participação da Comissão de Educação. Eu convido o deputado Arthur Bruno para compor a mesa da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da Comissão de Seguridade Social e Família. Aqui representadas pelos deputados Rosinha, Nelson Pelegrino, que está a caminho, e deputado Jerônimo Gorg. Informo que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet e que os cidadãos poderão participar das discussões e enviando perguntas e comentários por meio do bate-papo do portal e-democracia, acessando o site www.edemocracia.lege.br. Os deputados e convidados presentes que queiram acessar o bate-papo podem fazê-lo também por meio do sistema pauta eletrônica clicando no ícone bate-papo. Compõe a mesa, portanto, os presidentes das comissões já anunciadas e o excelentíssimo senhor ministro que já está aqui conosco na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Nos termos do Regimento Interno da Casa, os procedimentos serão os seguintes. Primeiramente, será concedida a palavra ao ministro da Saúde e após será concedida a palavra aos senhores deputados, respeitada a ordem de inscrição pelo prazo de três minutos. Eu alerto que o prazo e os tempos aqui concedidos poderão ser por todos nós aqui acompanhados pelo cronômetro aqui instalado já na nossa comissão. Bom, vamos iniciar os trabalhos, portanto. Ministro, é uma honra para esta Casa, para as comissões que aprovaram o requerimento solicitando a sua vinda. É um tema extremamente relevante para o nosso país, trata de interesses difusos do nosso povo, no alcance da sua pasta, do governo federal, portanto, esta é a expressão democrática do povo brasileiro, a Câmara dos Deputados, se sente, portanto, honrada em poder recebê-los, em receber Vossa Excelência hoje aqui, nesta manhã, para fazer esse debate não só conosco, mas fazer esse debate com o Brasil. Na medida que esta audiência tem certeza, pelo acompanhamento, como o senhor pode observar, das presenças que nos honram aqui nesta manhã de quarta-feira, no recinto da Comissão de Constituição e Justiça, dos quais essa presidência saúda a todos, queremos também saudar a imprensa aqui, para nos permitir que esse debate ganhe a pauta do Brasil nesta discussão tão importante para o nosso país, sobretudo, na atenção à saúde pública do nosso povo. Vossa Excelência aqui já conhece, é uma casa movimentada pela pluralidade democrática, vamos esperar que, a partir do seu pronunciamento, nós possamos aqui fazer o bom debate, que seja esclarecedor e que nos ajude a construir para o país uma decisão que possamos, todos nós, nos orgulhar. Eu queria rapidamente, ministro, portanto, a pedido do deputado Rosinha, a que os presidentes das comissões se desejarem rapidamente fazer uma saudação inicial. Com a palavra, vossa Excelência, então, presidente Rosinha. Obrigado. Bom dia a todos, a todos, senhores deputados. É só para dar boas-vindas ao nosso ministro da Saúde, esperando que seja um debate bastante produtivo. Eu quero informar aos membros da nossa comissão que ontem à noite, no final do dia, foi encaminhada à nossa comissão e a todas as comissões a exposição que o ministro fará hoje. Foi encaminhada pelo Ministério da Saúde ontem a todas as comissões. Nós tomamos a iniciativa já de colocar na pauta da nossa comissão e também foi enviado para o e-mail oficial de cada um dos membros da nossa comissão. Portanto, já está disponível nos gabinetes dos nossos parlamentares. Foi a iniciativa que tomamos ontem à noite e hoje pela manhã, facilitando para aqueles que quisessem tomar conhecimento prévio, já a possibilidade maior de fazer uma intervenção já conhecendo o que foi encaminhado. É essa. Então, boas-vindas ao ministro, boas-vindas aos nossos parlamentares. Era essa a informação que eu queria dar inicialmente. Nós fizemos uma conversa agora na CCJ, em função de estarmos na sala do Plenário 1, que é a sala da CCJ. Nós vamos co-presidir sobre a orientação do deputado Décio Lima, em função de estarmos nesta sala, mas estaremos na co-presidência. Obrigado, presidente. Deputado Jerônimo. Excelentíssimo senhor presidente, senhores deputados, meu caro ministro, queremos agradecer a disposição de vossa excelência de vir até esta casa, debater um assunto de extrema relevância e que muito tem gerado polêmica em nosso país, que precisa realmente do atendimento de médicos, especialmente no nosso interior, mas que nós não podemos deixar de construir algo que seja consistente em termos de política pública e, por isso, esse debate é fundamental para tranquilizar a sociedade e para avançarmos naquilo que é necessário para o Brasil. Quero, em nome da Comissão de Integração Nacional, agradecer a sua presença e me colocar também como participante pronto para o debate ao longo da nossa reunião. Seja bem-vindo e um bom trabalho para esta comissão. Muito bem, ministro Alexandre Padilha, vossa excelência. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria, em nome do deputado Décio Lima, em nome do deputado Jerônimo, em nome do deputado Rosinha, em nome dos deputados Nelson Pelegrini, que condena a Comissão de Relações Exteriores, em nome do deputado Arthur Bruno, vice-presidente da Comissão de Educação, agradecer a forma como essas comissões montaram essa audiência, convidaram o Ministério e me colocar à absoluta disposição dessa casa, da Câmara dos Deputados, do conjunto do Congresso Nacional, para esse debate tão importante para a nossa sociedade. Quero saudar, em nome do presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Roberto Dávila, em nome do Sandro César, que é presidente da CNTSS, todos os profissionais de saúde, entidades, representantes de profissionais de saúde, estados da área da saúde aqui presentes, que mostra que esse é um tema que o Brasil precisa enfrentar, como outros países já enfrentaram, em determinados momentos da construção do seu sistema nacional público de saúde. é muito importante que esse debate aconteça na Câmara dos Deputados e no Senado, independente da participação ou não em relação à execução, definição e detalhamento dessas propostas, da participação ou não, de alguma necessidade de mudança legal, caso seja necessário ou não, porque foi o Congresso Nacional que deu para o país, no processo de redemocratização, um desafio que o nosso país é o único com mais de 100 milhões de habitantes que resolveu assumir esse como desafio, que é construir um sistema nacional, público, universal e gratuito para toda a sua população. Esse Congresso Nacional, a aprovar a Constituinte Cidadão, escreveu na sua carta que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Nenhuma outra Constituição no mundo inteiro estabelece isso como responsabilidade do seu Estado. Nem as Constituições mais recentes, fruto de reformas profundas democráticas, seja na América Latina ou no Oriente Médio, inscreveram saúde como um direito de todos e dever do Estado. E essa casa também, o Congresso Nacional, quando aprovou a lei orgânica do SUS, estabeleceu, construiu instrumentos para fazer com que o Brasil seja o único país com mais de 100 milhões de habitantes a assumir esse desafio. E, para dar conta desse desafio, nós temos três grandes eixos fundamentais. E eu fico muito feliz porque o Congresso Nacional participe e dialoga com os três grandes eixos. O primeiro, sem dúvida alguma, é discutirmos como financiar, de forma sustentável, esse desafio que é o único num país com mais de 100 milhões de habitantes. Eu quero agradecer e saudar que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal constituíram comissões específicas para discutir o financiamento do SUS, aqui na Câmara, presidida pelo presidente Darciso Peronde, relatada pelo relator Rogério Carvalho, no Senado, presidida pelo senador Vital do Rigo e tendo como relator o ex-ministro da Saúde, Humberto Costa. Um outro tema fundamental é o tema da gestão. E aí, essa casa está debatendo dois temas, duas mudanças legais importantes para o tema da gestão, entre elas a Lei de Responsabilidade em Saúde, a Lei de Responsabilidade Sanitária e a discussão das fundações públicas da área da saúde. Esse é um debate corrente nessa casa como no Senado, ou seja, as duas casas bastante envolvidas com os temas centrais. E o terceiro tema, que é um tema decisivo que todos os países que construíram sistemas nacionais públicos tiveram que enfrentar em algum momento, é como que o Estado brasileiro planeja a quantidade de profissionais de saúde que quer formar, aonde quer formar e como distribuir esses profissionais tendo em vista única e exclusivamente como principal interesse as necessidades de saúde da nossa população. Esse é um tema que está na hora do Brasil enfrentar. Os outros países que construíram sistemas nacionais públicos enfrentaram dos anos 80 para cá. É um debate bastante quente, polêmico, com grande participação na sociedade. Como será esse debate, como está sendo esse debate sobre formação profissional, fixação de profissionais médicos no país. E os outros países construíram várias alternativas para isso. E eu acho que para esse debate é importante a gente ter um diagnóstico cada vez mais aprimorado, não só sobre todos os problemas da saúde, mas sobretudo sobre o tema da formação e do provimento e fixação de profissionais médicos no nosso país. Nessa apresentação que eu vou mostrar aqui está à disposição de todos, já foi passada para as duas comissões e fica à disposição também no site do Ministério da Saúde. Pode passar? Uma primeira discussão que nós temos que fazer é que por muitos anos se buscou cristalizar no país uma ideia de que não faltam médicos no nosso país. Acho que o Brasil teria muitos médicos. Inclusive, para esse debate, às vezes foi utilizado de forma incorreta uma suposta recomendação da Organização Mundial de Saúde que a OMS recomendaria que todo o país tenha que ter um médico por mil habitantes. Nunca existiu, nunca existiu essa recomendação por parte da Organização Mundial de Saúde. E quando a gente compara o nosso país com outros países fica evidente que nós temos que pensar estrategicamente como que o Brasil vai alcançar as mesmas proporções de médicos por mil habitantes que outros países do mundo têm. O Brasil tem 1.8 1.9 médicos por mil habitantes. Esse é o número de médicos que o Brasil tem por mil habitantes. A Argentina aqui do lado tem 3.2 médicos por mil habitantes. Espanha, Portugal tem 3.9 Portugal e Espanha 4. E eu tive na segunda-feira junto com a presidenta Dilma no encerramento do ano Brasil-Portugal numa reunião com o ministro da Saúde de Portugal eles têm 4 médicos por mil habitantes trazem médicos de outros países trazem médicos de outros países com as mais variadas formas de ingresso de médicos de outros países estão preocupados em formar mais médicos para Portugal. Mesma coisa a Espanha. A Inglaterra tem 2.7 dá-lhe a 3.5 A Inglaterra tem 2.7 médicos por mil habitantes é o maior sistema público universal e gratuito que nós temos no mundo inteiro tem 2.7 que é chegar até 2020 a 3.2 médicos por mil habitantes. Estados Unidos tem 2.5 voltando aqui o dado Estados Unidos tem 2.5 médicos por mil habitantes e estabeleceu como meta recente do seu governo ampliar em 25% o número de vagas de medicina nos Estados Unidos. Pode passar? O Brasil tem poucos médicos faltam médicos no Brasil e os médicos estão mal distribuídos no Brasil. Então as duas questões são fundamentais. Quando a gente pega de todos os estados da federação 22 estados brasileiros estão abaixo da média nacional de 1.8 médicos por mil habitantes tem menos de 1.8 médicos por mil habitantes. Então o Brasil tem poucos médicos faltam médicos e estão mal distribuídos. Além disso quando você pega dentro de um estado por exemplo o meu estado de São Paulo deputado Paulo Maluf o nosso estado de São Paulo das 15 regiões de saúde apenas 4 regiões tem mais de 2 médicos por mil habitantes. A capital região de Campinas Ribeirão Preto e São José do Rio Preto todas as outras 10 regiões de saúde tem menos de 2 médicos por mil habitantes. E essa é a realidade de todos os estados brasileiros ou seja faltam médicos e são mal distribuídos pelo país. Pode passar o próximo? Aqui é só uma comparação entre rápida esses dados vão ficar para casa entre a escassez de médicos e o grau de pobreza no nosso país ou seja a distribuição de médicos como de outras tecnologias outras ofertas está diretamente relacionada também ao grau de desenvolvimento econômico dos municípios das regiões ou seja faltam médicos no país inteiro e faltam ainda mais médicos nas regiões que mais precisam nas regiões mais pobres do país. Pode passar? Mais de 1.900 municípios brasileiros tem menos de um médico para 3 mil habitantes atuando na atenção básica mais de 1.900 municípios brasileiros e 700 municípios brasileiros apresentam o que é classificado como alta escassez de médicos que é ter menos de um médico por mil habitantes residindo no município 700 municípios desses 700 municípios mais a maioria deles quase 360 sequer tem um médico residindo no seu município pode passar o próximo? esse é um dado importante porque esse é um dado que mostra que faltam médicos no Brasil estão mal distribuídos e nos últimos 10 anos nós ampliamos em 4 vezes per capita os investimentos em saúde pelo governo federal estadual e municipal isso ampliou ainda mais postos de trabalho serviços de trabalho médico ou seja aquilo que já era escasso intensifica ainda mais a falta de médicos na medida que você amplia mais postos de trabalho necessitando de mais médicos esse dado quando a gente pega o dado de 2003 até 2011 2003 a 2011 nós criamos mais de 150 mil primeiros empregos formais CLT ou registro jurídico único eu não estou falando de todos os empregos criados para que não exista tentativa de questionamento sobre esse dado estou falando só dos empregos formais não estou falando dos empregos de cooperativa não estou falando dos empregos que são pagos por recibo não estou falando dos plantões ou seja que é um número muito maior do que 150 mil empregos é um número muito maior do que 150 mil empregos que foram criados estou só falando dos empregos formais de primeiro emprego primeiro registro de carteira assinada no profissional médio foram criados primeiro registro de carteira assinada 50 mil a mais do que nós formamos de média nos últimos 10 anos sem contar bolsa de residência são 9 mil residentes por ano 10 mil ou seja são outras formas de emprego sem contar contratação por cooperativa contratação por pessoa jurídica sem contar pagamento de plantões que estão além disso pode passar o próximo a grande maioria dos médicos no nosso país tem o seu vínculo em função do serviço público esse é um outro debate importante porque as vezes se mostra dado dizendo que o vínculo com o serviço público é apenas a contratação pública dos 58% de médicos que atuam no serviço público mas esquecem de somar isso o trabalho na privada não lucrativa padre José Linhares dos hospitais filantrópicos das santas casas que o médico está lá trabalhando e servindo ao SUS então quando você soma 18% dos vínculos de trabalhos médicos nas instituições privadas não lucrativas dos hospitais filantrópicos com 58% a grande maioria ou seja 75% dos vínculos de trabalhos médicos no nosso país são relacionados ao SUS ao serviço público ou de hospitais totalmente estatais programa de atenção básica programas fora do hospital ou de hospitais filantrópicos que sobrevivem são grandes parceiros vocês sabem 51% das internações no SUS hoje são de hospitais filantrópicos pode passar pode passar para enfrentar a falta de médico no nosso país a necessidade de distribuição no começo da minha gestão no Ministério da Saúde nós fizemos no mês de março de 2011 um primeiro seminário que era um seminário para discutir que medidas o Brasil deveria tomar para ampliar o número de médicos distribuir melhor o número de médicos no nosso país e poder fazer com que esses profissionais tenham maior conhecimento sobre a realidade médica no nosso país isso foi feito nos primeiros 100 dias da gestão do Ministério da Saúde ou seja desde março de 2011 nós estamos debatendo todas as propostas e qual foi a grande conclusão do seminário trouxemos experiências internacionais representantes do Canadá representantes da Inglaterra representantes de países que tem sistemas nacionais públicos fizemos mesas com todas as entidades médicas mesas coordenadas pelas entidades nacionais médicas por todas as entidades que debatem o tema a Associação Brasileira de Educação Médica e qual que é a grande conclusão do seminário não existe uma proposta isolada que vá resolver o problema de profissionais médicos no nosso país o Brasil precisa adotar um conjunto de propostas que enfrente o problema da estrutura para o trabalho dos profissionais médicos enfrente o problema da oferta de profissionais da formação de profissionais que enfrente a distribuição de profissionais como induzir aprendimentos profissionais nas áreas que mais precisam isso é central nesse debate porque não existe uma proposta contra a outra e nenhuma proposta isolada vai resolver todo o problema de falta de médicos no país agora nós não podemos ser excludentes em relação às propostas então que o Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação vem adotando em 2011 aquilo que outros países fazem adotar todas as estratégias possíveis para levar mais médicos perto da população porque não existe saúde sem médicos e a população não pode ficar aguardando a formação o ciclo de formação de profissionais médicos no país então todas as propostas uma delas é abrir dar mais oportunidades para jovens brasileiros que querem realizar o sonho de fazer medicina abrir mais vagas de medicina no nosso país com qualidade na área pública com fora na área pública levando para o interior do país o Brasil tem 0 tem 1.8 médicos por habitantes e tem 0.6 médicos do Maranhão que é o estado que tem o menor número de médicos no nosso país então levar mais faculdades para o interior levar faculdades para a periferia das grandes cidades a cidade de São Paulo não tinha uma faculdade de medicina na zona leste foi criada por ação do então ministro da educação Fernando Haddad criamos a faculdade de medicina ligada ao hospital Santa Marcelina na zona leste de São Paulo a região metropolitana de Belo Horizonte não tinha faculdade como na cidade de Betim a grande cidade pujante a região metropolitana não tinha faculdade levamos a PUC de Minas Gerais para Betim ou seja ampliar mais vagas de cursos de medicina eu quando fiz medicina quando entrei na faculdade de medicina da Unicamp e na minha turma tinham 90 alunos deputada Mauri 90 alunos dos 90 alunos deputada Benedita só tinham 2 negros dos 90 alunos só tinham 2 negros na faculdade de medicina quando entrei 2 negros uma das questões fundamentais de ampliar vagas de formação de medicina no nosso país é abrirmos oportunidades para os jovens pobres da periferia do interior do país o filho do agricultor o filho do trabalhador rural o filho do fazendeiro do grande negócio cada vez mais trazer jovens do interior do país da periferia das grandes cidades para incluí-los nessa profissão nobre que é a medicina porque certamente talvez nós podemos aumentar inclusive o compromisso dessas pessoas em retornar às áreas mais pobres do país então essa é uma grande prioridade já foram criadas mais de 2.400 vagas de medicina a previsão estamos detalhando junto com o Ministério da Educação a estrutura que nós temos no país nós temos estrutura de hospitais de atenção básica ministro Saraiva para ampliar em muito as vagas de medicina do país temos que fazer isso de forma planejada para formar profissionais formar professores formar preceptores isso ser de forma planejada para ter qualidade na formação desses profissionais mas esse é um desafio do qual o Brasil não pode abrir mão se não criarmos mais vagas de medicina e mantivermos a taxa de aposentadoria de médicos atuais e a taxa de mortalidade de médicos atuais nós só chegaremos a 2.7 médicos por mil habitantes que é o que a Inglaterra tem hoje e ela quer chegar a 3.2 nós só chegaremos em 2030 ou seja o Brasil precisa ampliar dar mais oportunidades para os jovens brasileiros fazer medicina uma segunda estratégia desde março de 2011 que nós viemos colocando em campo que é gerar mais vagas para a formação de especialista o profissional médico no Brasil ele faz 6 anos do curso de graduação de medicina passa durante 6 anos por atividade prática depois desses 6 anos ele está autorizado a exercer medicina pega o seu CRM e se ele quiser ele vai fazer uma especialidade médica como eu fiz fui fazer residência de infectologia na Universidade de São Paulo se ele quiser ele pode fazer uma especialidade médica o Brasil forma hoje 600 anestesiologistas para uma população de 200 milhões de habitantes por ano a Inglaterra forma 3 mil anestesiologistas para uma população de 60 milhões de habitantes o Brasil mudou muito você entra num pronto-socorro hoje o maior problema de vagas de marcas dentro do pronto-socorro são pessoas vítimas de acidentes de carro de moto isso precisa cada vez de mais neurocirurgião cada vez mais anestesiologista cada vez mais ortopedistas no nosso país o Brasil tem hoje um desafio que é começar a tratar em no máximo 60 dias depois do diagnóstico quem teve um diagnóstico do câncer esse congresso nacional aprovou essa lei com apoio do Ministério da Saúde o Ministério da Saúde quer montar 80 centros de radioterapia para o tratamento do câncer em todo o país o maior desafio para montar centro de radioterapia hoje no Brasil é não termos médicos temos oncologistas especializados em tratamento do câncer suficiente radioterapeutas oncologistas e cirurgiões ou seja nós temos que ampliar a formação de vagas de especialidades e o único interesse a ser movido pela ampliação de vagas de especialidades médicas no nosso país tem que ser o interesse das necessidades de saúde da nossa população e do sistema único de saúde não pode ter nenhum outro interesse a Espanha na Espanha todo profissional médico antes de ir para o mercado de trabalho ele é obrigado a fazer uma residência médica senão ele não pode ir só que das vagas oferecidas na Espanha a residência médica 50% metade delas é para médico de família ou seja o Estado o público regula com as especialidades que mais quer formar no Brasil faltam pediatras no Brasil faltam ginecobestetras no Brasil falta cada vez mais médicos de família para dar qualidade para a atenção primária para a atenção básica então a expansão de vagas de residência médica vai buscar dar conta das especialidades que nós mais precisamos a nossa meta é chegar até 2014 a pelo menos 4 mil novas vagas de residência médica contando o que nós criamos a partir de 2011 porque 4 mil porque quando eu assumi o Ministério da Saúde de cada 13 mil médicos que se formavam só tinham 9 mil vagas de residência então tinha um intervalo de 4 mil então nós estabelecemos como meta em parceria com o Ministério da Educação abrir 4 mil vagas o Ministério da Saúde resolveu colocar recurso próprio para abrir vagas e bancar as bolsas que era algo que não existia antes inclusive recurso para apoiar os hospitais eu, Padre José Linhares Brito que Brito deputado Brito que são bastante ligados a Santas Casas nós criamos um incentivo financeiro para os hospitais filantrópicos para eles apresentarem programas de formação de especialistas ganham 200 mil reais para equipamentos e ganham um recurso mensal a mais de custeio quem quiser participar de programas de residência uma terceira estratégia era criar estímulos para que o médico no Brasil que está se formando tenha contato cada vez maior com a realidade da atenção básica com a realidade da nossa população para que a gente possa enfrentar um problema sério que hoje tem na escola médica e a culpa não é dos médicos é na escola médica que é a formação do médico pautado única e exclusivamente pela subespecialidade nós brigamos muito para que todo estudante de medicina passasse nos últimos dois anos do seu curso o que nós chamamos do internato nos últimos dois anos ele tem que ficar o tempo todo em atividade prática no hospital no ambulatório no posto de saúde no centro de atenção à saúde mental brigamos muito por isso nos últimos anos sobretudo depois que virei voltei a ser vim a ser ministro da saúde voltei a ter contato permanente com as escolas voltei para a faculdade de medicina da USP onde eu fiz minha residência voltei para a Unicamp o que tem percebido? que cada vez mais é pouco estimulado o estágio prático dos últimos dois anos para os nossos estudantes cada vez mais se reforça uma cultura que os dois últimos anos ele tem que se preocupar em ficar estudando exame teórico para passar na prova de residência para conseguir uma vaga de especialidade inclusive às vezes os estudantes acabam não participando de estágios mais longos está aqui o deputado Ronaldo Caiado que fez ortopedia cirurgia sabe disso quem queria ser um cirurgião tinha interesse no quinto e sexto ano acompanhar a liga do trauma estar próximo da cirurgia fazer a maior quantidade de procedimentos possíveis poder estar próximo do paciente conhecer essa experiência esse estímulo é cada ano para os nossos estudantes o que faz que a gente tenha cada vez mais formado médicos que tem na sua formação como algo secundário marginal aquilo que deveria ser decisivo para a formação de um médico que é o contato com o paciente acompanhar um paciente saber que o remédio que você dá para um é diferente para outro o professor Adib Jatene em ex-ministro da saúde sempre diz um médico antes de mais nada tem que ser especialista em gente e é para oferecer para esses médicos recém-formados no Brasil a oportunidade de ter cada vez mais contato com a realidade da população brasileira com a realidade da pobreza de como que se trata uma pessoa fora do hospital que nós criamos esse programa chamado Provab que já se transformou no maior programa que leva médicos para a periferia ou para o interior do país ou para a periferia são mais de 4 mil médicos já participando do Provab onde você dá a oportunidade de 8 mil reais mensais direto do Ministério da Saúde acompanhamento por universidade obrigação que o município reforme a unidade básica de saúde e se esse médico atender bem durante um ano for bem avaliado pela universidade ele ganha pontos na hora de progredir para a residência médica para a sua especialidade muita gente quando a gente criou esse programa ele fala ah mas esse médico vai ficar lá um ano e depois ele vai querer ser dermatologista eu digo não tem problema porque certamente ele vai ser um dermatologista mais humano que conheceu melhor a realidade do povo brasileiro que teve contato melhor com o que é tratar das pessoas cuidar das pessoas e com isso será um dermatologista ainda melhor por isso que é um programa que busca influenciar a formação desse profissional médico e que de forma indireta teve impacto muito positivo que foi levar médicos para a periferia das grandes cidades para o interior uma outra estratégia dar estímulos para os estudantes que se formam em escolas particulares de que eles se forem trabalhar para o SUS depois da sua formação terem algum tipo de benefício algum estímulo por isso adotamos quero agradecer o Congresso Nacional porque aprovou essa lei aonde cria através do FIES do Ministério da Educação vocês sabem que um estudante ou um médico ele pode utilizar do FIES para custear seus cursos os custos do seu curso ao longo da sua formação e depois ele ficava pagando para o Ministério da Educação essa dívida do FIES essa casa nos ajudou a mudar a lei criando uma regra aonde esse médico depois de formado se ele for fazer uma especialidade que o SUS precisa como pediatria medicina da família anestesiologia neurocirurgia ou se ele for trabalhar no SUS o tempo que ele trabalhar no SUS ou que ele estiver fazendo essa especialidade ele desconta da dívida dele com o Ministério da Educação com o FIES com o estímulo para que esse profissional vá trabalhar pelo Sistema Único de Saúde pode passar ao próximo? só antes de essas iniciativas são importantes porque elas iniciam nessa parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação uma estratégia cada vez maior de que o processo de formação médica qual é o currículo o conteúdo a experiência que esse aluno vai ter ao longo da sua formação e depois de formado seja cada vez mais regulado pelo público que o público possa induzir isso eu quando discuto esse tema por exemplo com o meu colega ministro da saúde da Inglaterra ele faz uma seguinte pergunta peraí no Brasil o estudante vocês garantem a formação dele vocês pagam a formação dele vocês pagam a especialidade a residência médica dele e depois de formado o Estado o sistema público de saúde não tem nenhuma capacidade de indução para onde esse profissional vai não pode escolher a Inglaterra nos últimos 10 anos tomou uma decisão sobre isso o médico faz 6 anos depois antes de fazer uma especialidade ele tem que ficar durante 2 anos obrigatoriamente como médico de família na atenção básica uma parte na urgência e emergência complementando a sua formação aprendendo melhor o que é ser médico retornando a população essa experiência e esse cuidado fazendo que se torne um profissional mais preparado e só depois ele vai fazer a especialidade na Suécia adotou nos últimos anos um ano e 6 meses deputado Walter Feldman sabe qual é o 6 meses um ano na atenção básica nos outros 6 meses é cuidando nos centros de saúde mental por conta do tema da depressão e da dependência química daqui a pouco eles vão também se preocupar com o tema da vitamina D viu deputado Walter Feldman cada vez mais acumular conhecimento sobre isso porque a depressão e a dependência química são problemas de saúde pública cada vez mais presentes num país urbanizado com jovens que caem para a dependência química ou num país que envelhece cada vez mais o tema da depressão é cada vez mais presente quando a gente faz uma pesquisa com os médicos que fizeram o provável no ano passado fizemos uma pesquisa para saber quais eram os temas que eles tinham maior dificuldade na conduta no cuidado e no tratamento dos seus pacientes primeiro tema não sabiam tratar da dependência química não aprenderam durante a sua formação como lidar com um jovem dependente químico do crack segundo não sabiam lidar adequadamente do tema da depressão dos pacientes que recebiam que atendiam então é fundamental que a gente possa inclusive debater outras formas de complementação da formação médica aqui só passando para mostrar para todos o que é evidente para todos que o tema de falta de médicos é um tema presente no nosso país não à toa no começo do ano os prefeitos e prefeitas apresentaram isso como tema central para a presidenta Dilma durante o encontro que a presidenta Dilma teve no encontro nacional de prefeitos não à toa governadores tratam desse tema já vimos iniciativas de assembleias legislativas de governos estaduais tentando inclusive interferir nesse tema criar formas de atração de médicos estrangeiros de ampliação de formas de faculdade de medicina pode passar vamos passando pode passar isso pega todos os estados ali está o secretário estadual de Minas Gerais querido deputado Pestana falando da necessidade de médicos no estado de Minas Gerais pega Maranhão pega o estado de São Paulo pega outros estados pode voltar aqui e pega a fala de um diretor do hospital do câncer de Barretos que ninguém pode dizer que falta estrutura no hospital do câncer de Barretos o hospital do câncer de Barretos é invejado mundialmente tem o mesmo padrão de estrutura não acredito que alguém possa dizer que o problema de falta de médicos no hospital do câncer de Barretos é falta de estrutura para o profissional atuar e o diretor do hospital do câncer de Barretos nesse debate estou falando aqui o que mostrou na imprensa resolveu para a imprensa para colocar fez até uma expressão que eu acho que é uma expressão do seu estilo foi a forma como ele mencionou isso mas mostrando a escassez de profissionais médicos eu quero dizer aqui claramente a culpa não é dos médicos nós ampliamos o mercado de trabalho médico nós ampliamos os pós-trabalho médico ampliamos primeiro emprego formal e empregos não formais e formamos poucos médicos no país para dar essa conta então a culpa não é dos médicos que atuam hoje ninguém deve culpar os médicos sobre a escassez de médicos nós precisamos tomar decisões concretas de curto prazo médio prazo e longo prazo para ofertar para o sistema nacional público brasileiro a quantidade de médicos que nós precisamos pode passar pode passar pode passar para volta só para vocês terem ideia essa demanda essa demanda por médicos no Brasil vai aumentar aumentou muito nos últimos 10 anos porque como eu disse nós aumentamos em 4 vezes per capita o investimento da saúde do país e vamos continuar aumentando porque nós estamos muito atrás de investimento per capita comparado com países europeus sistemas nacionais públicos então vai continuar aumentando e vai ampliar ainda mais porque nós já temos investimentos contratados pelos estados e municípios só que naquilo que são recursos do ministério da saúde para ampliação de UPAs e UBS já contratados não aqueles que vão começar a licitação ainda nos próximos dois anos até 2014 nós vamos abrir mais 35 mil novos postos de trabalho médico postos de trabalho estou falando primeiro emprego registrado postos de trabalho isso pode significar aqui o deputado Toninho Pinheiro que construiu um hospital ampliou um hospital a dificuldade que tem ou seja, nós vamos abrir mais 35 mil postos de trabalho médico como às vezes a carga horária do profissional médico é de 20 horas pode significar a demanda por 70 mil médicos só das UPAs e unidades de base de saúde não estou falando estou falando de hospitais que estão sendo construídos dos centros de tratamento do câncer são 80 centros de tratamento do câncer no país que estão sendo construídos dos centros de atenção psicossocial para a área da saúde mental estão sendo construídos para demandar médicos especialistas estou falando de unidades base de saúde de UPAs que são médicos clínicos gerais e algumas delas demandam também pediatras estou falando de médicos clínicos gerais e pediatras estou falando de especialidades que nós estamos cada vez mais demandando no nosso país pode passar aqui é só aqui é só a distribuição do que já está contratado em andamento obra licitada em execução já obra em processo de conclusão da distribuição de unidades básicas de saúde que até 2014 estarão pontos ou seja desde 2011 desde aquele seminário que nós vimos uma das questões fundamentais que é investir em infraestrutura vem acontecendo no Brasil nós não estamos falando da necessidade de médicos para unidades básicas de saúde que não existem quando nós levantamos com os prefeitos 13 mil postos que eles precisam de médicos eles não estavam falando de unidades básicas não construídas ainda não estavam falando de unidades básicas que não tem estrutura para trabalhar eles estavam falando de espaços consultórios médicos definidos e que são necessários hoje médicos para funcionar são 13 mil só na unidade básica nas áreas mais carentes periferia das grandes cidades e nos municípios do interior pode passar pode passar aqui a expansão só para o senhor ter ideia da distribuição dos cursos de medicina no país a importância como o MEC nessa parceria a Ministra da Saúde MEC fez nos últimos dois anos de abrimos mais vagas de medicina na região norte e nordeste do país pode passar pode passar isso aqui é só distribuição de vagas médicas por 10 mil habitantes que tem no nosso país aqui ampliação do investimento em residência médica e especialidade o maior fator de fixação esses são todos estudos feitos o maior fator de fixação no profissional médico é onde ele fez a residência médica essa é a principal questão de fixação por isso a importância da ampliação de vagas de residência médica nas áreas prioritárias no norte no nordeste do país no interior dos estados a ampliação de vagas de residência médica não pode ficar capturada por interesses das especialidades médicas ela tem que ser movida única e exclusivamente pelas necessidades de saúde da população qual é o perfil de especialista que o Brasil precisa quantos precisa e aonde precisa por isso nós vamos ampliar cada vez mais formação de neurocirurgião psiquiatra anestesiologista e outras especialidades como eu disse aqui pode passar aqui todo o esforço de qualificação de ampliação da residência médica uma das coisas que o Ministério da Saúde fez foi criar um incentivo próprio para financiar preceptores nos hospitais incentivo para o hospital que queira abrir vaga ontem eu estava inaugurando um novo centro de tratamento do câncer do Hospital Beneficência Portuguesa doutor Paulo que inclusive levou o nome novo centro ecológico doutor Antônio Hermílio de Moraes e um dos desafios que nós colocamos para aqui novo centro ecológico é ampliar vagas de formação de oncologistas cirurgiões oncológicos radioterapeutas para que a gente possa formar cada vez mais especialistas no país pode passar aqui um conjunto de critérios que nós mapeamos mapeamos em estrutura hoje é possível o Brasil de forma planejada com formação de profissionais de professores tutores nos próximos anos abrimos mais 10 mil vagas de residência médica nas especialidades que o Brasil mais precisa nas 10 mil vagas de especialidade médica em cirurgia geral gineco-obstetrícia pediatria medicina da família que são as áreas que nós chamamos as áreas básicas prioritárias pode passar o próximo pode passar aqui os dados do Provab só para para aqui só para todos saberem o Provab já é o maior programa de interiorização médica do nosso país o anterior que teve era o PITS o PITS em 4 anos em 3 anos atraiu 400 médicos para o interior do país o Provab em 2 anos já atraiu mais de 4 mil médicos para a periferia das grandes cidades e para os municípios do interior e o objetivo do Provab sempre foi levar médicos aonde a gente precisava que era na periferia das grandes cidades e nos municípios do interior e mudar influenciar a mudar a formação do profissional médico aonde que ele muda a formação do profissional médico porque hoje o estudante de medicina nos seus últimos anos no 5º e 6º ano é cada vez mais estimulado a ficar estudando parte teórica para o exame de residência médica e isso faz com que ele saiba a parte prática da experiência prática do contato com o hospital do contato com o paciente o que nós estamos fazendo através do Provab é dizer para esse estudante se ele quiser se aprimorar na parte prática no contato com o paciente conhecer o paciente aprender a examinar conversar ouvir essa pessoa se ele quiser fazer isso ele vai receber uma bolsa durante um ano para fazer isso vai receber acompanhamento da universidade e ele vai receber 10% a mais na sua nota da prova de residência médica ou seja se ele quiser treinar um caminho de contato mais presente com o paciente ao invés de fazer um caminho só estudando prova teórica ele vai ter um estímulo suficiente para isso uma indução para isso por isso que 4 mil dos cerca de 13 mil formados no último ano aceitaram e estão participando o Provab no segundo ano e acreditamos que vamos ter um número ainda maior no próximo e isso está fazendo um debate importante sobre o mérito na escola médica porque muita gente diz o mérito é ele ter conhecimentos teóricos só sobre aquela especialidade eu quando fui fazer residência infectologia lógico que me fez passar na residência uma parte foi o estado da prova teórica mas é porque eu tinha experiência no laboratório específico de infectologia no laboratório de virologia tinha trabalho publicado no congresso tinha trabalho publicado em revista isso tudo podia contar ponto e um médico ficar durante um ano atendendo a população pobre desse país acompanhado por universidade aprimorando a sua formação não pode contar ponto na hora de passar na prova de residência médica nós acreditamos que pode e que deve nós vamos formar melhores médicos e melhores especialistas estimulando essa forma de participação pode passar que é a distribuição dos médicos do provável pode passar distribuição por estado pode passar uma outra uma outra estratégia que foi determinar naquele seminário de março de 2011 estimular o telesaúde que é você através da tecnologia poder aproximar o conhecimento de médicos especialistas conhecimento médico cada vez maior para o município lá na ponta nas unidades básicas de saúde nos bairros mais pobres nos municípios mais distantes do país desde 2011 então abrimos esse programa do telesaúde para vários municípios do país hoje nós temos mais de 2.700 municípios que já participam desse programa que tem alguma unidade de saúde conectada com o centro de especialidades com o centro médico que discute os casos avalia os exames reduz o encaminhamento para médicos especialistas discute cada um dos casos em cada um dos lugares vocês viram foi crescendo foram 2 mil municípios em 2011 aumentou mais 1.230 em 2012 agora 2.700 municípios já participam desse programa nós queremos expandir cada vez mais tem recurso disponível para que todos os municípios brasileiros possam participar isso contribui facilita e ajuda o trabalho do profissional médico e de outros profissionais de saúde lá na ponta no interior do país ou na periferia das grandes cidades pode passar aqui só para vocês terem ideia a participação dos municípios no telesaúde no primeiro ano mais concentrado na região sul sudeste ou nas capitais do norte e nordeste e no segundo ano nós conseguimos expandir para o interior para a região centro-oeste para toda a região norte sobretudo o estado do Amazonas que demanda tanto o telesaúde como um recurso fundamental para ajudar no trabalho médio na fixação do profissional médico isso tem ajudado muito a fixação do profissional médico também no interior e na periferia porque ele tem ali o apoio permanente de especialistas para discutir os casos pode passar pode passar aqui só passando rapidamente fotos e imagens do que é possível nesse programa do telesaúde então discutir exames discutir diagnóstico conversar tirar dúvidas ou seja o apoio permanente ao profissional médico ou outros profissionais de saúde aonde ele quer que esteja pode passar aqui no caso do Amazonas e Pernambuco Ceará Minas Gerais comunidade de municípios pode passar São Paulo Santa Catarina todas as regiões do país estado de Goiás pode passar todas as regiões do país participando desse programa aqui do FIES que eu já comentei com os senhores e senhoras um estímulo para o estudante que se formou utilizando o recurso do crédito da educação do Ministério da Educação se ele for trabalhar para o SUS ele desconta da dívida que ele tem com o FIES pode passar uma outra estratégia fundamental que foi discutida naquele seminário em 2011 que o Ministério da Saúde apoiasse que estados e municípios tivessem carreiras de estado de base regional e base local eu tive a experiência quase única na minha vida que foi coordenar um núcleo da USP da Universidade de São Paulo no interior do Pará na região amazônica então eu ficava três meses em São Paulo três meses no interior do Pará um período fiquei mais no Pará do que em São Paulo e senti na pele a diversidade que é o país senti na pele as diferenças que nós temos não existe a possibilidade de uma carreira federal única dar conta de todas as diversidades por isso eu sou favorável a discutirmos uma carreira de estado federal sou favorável a isso mas temos que ter carreiras de estado de base regional e de base municipal assim como são outras carreiras de estado tirando política externa e serviços e forças armadas todas as outras carreiras de estado tem base federal e tem características de carreiras de estado regional judiciário é assim ministério público é assim tem carreiras únicas federais e carreiras estaduais então sou favorável que a gente construa proposta para as duas desde 2011 o ministério da saúde soltou um edital que apoia os estados e municípios a construírem carreiras profissionais de estado para médicos e profissionais de saúde nas regiões e nos municípios tem investimento de quase 30 milhões nesses projetos que o ministério da saúde faz está distribuído em todos os estados pode passar busca trabalhar com o que nós chamamos de planos de carreira de estado e projeto de desprecarização do trabalho não só médico mas das demais profissões de saúde e aí tem um conjunto de projetos que participaram nesse incentivo ao plano de cargos carreiras de salários e carreiras de estado de base regional e base municipal pode passar aqui a distribuição por estado das iniciativas que existem algumas serão montadas outras já encaminhadas para a assembleia ou para as câmaras algumas vão construir modelos inovadores deputado Pestano como Minas Gerais acertamos com a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais acertamos com um consórcio público que envolve estado e municípios exatamente para essa realidade deputado Amaury Teixeira da Bahia conheceu acompanhou quando foi da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia a fundação de saúde pública da Bahia que fez exatamente isso uma carreira que junto estado e município seja um médico quando passa no município de uma determinada região ganha pontos para passar para uma região mais desenvolvida depois pode vir para o estado o deputado jornalista acompanhou toda a preparação e a construção das propostas de consórcio público no estado do Ceará também nessa linha pode passar aqui várias experiências em vários estados estão sendo construídas pode passar só que o ciclo de formar um médico demora de 6 a 8 anos de formar um médico especialista pode demorar de 8 a 10 anos construir carreiras de estado sejam nacionais ou de bases regionais pode demorar 2, 3, 4 anos para serem aprovadas depois do concurso e a população brasileira não pode esperar 6, 7, 8, 9, 10 anos para que a gente aumente o número de médicos no país então uma das formas que o Ministério da Saúde vem construindo desenhando e analisando para aumentar o número de médicos do país e que foi debatida naquele seminário de março de 2011 que nós fizemos de lá para cá viemos estudando as formas construindo as formas debatendo as formas é fazer o que outros países do mundo fomos conhecer as experiências fazem que é atrair médicos estrangeiros pode passar não pode ser um tabu no nosso país uma política de atração de médicos estrangeiros porque não é tabu em nenhum país do mundo a Inglaterra tem 37% dos seus médicos foram formados fora da Inglaterra no exterior Estados Unidos tem 25% dos seus médicos de cada 4 médicos que atuam nos Estados Unidos um foi formado fora dos Estados Unidos Canadá tem 17% dos seus médicos Austrália 22% nós fomos conhecer a experiência de cada um desses países todos esses países tem mais de uma forma de atração de médicos estrangeiros para o seu país mais de uma forma de reconhecimento da entrada desse médico para atuar no país todos eles todos eles o Brasil tem apenas 1.8 médicos atuando no Brasil que foram formados no exterior então não pode ser um tabu no Brasil o Ministério da Saúde construir uma política de atração de médicos de forma transitória para enquanto nosso esforço de abrir mais vagas de medicina mais vagas de especialidades construir carreiras regionais carreiras municipais ter carreira federal as iniciativas que nós estamos fazendo enquanto elas não surtem o impacto necessário a população não pode esperar esse período e o Ministério da Saúde fará todas as iniciativas possíveis para trazer mais médicos para a população eu como Ministro da Saúde não vou ficar esperando o período de formação desses profissionais médicos para resolvermos o problema na falta de médicos no Brasil e vamos adotar queremos adotar o que outros países fazem como forma de atração de médicos do exterior pode passar todos esses países que nós estudamos eles adotam duas formas eu diria duas formas gerais de atração desses médicos uma forma é através de uma política de validação do diploma ou seja fazer com que atrair buscar atrair trazê-los incentivá-los e fazer com que esses médicos ao entrarem no país façam algum tipo de prova de exame de validação do diploma essa validação do diploma autoriza esse profissional médico a atuar em qualquer lugar naquele país em qualquer serviço em qualquer hospital ele vai buscar ser contratado por um serviço por um hospital por uma especialidade em qualquer lugar nesse país o Brasil já tem um mecanismo como esse que foi criado ou as universidades públicas isoladamente elas já podem fazer validação do diploma ou através do revalida que foi criado na portaria do Ministério da Educação com o Ministério da Saúde onde as universidades aderem ao revalida nós já temos um mecanismo como esse e queremos intensificar e ampliar esse mecanismo de busca de médicos formados em outros países que queiram vir para o Brasil validar o seu diploma e poder atuar aqui no país em qualquer região em qualquer especialidade na forma como eles possam atuar então essa é a estratégia que o Brasil tem e queremos ampliar e intensificar essa estratégia agora queremos adotar um outro eixo de estratégia que esses países também fazem a Inglaterra faz o Canadá faz a Austrália faz todos eles fazem que é ter formas de atração do profissional médico sem o processo de validação do diploma com uma autorização especial ou em programas ligados à universidade ou em programas ligados a intercâmbio ou para atuar em áreas específicas que aqueles países precisam o Canadá tem 17% de médicos formados fora do Canadá no país inteiro agora tem províncias no Canadá onde chega a 65% a proporção de médicos estrangeiros nas províncias do Canadá ou seja ter formas de atrair com responsabilidade com avaliação criteriosa com programas de intercâmbio envolvendo as universidades atrair médicos estrangeiros ou brasileiros formados fora do Brasil ou médicos de outras nacionalidades formados fora do Brasil para atuar em áreas específicas sobretudo nós temos uma preocupação específica que é atuar na periferia das grandes cidades e nos municípios do interior mas podemos trazer médicos também para outros programas de intercâmbio outras estratégias por exemplo formação de especialistas formação de residência ampliar as possibilidades de formar médicos porque a população brasileira não pode esperar a formação de médicos aqui no Brasil queremos adotar as mesmas estratégias que outros países fazem então adotar a estratégia pode passar para adotar essa estratégia de autorização especial algumas questões nós já descartamos nesses estudos que nós fizemos nós descartamos trazer médicos nesse programa de autorização especial médicos formados em escolas naqueles países que não dão ao concluir essa formação não dão autorização para exercer medicina naquele país tem algumas situações que isso acontece então nós queremos buscar atrair médicos dentro dos desenhos de avaliação atrair médicos que tenham o exercício pleno da medicina no seu país de origem de onde venham pode passar uma outra uma outra estratégia descartada para essa autorização especial é atrair médicos de países que tem menos médicos por mil habitantes do que o Brasil porque nós não vamos disputar esses médicos com esse país que tem menos médicos por mil habitantes do Brasil o Brasil inclusive é signatário de uma declaração da Organização Mundial de Saúde onde recomenda aos países não disputarem médicos de países que tenham menos médicos por mil habitantes do que o seu próprio país então não temos como estratégia para essa autorização específica para esses convênios intercâmbios atrair médicos desse país o que não impede um médico desse país entrar no Brasil através da forma de validação do diploma do Revalida e aí poder atuar em qualquer área independente do programa específico que o Ministério da Saúde busca construir pode passar dois países são prioritários para nós pela proximidade pela cultura mas também porque passam por crise econômica que realizou cortes importantes no orçamento da saúde Portugal e Espanha Portugal por exemplo nos últimos dois anos teve um corte de 30% no orçamento da saúde a Espanha prevê nesse ano atingir quase dados trazido por entidades espanholas por entidades sociedades de especialidades espanholas quase 20 mil médicos sem emprego fixo sem emprego formal no sistema público na Espanha são países que hoje perdem médicos para o conjunto da Europa vão para a Europa a Inglaterra tem atraído médicos de Portugal e Espanha e não fazem nenhum tipo de prova de revalidação para atuar sem nenhum tipo de prova reconhecimento imediato a Inglaterra tem recebido profissionais médicos de Portugal e Espanha então nós temos um interesse muito específico em atrair profissionais médicos desses dois países eu tive nessa segunda-feira me desloquei no domingo à noite fiquei segunda-feira o dia inteiro voltei com a presença na segunda-noite fiquei durante o dia lá em Portugal fechando os contatos finais com o Ministro da Saúde de Portugal já tínhamos já vínhamos conversando há tempo já com o Ministério da Saúde de Portugal e temos dois grandes interesses em relação a Portugal primeiro atrair nós temos não sei se a deputada Goretti está aqui porque ela foi mencionada lá numa reunião o médico até conhecia a deputada Goretti falou que quer trabalhar em Calcaia nós temos uma associação de médicos brasileiros hoje que atuam em Portugal mais de 200 médicos brasileiros que atuam em Portugal que tem interesse em voltar para o Brasil para atuar como médicos aqui no país em programas para áreas carentes para áreas de carentes de profissionais médicos tem interesse em relação a isso um desses médicos situam inclusive a deputada Goretti que ele tem interesse especial em ir para o Ceará nós temos médicos portugueses formados em Portugal e que tem interesse em vir para o Brasil então uma estratégia é a estratégia de intercâmbios com as universidades de Portugal com o Ministério da Saúde de Portugal com as universidades brasileiras em programas específicos com autorização específica para atuar nas áreas mais carentes de profissionais médicos na área da atenção básica e outra estratégia é discutirmos os dois ministérios da saúde a Ordem Nacional de Médicos de Portugal o Conselho Federal de Medicina no Brasil as universidades públicas brasileiras as universidades públicas de Portugal discutirmos seriamente estratégias de reconhecimento mútuo do diploma formado médico brasileiro a partir da equivalência dos currículos tendo a equivalência dos currículos discutir formas de reconhecimento mútuo do diploma do médico português no Brasil e do médico brasileiro em Portugal discutir essa foi uma novidade nessa última reunião com o Ministério da Saúde português pode passar o próximo aqui são só imagens dos investimentos das unidades básicas de saúde que estão acontecendo para mostrar que desde 2011 viemos investindo em infraestrutura para melhorar as unidades básicas de saúde temos um longo caminho ainda na parceria com os municípios para melhorar a unidade básica de saúde do país mas desde 2011 buscamos investir em infraestrutura porque sabemos que essas são as questões fundamentais para levar médicos para atenção básica e ter unidades básicas de saúde com qualidade então nesse momento são mais de 20 mil unidades básicas de saúde em reforma ou ampliação mais de 3 mil em construção agora no final do mês de junho nós fechamos a nova seleção de construção reforma e ampliação nós queremos chegar a aumentar ainda mais reforma e ampliação em construção todos os municípios que pegaram médicos do Provab foram obrigados a pegar recursos para reforma ampliação construção de unidades de base de saúde a ira do Médio Provab tem causado inclusive uma mudança na estrutura e na qualidade das unidades desses municípios e todos os municípios que quiserem receber médicos nesse programa de atração de médicos estrangeiros também serão obrigados a pegar recursos para reforma construção e qualificação das suas unidades pode passar tem unidades fluviais também que são as obras de execução pode passar junto com a construção nós estamos investindo na qualidade da atenção básica que é dar duas vezes mais recursos de custeio está aqui o deputado ex-prefeito Toninho que sempre traz o tema do custeio poder dobrar dobrar hoje tem um programa que dobra o recurso de custeio repassado para o município desde que ele coloque essas equipes nesse programa de qualidade de acompanhamento dos dados acompanhamento com o sistema informatizado usando tecnologia de informação visita das universidades vistoria nas unidades básicas sobre a qualidade do atendimento mais de 30 mil equipes de saúde da família estão participando desse programa pode passar aqui eu acho que rapidamente só as imagens pode passar do programa de construção então construção de novas unidades básicas de saúde nós queremos mudar o padrão das unidades do SUS temos que apagar da imagem do SUS aquelas unidades acanhadas postos de saúde pequenos dar qualidade para os trabalhos profissionais e conforto para os pacientes pode passar no Amapá no Ceará pode passar realidades em todos os estados Espírito Santo Distrito Federal pode passar Maranhão Goiás Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Mato Grosso Pernambuco Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Roraima Rondônia pode passar Santa Catarina Rio Grande do Sul Estado de São Paulo Sergipe Tocantins aí imagens essas são imagens do sistema de monitoramento de obras hoje tudo repassado através do sistema informatizado de monitoramento das obras é por ali que nós acompanhamos tem que colocar foto tem vistoria tem auditoria depois e se não colocar no sistema de monitoramento o município não recebe o recurso repassado para reforma e construção da unidade pode passar acho que acabou que só para os senhores terem ideia de como é monitorado no sistema de informação a construção reforma e ampliação das unidades pode passar encerrando queridos deputados queridas deputadas só dizer que eu acho que fico muito feliz de ver essa casa mobilizada para esse debate representante da sociedade já citei aqui o presidente do conselho federal de medicina doutor Roberto Dávila as entidades que estão aqui presentes que eu acho chegou a hora do Brasil e essa casa tem um papel fundamental discutir fortemente os três eixos os três desafios que são fundamentais para darmos conta desse desafio que a constituição resolveu colocar para o nosso país que é o tema da gestão o tema do financiamento e o tema da oferta de profissionais sei que é um tema difícil sei que é um tema polêmico sei que talvez eu seja um dos únicos ministros da saúde que ter tido coragem de fazer esse debate quero continuar fazendo esse debate com os meus colegas médicos de forma respeitosa podemos divergir nas ideias podemos não ter as mesmas soluções para o mesmo problema mas não podemos cair no desrespeito agressividade qualquer tipo de acusação que não são verdadeiras com muito respeito agora estou disposto a enfrentar esse debate até o fim porque outros países que construíram sistemas nacionais públicos que nos inspiram hoje também enfrentaram e ao enfrentar esse debate conseguiram consolidar sistemas públicos que atendam cada vez mais as necessidades de saúde da população então esse debate nós estamos ainda desenhando esse programa desenhos finais essa comissão essa audiência pública vai nos ajudar inclusive a desenhar sugestões que os parlamentares tragam aqui tenho conversado isso com os senadores com os deputados outro dia me reuni com a bancada das mulheres deputada Benedito ouvi novas sugestões fiz questão de debater esse tema em outros momentos aqui também no senado estamos ouvindo as sugestões para que a gente possa ter um programa de atração de médicos estrangeiros do país interessa ao Brasil interessa a esse ministro da saúde trazer médicos bem informados qualificados para próximo da população do país que venham esses médicos não existe na parte do Ministério da Saúde nenhum preconceito em relação de onde vêm esses médicos sejam eles bem informados sejam eles bem informados poderão vir de qualquer país de qualquer país poderão vir médicos de qualquer país através da estratégia de validação do diploma de qualquer país qualquer país através da estratégia de validação do diploma e da estratégia de autorização especial específica nesse momento respeitando tratados internacionais que o Brasil é signatário nós temos como objetivo buscar médicos de países que tem mais médicos mil habitantes do que o Brasil é isso queridos presidentes estou à disposição dessa casa para dialogarmos um grande abraço aqui Padilha obrigado ministro Alexandre Padilha eu novamente informo que essa é uma reunião conjunta da comissão de construção e justiça e de cidadania com as comissões de educação a comissão de integração nacional desenvolvimento regional e da amazônia aqui com a presença do deputado Jerônimo Guerguin da comissão de relações exteriores e defesa nacional cujo presidente aqui na mesa o deputado Nelson Pelegrino e da comissão de seguridade social e família presidida pelo deputado doutor Rosinha nós temos aqui 42 senhoras e senhores deputados inscritos o tempo regimental eu vou portanto aqui eu acho que o bom senso nos impõe encerrar as inscrições nós não vamos mais receber inscrições para o debate porque visivelmente o número é extremamente grande da participação dos senhores e senhoras deputadas das cinco comissões o tempo regimental é de três minutos eu peço aqui ao plenário e ao orador que nos ajudem a controlar o tempo de três minutos a ideia inicial aqui ministro Padilha é que a cada a cada dez inscrições que vossa excelência aqui possa ouvir nós interrompemos para que vossa excelência possa prestar esclarecimento dar respostas e aí nós ficaríamos com os 42 divididos em quatro lotes aproximadamente poderia ser assim a o debate não não estabelece pró e contras é um debate que nós vamos fazer dentro do espírito democrático das reuniões que acontecem nas nossas comissões eu também peço aqui aos nossos queridos presidentes que estão aqui presidindo nos ajudando a presidir esta reunião de audiência pública para que possam também aqui intervir na medida eu apenas estou dirigindo os trabalhos porque sou aqui a pessoa que estou recebendo na maior comissão este evento mas quero dividir aqui partilhar com os demais presidentes das comissões muito bem senhor presidente pela ordem senhor presidente pois não eu não sei se eu estou equivocado mas me parece eu estou vendo aqui alguns deputados não sei se é com a apresentação que o ministro fez distribuída em cópia mas se não é o caso eu queria sugerir a vossa excelência que se fosse possível nós termos uma cópia da apresentação eu agradeço eu devo comunicar a vossa excelência tem razão deputado além disso já se encontra doutora Alexandra já está disponível no site para acesso dos senhores deputados no site das comissões e da câmara além disso nós vamos providenciar o material gráfico para todos os senhores deputados das cinco comissões bom vamos começar então primeiro inscrito com a palavra o excelente senhor senhor presidente pela ordem 42 inscritos por 3 minutos dá 120 minutos são 2 horas de perguntas e mais as respostas do ministro eu acho que essa reunião vai terminar além da conta eu perguntaria a vossa excelência se em vez de 3 minutos se as pessoas não poderiam sintetizar sua pergunta em 2 minutos tá eu acho que é razoável pode ser gentileza vamos ter paciência vamos ter paciência porque tem pessoas que estão aí um ano dois meses esperando uma fila assim que agora a gente tem humildade de ficar aqui esperando a gente mais vamos ter paciência pela ordem muito bem muito bem eu só poderia acolher deputado Maluf Paulo Maluf se houvesse um consenso não há um consenso eu vou aplicar o regimento sobre essa matéria eu não posso alguém tem outra questão de ordem nos ajudem aqui porque o tempo já é curto vamos lá então eu quero só fazer uma sugestão senhor presidente não se porventura sim se porventura o prazo aqui não for suficiente eu queria o compromisso do ministro que nós pudéssemos posteriormente encaminhar pra ele porque a gente sabe que no início aqueles que estão inscritos primeiro vão falar no final o prazo pode não permitir que todos falem então eu queria o compromisso de sua excelência de nós encaminharmos por escrito as perguntas e o senhor nos encaminhar as respostas posteriormente muito bem olha eu quero dizer os senhores deputados que o tema é realmente complexo nós vamos fazer o debate nós temos aqui ministro não sei o seu tempo mas o nosso regimentalmente é até o início da hora do dia as quatro horas da tarde não tem nenhum problema eu quero dizer pra vocês que o ministro Alexandre Padilha outro dia me levou até as três horas da manhã ele estava no programa do Jô era um bloco depois ficou mais um bloco depois ficou os três blocos pela ordem senhor presidente então eu acho que nós não vamos ter problema pela ordem está tendo uma sessão extraordinária a ordem do dia pode abrir a qualquer momento e a sessão pode cair aí sim então nós temos que sintetizar não há razão para a audiência pública ser encerrada poder virar votar e voltar muito bem presidente eu gostaria que vossa excelência encerrasse esses prolegomes dessa discussão e nós passássemos a ouvir com a palavra do deputado Henrique Fontana três minutos gravados obrigado presidente Bécio Lima demais presidentes nosso ministro da saúde Alexandre Padilha meus cumprimentos pela forma como vem conduzindo a política nacional de saúde no país com diálogo entre todos os entes federados uma política de estado como todos nós queremos vou direto ao ponto presidentes não se trata na minha opinião e nesse sentido participo desse debate nacionalmente de constituirmos um debate de caráter ideológico sobre uma necessidade que o povo brasileiro tem e o estado brasileiro tem nós precisamos ampliar o atendimento de saúde em regiões onde hoje esse atendimento não é possível eu como deputado federal frequento diversas cidades onde os prefeitos pedem indicações onde editais são publicados onde os editais não atraem profissionais que livremente podem ir ou não atender a um chamado para trabalhar por exemplo no município de Santa Vitória do Palmar no extremo sul do nosso país depois de dois editais publicados e com a impossibilidade de contratar médicos para atender dois postos de saúde o prefeito de Santa Vitória do Palmar Cláudio Pereira popularmente conhecido como Batata contratou dois médicos uruguaios que estão ali ao lado profissionais mais qualificados e que vieram atender e resolver os desafios de atender com qualidade a população evidente que como o ministro colocou e eu reforço a preocupação ministro esta contratação será temporária porque nós estamos trabalhando em medidas estruturais para que mais brasileiros que sonham em ser médicos como eu tive a oportunidade que o Brasil me deu cursando uma universidade federal mais brasileiros possam ser médicos nós mesmos estamos trabalhando junto a vossa excelência para que em Palmeiras das Missões no norte do estado onde há uma nova universidade federal onde está iniciando a construção de um grande hospital público regional para atender setenta e dois municípios estamos lutando para que ali seja constituída uma universidade uma faculdade de medicina para formar profissionais com este perfil interiorizado sempre o Brasil tentará contratar os médicos brasileiros e quando não for possível preencher estas vagas com os médicos brasileiros com critério com todo equilíbrio eu concluo presidente nós vamos contratar médicos de diferentes países que tenham o interesse de temporariamente temporariamente atender a necessidade de saúde da população nestes lugares de mais difícil acesso a minha última frase presidente imaginemos nós se o município do Rio de Janeiro tem que colocar propaganda em revistas de grande circulação nacional para preencher as vagas de médicos em unidades de saúde da família dentro de comunidades de mais difícil acesso o que dirá municípios extremamente interiorizados então nós temos que sem um debate ideológico apoiar uma medida de estado para resolver uma necessidade da população brasileira com a palavra o deputado Mandetta muito obrigado presidente ministro presidente das demais condições ministro presidente das demais condições nobres pares são três minutos em medicina quando a gente não sabe como proceder a gente vai para os princípios Hipócrates é o pai da medicina o primeiro princípio é que sem diagnóstico não há tratamento o segundo princípio chama-se não noceres não trate o seu doente de uma maneira mais nociva do que a condição que o trouxe até você então vamos imaginar um doente imaginário como le maladei imaginaire de mulher esse Brasil que tem um SUS e que passou aqui por algumas observações do ministro por slides mostrando o diagnóstico do ministério da saúde o diagnóstico aponta que falta médico taxativamente mas não entra na nuance da falta de médico citou aqui o deputado Henrique Fontana que o Rio de Janeiro está publicando atrativo para médicos o Rio de Janeiro é a cidade que tem a maior relação médico por habitante 5,6 se não me engano posso estar equivocado acho que o segundo é Brasília qual foi o sistema de saúde mais mal avaliado do país na avaliação de sistema de saúde qual foi a pior cidade do país Rio de Janeiro portanto não é foi avaliado há dois anos atrás e o Rio de Janeiro ficou na última colocação na avaliação que foi feita sobre a percepção de saúde outras nessa situação além continuando a questão do nosso doente imaginário do nosso Brasil nós temos esses números a Organização Mundial de Saúde fala que é um para mil nunca falou nós queremos que os Estados Unidos tem 2,4 nós criticamos historicamente que os Estados Unidos tem uma formação verticalizada a formação verticalizada ela exige mais médicos portanto lá e nós estamos falando aqui de médicos para a atenção básica nós estamos falando de países de primeiro mundo todos os que foram citados aqui se nós pegarmos qual o percentual de investimento deles em saúde talvez nós tenhamos algumas explicações do porquê eles atraem há um desejo das pessoas trabalharem nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos tem condição de trabalho tem equipamento tem respeito por esta profissão a questão de quais são as nossas estratégias até o momento todas elas são estratégias paliativas vamos abrir vagas para a residência porque nós queremos mais especialistas ao mesmo tempo nós queremos mais para a atenção básica e fazemos algumas prioritárias especialidades prioritárias uma lista delas não existe prioridade em saúde se faltar um UTI neonatal um pediatra ele era a prioridade daquele momento se faltar um ortopedista ele era a prioridade a prioridade o que faz é a condição do indivíduo que nos chega esta falta de percepção do diagnóstico também nos faz uma crítica da escola médica brasileira colocando que a escola médica brasileira escola médica brasileira forma mal eu poderia falar muito poderia que eu anotei só de erros de diagnóstico desse da fala do ministro eu anotei aproximadamente 10 pontos que eu acredito que são equivocados como o tempo é um fator que para o presidente da comissão é fundamental eu simplesmente encerro na fala do ministro que se reconheceu ao final como um ministro que teve coragem ministro na medicina quando a gente toma atitudes em base de diagnósticos duvidosos a coragem da gente em propor o tratamento pode levar a morte do doente eu espero que esse tratamento proposto nós não tenhamos que acompanhar tristemente o mau resultado da prática médica depois eu encaminho pessoalmente as perguntas que eventualmente eu achar que não ficaram contempladas na minha fala senhor presidente só na questão de educação o presidente do conselho federal de medicina está aqui está em pé só para que ele possa ser acomodado aqui por gentileza presidente doutor Roberto eu solicito eu solicito a vossa excelência que ajude a presidência da comissão para acomodá-la quem sabe inclusive você vendo no lugar porque está difícil eu volto eu volto a pedir aos senhores deputados para que ajudem aqui a direção dos trabalhos a ajudar no tempo ajudar no tempo com a palavra o deputado pastor Eurico senhor presidente gostaria de parabéns a vossa excelência pela condição nos trabalhos saudar o meu presidente da comissão de seguridade social doutor Rosinha saudar o nosso senhor ministro que honrosamente conosco aqui está como leigo na área mas como cidadão brasileiro faço algumas colocações o ministro falou sobre a revalidação do diploma e também da autorização especial específica minha pergunta é como serão esses cemitérios que não foi um outro detalhe quando se fala dessa revalidação eu gostaria de saber a questão da reciprocidade entre os países porque muito se fala dos médicos que vêm de lá para cá mas existem alguns que estudam brasileiros que vão fazer cursos medicina fora e aí o tratamento quando ele chega aqui é completamente diferenciado e essa é a grande pergunta que está na mente de algumas pessoas porque falamos necessidades há realmente necessidades mas muitos cursos são fora e quando chegam aqui tem muitas dificuldades por outro lado tratando de médicos que vêm de fora existem doenças que são típicas do Brasil como a leishmaniose tuberculose ranceníase esses médicos que alguns deles não tem experiência com essas doenças como eles atuarão aqui frente a essas situações e por fim se falou muito nessa questão da pobreza a preocupação é está se preocupando com os pobres agora os médicos viram só para os pobres quer dizer que os ricos tem um médico bom e aí de qualquer forma esse médico bom será um médico aí fica a interrogação entre os pobres será médico para qualquer tipo de gente e aí senhor presidente ministro é que houve muita muita propaganda sobre a questão de Cuba aí agora se trata e há já noticiado que com excelência eliminou a questão de Cuba eu fico perguntando é a reportagem que estão dizendo se é verdade ou se não e se for a preocupação fica agora essa parceria entre os países como fica só isso senhor presidente muito obrigado deputado Eurico a deputada Benedita da Silva próximo inscrito a palavra vossa excelência senhor presidente eu gostaria muito de poder cumprimentar o nosso ministro Alexandre Padilha por mais uma vez nessa casa mais uma vez nos atendendo sempre com muita disposição cumprimentar também o nosso presidente comissão de relações exteriores Nelson Pelegrino doutor Rosinha e dizer ao ministro perguntar ao senhor ministro qual é a sua indo direto qual é a opinião que ele tem a respeito dos estudantes após a graduação por que? fazemos isso porque vemos nesse nosso sistema uma questão de que esse país não tem um aproveitamento desse investimento que se faz ao estudante principalmente aquele na rede pública enquanto que nos outros países por exemplo Cuba que está sendo tão falado ele tem esse dever de depois de formado ele presta um serviço que é um serviço comunitário eu gostaria de falar porque a contribuição que nós podemos dar é uma contribuição que faço no positivo como vossa excelência aqui colocou que não irá discriminar nenhum país desde que eles estejam em condição de atender o diagnóstico brasileiro que na minha avaliação está faltando médico principalmente para atender as populações dos grotões que esse é um fator são fatores de migrações exatamente porque não há esse atendimento e muitas das vezes não se tem na rotina uma medicina preventiva e por conseguinte esses médicos no exterior eles passam com muita propriedade a especialidade nesses tipos de atendimento por exemplo nós vamos encontrar e aqui eu fiz uma anotação porque acho muito interessante Cuba tem uma medicina preventiva tem uma uma taxa bem baixa junto aos países do terceiro mundo na América Latina de mortalidade infantil ela tem 24 mil estudantes lá de 116 países ela tem a África ela tem Ásia tem Oceania inclusive Estados Unidos e temos 132 médicos cubanos que estão em 102 países pelo mundo afora isso é para que a gente não tenha nenhuma discriminação já que vossa excelência citou aqui Portugal que é meritório citou também médico da Espanha e é importante que a gente realmente não discrimine e que a gente possa chamar e principalmente a situação dos brasileiros que estudaram lá fora e que possam ser aproveitados também eu estou de olho ali faltam 11 segundos e eu já concluí obrigado deputado com a palavra deputado Isalci PSDB senhor ministro em primeiro lugar eu quero não poderia deixar de registrar que ontem na comissão de educação nós fizemos uma audiência pública com a presença de toda a representação médica inclusive dos estudantes várias universidades inclusive do Ceará Paraíba Brasília estiveram presente infelizmente não houve aqui a representação do Ministério da Educação Ministério da Saúde e também Ministério das Relações Exteriores não compareceram sequer mandaram representantes então o debate ficou prejudicado não podiam deixar de registrar isso aqui não vi a exposição mas acompanhei já uma exposição de Vossa Excelência assisti o programa do Jô tanto Vossa Excelência como ontem e eu gostaria de fazer aqui seu ministro algumas indagações serei muito objetivo e prático a questão da da implementação que eu sou dos médicos sem a devida habilitação na prova do Revalida contraria evidentemente a constituição e a legislação tudo é que a portaria da própria do próprio Ministério da Educação em conjunto com o Ministério da Saúde temos que encontrar aqui uma solução para resolver as questões de infraestrutura de insumos e de recursos humanos esse é o grande problema que devem já ter falado sobre isso a Presidenta Dilma na promessa de campanha ela disse que faria 500 UPAs 24 horas 8.600 unidades básicas de saúde de todo o país e universalizar o SUS garantindo mais recursos para o programa nós sabemos que os municípios e os estados 12, 15% você já sabe disso e a União é a receita líquida a crescita do PIB como o PIB ultimamente está sendo muito pequeno evidentemente que está crescendo a oneração dos estados e municípios e a União está ficando a aplicação está sendo menor tanto é que 2001 era 7,77 e passou para 6,68 em 2011 as perguntas que faço a Vossa Excelência como a União pode colaborar com mais recursos para o Pacto Federativo Brasileiro e melhorar a saúde pública como podemos melhorar o SUS garantindo mais recursos para o programa e ampliar o número de profissionais quantas UPAs foram construídas no governo Dilma quantas unidades básicas de saúde foram construídas também no governo Dilma a questão do Revalida aprovado pela Portaria 278 eu indago a Vossa Excelência Sr. Presidente eu sou o autor do requerimento se eu tenho um tempo a maior é normal? então para concluir rapidamente como seria então a fiscalização que tem a questão do como seria o amparo legal desses profissionais que estão vindo em princípio não submetidos a revalidação teoricamente é o que está sendo dito e aos conselhos regionais como seria então a fiscalização desse ato médico e falando em ato médico e fiscalização como seria a prescrição de uma receita médica quem seria responsável quem seria civil e criminalmente responsável por eventuais danos decorrentes dos atos desses médicos a questão da língua como se pensa em superar esse entrave da língua a questão do da reprovação do Revalida que está em torno de 90% essa formação generalista de médicos estrangeiros não poderia trazer risco à saúde pública brasileira tempo deputado em Cuba concluindo seu presidente concluindo a pergunta estou fazendo a pergunta Vossa Excelência é que tem um tempo eu sou obrigado a controlar o tempo de todos os senhores seu presidente se eu quer essa questão aqui seu presidente de saúde eu gostaria só de ressaltar concluindo esse é o mal dessa casa seu presidente essa casa ela é conduzida pelo executivo a gente não tem oportunidade nem de falar não pode falar seu presidente isso aqui tem que estar acima da questão partidária seu presidente você eu já poderia ter perguntado para concluir rapidamente eu gostaria de perguntar Vossa Excelência em Cuba eu vou aumentar o tempo de todos é uma casa de iguais então Vossa Excelência aqui tem o direito de todos os deputados Vossa Excelência não está contrariando o presidente da comissão de condição de justiça está contrariando o plenário poderia ter concluído minha pergunta seu presidente se eu pudesse só para concluir a pergunta por favor em Cuba como é feita a residência médica e em quantos anos qual a natureza do serviço que eles prestariam aqui esses agentes qual a diferença que teria dos agentes de saúde como seria a contratação quanto seria pagar esses médicos cubanos onde se forma eles teriam contas bancárias como é que seria esse pagamento é recurso do SUS tem outros aqui que eu vou encaminhar a Vossa Excelência mas só para não perder oportunidade eu fiz aqui na última vez que a Vossa Excelência esteve aqui um levantamento de uma questão seríssima a questão do HFA gostaria de pedir a Vossa Excelência que me desse atenção depois uma resposta com relação ao Hospital das Forças Armadas deputado Nazareno Fantelli com a palavra três minutos senhor presidente a democracia sim ela tem limites e a gente precisa atendê-las o artigo 3º da Constituição chama a atenção disso que a gente deve priorizar a redução das desigualdades sociais e regionais promover o bem de todos além de que a saúde é direito de todo e dever do Estado eu acho muito importante que o ministro com muita clareza e com muita didática tenha colocado propostas para a solução desses problemas eu não tenho nenhuma preocupação vamos dizer de que a condução dos que vem de fora para cá vai se dar dentro da nossa realidade como já vi algumas matérias eles tem que passar por uma imersão na realidade inicialmente quer por uma questão da adaptação às vezes da língua como do conhecimento da realidade antes de atuar imediatamente no serviço mas assim como a gente tem urgência eu que fui plantonista como ortopedista sete anos e urgência está em primeiro lugar principalmente se foi emergência é o caso aqui nós temos uma emergência nesse diagnóstico que não dá tempo esperar para se formar lá na frente enquanto muitos vão ficar sem o atendimento mínimo na atenção básica isso é importante nós temos que ter essa coragem de enfrentar isso e reconhecer que o nosso povo não pode precisar claro que tem que ser os setores mais carentes mas necessitar essa questão de justiça é constitucional que está aí agora sabe um dos temores que eu tenho é a judicialização do processo que assim como as nossas entidades médicas no passado por iniciativa de alguns secretários de saúde eu já fui secretário de saúde e sei o que é isso qualquer coisa que discorda de seu ponto de vista recorre ao judiciário e o judiciário é que hoje está mandando nesta casa não é executivo por isso que aqui nesta comissão nós temos lutado para aprovar as emendas para equilibrar os poderes que qualquer coisa um juiz monocraticamente derruba 130 milhões de votos que está aqui nós somos desmoralizados e obedecemos é hora dos poderes executivo e legislativo saber cumprir seu dever constitucional e direito à saúde é praticamente o direito à vida não pode esperar nós temos que ter a coragem de fazer isto na prática com a responsabilidade que temos mas não aceitar que preconceitos que estão consolidados na nossa categoria de médicos possa prejudicar a vida e a saúde do nosso povo era só isso senhor presidente cumprindo antes do tempo tempo de lida senhor presidente abra a vossa excelência como líder três minutos presidente das comissões senhor ministro de estado só alguns dados que eu gostaria de apresentar inicialmente antes de expor o raciocínio a presidente Dilma se propôs a construir 8.694 unidades básicas de saúde ela até agora só construiu 962 unidades básicas de saúde dos 2,2 bilhões 2,2 bilhões de reais ela até o momento só aplicou liberou 340 milhões na unidade de pronto atendimento em UPA ela se propôs exatamente a construir 500 UPA ao preço de 1 bilhão ela até o momento só construiu 47 unidades de pronto atendimento UPA exatamente com 18,8% daquilo que foi prometido no decorrer dos 4 anos então isso mostra o colapso do PAC nessa área da saúde segundo ponto senhor ministro que é importante que seja dito vossa excelência colocou aqui que as faculdades brasileiras ou na área da medicina elas não não formam médicos generalistas eu pergunto a vossa excelência como é possível um médico generalista hoje sobreviver recebendo o SUS uma consulta de 10 reais um qualquer procedimento médico valores aí de 180 reais 300 reais do procedimento de uma cirurgia ampla cirurgia de coluna com mil e poucos reais com todos os riscos então pergunto a vossa excelência como esse cidadão será estimulado a ficar exatamente nessa área quando a vossa excelência concentra a demanda de que seriam médicos de Portugal e da Espanha senhor ministro nós conhecemos a Europa eu duvido que um médico português e espanhol venha para ficar no interior do Brasil isso não existe eu vou dizer a ele olha em Goiás você vai para Mambaí ele disse não em Goiás eu vou para Goiânia porque um médico na Europa ele não vai custar 11 mil dólares como médico urbano ele tem aposentadoria garantia plano de saúde o salário ele é um médico que custa 90 mil reais tranquilamente em Portugal e na Espanha terceiro ponto senhor presidente que é importante que seja dito nós só vamos avançar na medicina generalista no país formar médicos generalistas ou médicos de família como queiram no momento em que nós tivemos a coragem de aprovar nessa casa uma emenda constitucional para criar exatamente plano de carreira médico de estado neste momento em que nós criamos a carreira de estado para médico que o médico não vai ficar subordinado à vontade do prefeito ou de alianças políticas do município que ele terá um valor eu tenho 5 minutos como líder o regimento me determina 5 minutos como líder finalizando se nós aprovarmos aqui uma emenda constitucional que crie o cargo está certo de estado para médico esse médico poderá ser deslocado para aquela cidade ser médico generalista ter um salário tipo auditor fiscal da receita federal terá todos ali o seu reconhecimento e graduação e terá uma aposentadoria digna aí nós teremos exatamente o médico generalista agora para nós levarmos o médico para o interior que só recebe do SUS fica na dependência da vontade do prefeito ou da tendência política do local não se especializa não se atualiza e não é remunerado não tem como nós fazermos esse milagre então ou nós vamos priorizar a carreira de estado no Brasil ou se não nós vamos conviver eternamente com essa situação um colega que me antecedeu colocou bem quer dizer que o Brasil das grandes cidades recebe o médico formado pós-graduado com todas as condições de residência médica o estadão que mora no interior do Brasil na zona rural esse aí vai receber um cubano que realmente não tem a menor condição de tratar esse cidadão dois pesos e duas medidas então agora realmente alma ou saúde tem valor ponderal quem mora na cidade médico especializado competente bem formado com revalida médico que está no interior esse aí realmente é jogado a Deus dará e seja lá o que Deus quiser e antes disso seu presidente me preocupa um fato a medicina não pode se transformar em escambo escambo o que nós estamos assistindo hoje é o governo brasileiro fazer concessões iniciar país da África em 900 milhões de dólares em quase 2 bilhões de reais para dar condições ao BNDES financiar empreiteiras o que nós vimos aqui em toda a mídia é que o ministro patriota disse olha para nós continuarmos as obras do porto de Mariel e também os aeroportos que vai custar em torno de 900 milhões de dólares em Cuba nós queremos que Cuba nos dê 6 mil médicos ao preço de 11 mil dólares por mês no decorrer de 3 anos aí seria exatamente concluído o minuto de paciente você vê aí nós estaremos tendo exatamente os 900 milhões de reais que as empreiteiras estão gastando lá em Cuba para construir aeroportos e também poder ampliar o porto de Mariel então isso não pode ser escambo eles nos mandam 6 mil médicos para poder contemplar a situação que as empreiteiras precisam para continuar trabalhando lá então é fundamental senhor ministro que não seja apenas uma autorização mas que seja sim um revalida para que a sociedade brasileira tenha garantia da qualidade do atendimento e pedir a vossa excelência o apoio a essa emenda constitucional que já está com a comissão instalada na casa e que nós achamos ser aí sim a saída para esse caos da medicina no interior do Brasil muito obrigado obrigado líder Ronaldo Caiado apenas devo dizer a vossa excelência que eu recebi aqui o tempo dos líderes o tempo de vossa excelência consta como 3 minutos eu quero aqui dizer a vossa excelência que o erro não foi da presidência com a palavra o deputado Marcos Pestano caro ministro senhoras deputadas senhoras deputadas essa é uma questão muito importante uma polêmica que tem que ser travada o déficit de médicos no sistema público de saúde brasileiro é real existe uma diferença entre a oferta potencial e a oferta efetiva e as distorções desse desencontro se devem a muitos fatores a falta a precarização das relações de trabalho a concentração regional e uma série de questões essa questão tem que ser eu concordo abordada sem nenhum viés corporativo nenhuma xenofobia nenhum viés ideológico para um lado ou para o outro e aí para bom entendedor pingue letra e sem um assodamento a solução de longo prazo e médio prazo é apostar na formação não só no quantitativo mas também na alocação dos institutos formadores nós temos uma experiência em Minas o senhor conhece a Unimontes que fez uma enorme diferença e hoje o norte de Minas tem uma situação diferenciada em relação a Bucuri e o Jequitinhonha que eram tão pobres quanto a formação na região fixa o profissional mas é preciso investir pesado na formação aumentar a oferta de profissionais investir na carreira nacional como foi dito aqui combater a precarização porque isso que afasta muitos médicos brasileiros de ir para o interior aperfeiçoar os incentivos para as regiões violentas nos grandes centros urbanos e para as regiões pobres há um paradoxo no Jequitinhonha as cidades mais ricas e maiores pagam 8 mil reais ao médico de família o Jequitinhonha paga 20 mil 25 mil as cidades mais pobres e que dependem de FPM que tem menor arrecadação per capita azeital revalida telemedicina outras soluções são soluções de médio e longo prazo agora queria abordar a questão conjuntural para esse déficit conjuntural os médicos espanhóis portugueses todos os médicos de qualidade são bem vindos eu acho que não tem que ter um sentimento xenófobo mas qual é a questão que o congresso tem levantado primeiro há que ter um mecanismo rigoroso de certificação não basta o aceite do país de origem eu acho é claro que o revalida já é uma regra rígida e que joga o profissional na regra de mercado então não resolve o problema conjuntural até aí vamos juntos então o que eu imagino para esse esforço para concluir uma proposta concreta esforço emergencial editais públicos por unidade da federação colocando claramente Goiás tantos profissionais tantos pretensão primária tantos ortopedistas tantos neurocirurgiões para tais cidades conduzindo claramente pela leitura do edital quais são as condições de trabalho prazo definido o contrato condições bem definidas de trabalho acesso dos brasileiros que naquelas condições querem e primazia então as vagas estão lá sem vagas pra Goiás se naquelas condições o médico brasileiro aceitar é ele que vai complementarmente iria o estrangeiro mas passando pela certificação em duas questões principalmente a certificação de qualidade profissional e aí teria que se construir pra se ter tranquilidade nesse processo um processo com o conselho federal de medicina com as universidades com os estados e municípios um critério rigoroso um mecanismo que adaptasse a experiência do revalida mas pra uma circunstância emergencial e a questão da proficiência na língua porque a relação médico-paciente é essencial botar um médico catalão no nordeste no interior do nordeste certamente a relação não vai fluir tranquilamente Obrigado Deputado Antônio Brito Primeiro queria saudar o senhor presidente senhores presidentes de comissões senhor ministro primeiro parabenizá-lo pela formação da sua exposição com referência ao debate do financiamento da gestão mas principalmente da questão dos profissionais de saúde médica quanto a questão da escassez de médico eu acho senhor ministro que ela não ocorre só na atenção básica ela ocorre também nos hospitais mas principalmente também nas santas casas de misericórdia nós temos aí o debate que o Pestana fez e os outros tantos os mecanismos que vossa excelência tem adotado no revalida na questão da autorização mas eu quero me ater especificamente a santas casas de misericórdia no Brasil em 51% são 51% dos atendimentos ao SUS nós temos 2 mil licenças das casas e presta atenção a esse dado dado inclusive pelo Ministério da Saúde em 900 municípios brasileiros principalmente no interior do Brasil em pequenas e médias cidades a santas casas é o único serviço de saúde pois bem senhor ministro as santas casas estão em 27 países e na transparência que vossa excelência colocou de médicos portanto por unidade nos principais países que as santas casas estão que é Portugal e Espanha 3,9 4 na Espanha e 3,9 Portugal é exatamente nas relações bilaterais das santas casas estive também com o ministro Paulo Macedo estive com o ministro Paulo Soares Mota Soares da solidariedade portuguesa estamos formando relações bilaterais entre as misericórdias brasileiras e portuguesas principalmente na questão do envelhecimento saudável estamos fazendo já esse intercâmbio entre o Brasil e Portugal e Espanha nessa relação não só de médicos com profissionais de saúde cuidados continuados e relações então eu queria sugerir a vossa excelência que incluísse nas estratégias do Ministério da Saúde não só essas questões da assistência médica mas também já tratar de entidades que já tem a relação bilaterais porque a origem das santas casas foi exatamente onde vossa excelência colocou com a experiência onde estão a grande parte dos médicos e não terá a questão da proficiência a necessidade da linguagem que nós estamos tratando de médicos portugueses que poderiam vir ao Brasil não só para a atenção básica senhor ministro mas principalmente para as misericórdias que estão no interior do país e nós nas misericórdias digo como presidente da confederação mundial das santas casas que representa portanto todas essas 27 que eu te falei eleito no ano passado em Portugal que nós queremos sim esse intercâmbio e se for por meio desse intercâmbio de médicos nós queremos sim nas misericórdias brasileiras o intercâmbio com as misericórdias portuguesas espanholas de todos os países então gostaria que fosse incluído nas estratégias do Ministério da Saúde as relações bilaterais das misericórdias mundiais nessa portanto intercâmbio de médicos profissionais de saúde esse é o registro ministro obrigado deputado Antônio Brito com a palavra deputado doutor Paulo César vou saudar rapidamente que o tempo é curto vou saudar o nosso colega médico ministro da saúde Alexandre Padilha saúdo a toda esta casa e saudando o nosso deputado Décio Lima eu também saúdo a mesa composta e dizer ao deputado que a questão tempo não é regimental mas foi de um um bom senso entre os colegas aqui presentes nessa manhã o ministro falou sobre gestão financiamento e ofertas profissionais esse tripé eu acho que a questão gestão nós não temos problemas o financiamento público do SUS nós temos uma comissão especial aqui na casa que está trabalhando nesse sentido e o grande problema aqui da discussão seria a oferta de profissionais e eu vejo com as medidas estruturantes do item 1 ao item 4 que foram ali abordados importantíssimos em relação aos médicos residentes e vejo senhor ministro o concurso médico acho que o concurso médico também é importante e que esse concurso conste nos seus artigos que serão para as áreas a qual foram destinados os profissionais para que não chegue lá após o concurso com um ano dois anos ou seis meses já arrume um padrinho político e peça transferência então que no concurso conste que ele vai fazer o concurso para aquela área e vai ficar trabalhando naquela região pelo tempo que está estipulado no concurso e que a carreira de estado que tem a comissão especial também aqui que nós fazemos parte que é a PEC do deputado Caiado que trata médico como carreira de estado que a gente possa também dar celeridade a essa comissão para que possamos ofertar mais profissionais para o interior do país aumentar o número de vagas das universidades já existentes não criar novas universidades mas aumentar no vestibular aumentar o número de vagas das universidades para que a gente possa também aumentar a oferta de profissionais estou de olho aqui no tempo um minuto a questão da remuneração também senhor ministro porque eu lembro na década de 80 quando nós tínhamos no PAN uma sala do PAN tinha um médico do município com salário de 800 reais na outra sala do lado tinha um médico do estado com 500 reais e na outra sala tínhamos um médico que antigamente falava do INPS com salário de 3 mil reais então ficava difícil numa mesma unidade de saúde você ter 3 profissionais com uma diferença salarial tão grande e essa questão que o deputado Antônio Brito falou da questão das internações 51% das internações hoje são as santas casas que são responsáveis pelos leitos então que as santas casas possam estar nesse contexto e eu acho que essa medida de trazer médicos estrangeiros para o país eu acho totalmente viável eu lembro na minha época de residência nós tínhamos equatorianos bolivianos diversos países que fizeram residência junto com a gente no Rio de Janeiro e eu acho que isso aí é uma medida sim eu acho que tem que ser aumentada a oferta de profissionais para o interior desse país lógico que nós vamos botar um cirurgião plástico para trabalhar lá na beira do Rio Amazonas isso aí é questão de bom senso logicamente que esses profissionais serão serão selecionados para o interior eu vou só usar os 14 segundos do Antônio Brito para concluir o 8 do Nazareno que sobrou 22 segundos senhor presidente que eu vou usar aqui dos dois que sobrou rapidamente e dizer que na Espanha só quem entende o catalão é quem mora na região da Catalunha em Barcelona nem os espanhóis de Barcelona entende o catalão então não vai ser aqui no Brasil que a gente vai pedir que se entenda catalão e fazer aqui um apelo ao nosso ministro Alexandre Padia para concluir senhor ministro há dois anos que nós estamos sem a campanha nacional contra a Ranceníase e pelo preconceito contra a Ranceníase então que o ministro da Saúde possa aí voltar com a campanha contra a Ranceníase que no Rio de Janeiro principalmente tem feito tem feito muito mal aos aos moradores do estado do Rio de Janeiro em geral principalmente nas áreas mais pobre mais carentes muito obrigado senhor presidente parabéns ao ministro pela exposição deputada Rosinha da ADFAL bom dia a todas bom dia a todos senhor ministro senhor presidente desta sessão eu já me sinto contemplada na fala dos que me antecederam mas eu gostaria mais uma vez gostaria mais uma vez de reforçar o que já foi dito principalmente nos profissionais brasileiros que são vão se formar lá fora e quando chegam ao Brasil para exercer a profissão passam até muitas vezes por constrangimentos nessa revalidação do diploma muitas vezes fazem mais testes que aqueles que são tem a sua formação aqui no Brasil então se a gente sabe da necessidade de ampliar o número de profissionais na área médica sabe dessa possibilidade tem a intenção de abrir que profissionais de outros países venham para cá então a gente precisa realmente achar uma forma de também valorizar esses profissionais que fazem a sua formação em outros países aqui vizinhos então só reforçando tudo que já foi dito aqui nos que me antecederam muito obrigada senhor ministro A deputada Rosinha da ADFAL ela encerra a lista dos dez primeiros oradores onze com o uso da palavra pelo líder Ronaldo Caiado eu comuniquei no início da nossa reunião que nós estamos interagindo através da internet pelo site www.edemocracia.leg.br e nós vamos antes de passar ao ministro Alexandre Padilha para suas considerações nesse bloco ao doutor Rosinha para trazer a interação produzida aqui pelos nossos internautas depois vossa excelência usa a palavra ministro foi afirmado que em 2011 foram criados quase 19 mil empregos formais porém apenas 13 mil médicos se formaram aí o Fábio faz a seguinte pergunta mas qual o valor médio do salário nesses empregos criados e a outra pergunta se Portugal importa médicos como vai exportar para o Brasil uma segunda uma outra pergunta Pablo Cirino por que não se cria plano de carreira para os médicos isso sim seria uma medida coerente e iria atrair médicos muitos médicos para o interior sou estudante de medicina na Universidade Federal do Pará Rodrigo Franco pergunta por que o ministério não cria carreira de estado para médicos e faz concurso para eles Agnaldo Júnior pergunta ministro se a Inglaterra tem 35% de médicos estrangeiros e os Estados Unidos tem 25% quantos desses médicos estrangeiros não enfrentaram um processo de revalidação rigorosíssimo para garantir assistência à saúde profissionais bem formados e o Flávio pergunta o ministério da saúde apresentou proposta a presidente Dilma para que o nível federal participe do financiamento de carreiras de saúde no SUS essas são as perguntas que também já passo por esquerda ministro Alexandre Padilha muito obrigado senhor presidente obrigado a todos os deputados deputadas sobretudo aos meus deputados colegas médicos funcionais de saúde agradecer também as perguntas dos jovens estudantes que vieram via internet primeiro eu tenho muita segurança e firmeza no diagnóstico que nós apresentamos aqui que não é um diagnóstico feito pelo ministério da saúde ou pelo ministro da saúde como eu disse bem nós fizemos no meu discurso de posse apontei que o Brasil tinha que enfrentar esse tema nos primeiros 100 dias nós fizemos um seminário internacional do qual participou não só representantes das instituições de formação das escolas médicas Associação Brasileira de Educação Médica Associação Brasileira de Saúde Coletiva participaram todas as entidades médicas inclusive com presença nas mesas e participaram por convite representantes internacionais como eu disse aqui e esse seminário em março de 2011 fez o diagnóstico e lógico que nós detalhamos esse diagnóstico naquele momento fez um diagnóstico sindrômico como nós dizemos na área médica na semiologia a partir dos sinais sintomas das informações que tínhamos e pudemos nesse período detalhar profundamente esse diagnóstico com mais informações temos outras informações hoje superidade do mercado de trabalho médico então tenho muita firmeza nesse diagnóstico primeiro pela qualidade dele e segundo porque ele foi construído ouvindo as entidades ouvindo as universidades e esse diagnóstico ele aponta e é isso que foi a minha apresentação e isso tem sido apontado no Ministério da Saúde desde o começo nesse debate que nós temos que adotar um conjunto de estratégias diferentes variadas para um país tão diverso como o nosso nenhuma é excludente da outra meu grande enfrentamento é a gente concordar que nós precisamos investir em infraestrutura e estamos investindo em infraestrutura concordarmos que nós temos que ampliar vagas de medicina concordarmos que nós temos que ampliar a formação de residência a gente percebeu aqui que nem todos concordam com isso esse é um debate que existe estou convencido de que o Brasil precisa ampliar vagas de medicina com qualidade ampliar a formação de residência com qualidade fechar as escolas que formam mal os médicos estou convencido disso precisamos ter mecanismos cada vez maiores de distribuição que dê estímulo para que o médico brasileiro vá para a área pública vá para a atenção básica vá para as áreas mais carentes já aplicamos algum desses estímulos como falei do Provab que já é o maior programa que leva a maior quantidade de médicos para a periferia das grandes cidades para o interior como o novo Fies como outras ações concordamos que é importante termos como uma das estratégias uma das estratégias carreiras de base regional de base local e carreiras federais porque é assim que é nas outras carreiras de estado o judiciário não tem uma carreira única o Ministério Público não tem uma carreira única então esse debate nós enfrentamos porque muitos só defendiam que a única forma era a carreira de estado nacional todos exceto política externa exceto forças armadas todas elas tem carreiras nacionais e carreiras regionais e de base local todas porque esse país é muito diverso nós sabemos as experiências não bem sucedidas de carreiras nacionais para buscar atrair profissionais para áreas de determinadas regiões onde 3, 4, 5, 6 meses depois do concurso os profissionais buscam retornar para as áreas centrais então é importante ter várias formas variadas de carreira a carreira do judiciário que garante um juiz para cada 100 mil habitantes nós temos hoje no Brasil um juiz para cada 100 mil habitantes ela é insuficiente para ofertarmos médicos para a quantidade que nós precisamos para o nosso país nós não queremos ter um médico para cada 100 mil habitantes não queremos ter médicos só nas cidades que tem foro judiciário só nas cidades que tem espaço judiciário nós queremos ter médicos nos pequenos municípios do interior cada vez mais próximos queremos eu, deputado Damião ter médicos não só na parede mas no interior naqueles lugares que não tem delegado que não tem juiz que não tem promotor que não tem nem padre deputado Luiz Couto mas tem que ter médicos mas tem que ter médicos alguns tem Santa Casa outros nem Santa Casa tem tem que ter médicos então essa é a realidade que nós precisamos dar conta do nosso país se quisermos cumprir o objetivo que essa casa construiu para o nosso país é singular no mundo de ter um sistema público universal gratuito para toda a nossa população então o diagnóstico ele é muito claro e eu tenho muita firmeza em dizer que faltam médicos no Brasil e não estou comparando com os países do primeiro mundo estou comparando com a Argentina perdemos para a Argentina o Messi perdemos o Papa né Luiz Couto e perdemos em número de médicos por mil habitantes estou comparando com a Argentina aqui do lado que tem 3.2 médicos por mil habitantes estou comparando com o México que tem 2 médicos por mil habitantes você pega a média das Américas o Brasil está abaixo da média das Américas em relação ao número de médicos por mil habitantes você pega os países emergentes não estou comparando só com a Europa com os Estados Unidos países emergentes esse é o dado da Organização Mundial de Saúde há 3 semanas atrás o Brasil está abaixo em número de médicos não habitantes em relação aos países emergentes então faltam médicos no Brasil faltam médicos faltam especialidades que nós mudamos muito o padrão da nossa população e aí tem prioridade sim o deputado Mandeira não está mais aqui mas foi secretário municipal de saúde sabe que saúde você tem que dar conta das prioridades da população presidente ministro tanto que desculpa Mandeira ah está aqui tanto que o senhor citou especialidades que faltam hoje e que estão listadas entre as prioridades para expandir o TN neonatal no país o maior desafio não é equipamento não é leito temos várias experiências o padre José Linhares sabe da Santa Casa de Sobral está com equipamento leito toda estrutura o nosso deputado era secretário estadual de saúde na época a dificuldade é ter médico neonatologista nós precisamos formar mais especialidades o senhor citou pediatra que também tem especialidades sanitárias ortopedistas como o senhor citou então e esse é um debate fundamental no Brasil historicamente a ampliação de vagas de especialistas não foi pautada pelas prioridades necessidades de saúde da população isso tem que mudar isso tem que mudar porque a residência é paga pelo estado é feita num hospital que é do estado é um hospital do SUS ou é totalmente estatal ou é credenciado ao SUS totalmente financiado o acesso é pelo estado como que você não pode decidir se você tem que abrir mais vagas de dermatologia ou mais vagas de pediatria na ESPAN como eu disse aqui 50% das vagas são de médico de família amplia mais pediatria amplia mais anestesiologia daquilo que nós precisamos nós precisamos formar anestesiologista no país formamos 600 anestesiologistas por ano no país quem foi prefeito quem foi prefeito aqui deputado que é com o município sabe da dificuldade de fixar anestesiologista deputado Marrone que foi prefeito sabe da dificuldade de lidar às vezes com cooperativas que foram estabelecidas e que ficam negociando permanentemente com o mercado os deputados que acompanham Santa Ascara sabem disso o pescando foi secretário estadual de saúde de Minas Gerais sabe disso então eu tenho muita firmeza no diagnóstico que eu estava pintando então muita firmeza também em dizer que nós temos estratégias diferentes talvez a grande polêmica talvez a grande divergência que eu tenho e tenho debatido isso com muito respeito com os meus colegas médicos é querer contrapor uma estratégia a outra nosso país é muito diverso ele é muito diferente por isso que o país precisa de estratégias diferentes para realidades absolutamente diferentes é isso que nós estamos construindo e nós estamos apontando desde a infraestrutura do esforço para ampliar o financiamento quero agradecer essa casa como já disse aqui de ter criado essa comissão para debater financiamento como dos dois eixos termos mais médicos mais especialistas e distribuir melhor os médicos que nós temos a grande prioridade nossa como eu disse dialogando com o que vários deputados falaram aqui de propostas que eu recolhi bem várias propostas em primeiro lugar é investir no médico brasileiro nós queremos dar mais oportunidades para o jovem brasileiro que quer cumprir o sonho de abraçar essa profissão extremamente digna como a medicina que eu tenho a felicidade o prazer e a honra de exercê-la de buscar me informar para isso e buscar exercê-la como também dar cada vez mais oportunidade para o jovem filho do trabalhador para o jovem filho da área rural expandir cada vez as vagas de medicina nessas áreas ampliar cada vez mais o acesso eu disse aqui quando eu a minha turma quando eu entrei na faculdade de medicina da Unicamp em Campinas dos 90 alunos só dois eram negros eu estava comentando aqui com o deputado Benedita com o deputado Damião nós precisamos ampliar cada vez mais dentro da escola médica oportunidades para que a sociedade brasileira possa fazer medicina como também ampliar as oportunidades para fazer especialidade hoje nós vamos formar de 15 mil a 16 mil médicos por ano e só 9 a 10 mil vagas de residência ou seja para fazer especialidade ampliar cada vez mais a oportunidade de especialidades o PROVAB foi uma oportunidade criada para os médicos brasileiros que queiram ir para essa área para essa região adotamos no PROVAB as mesmas regras as mesmas condições que queremos oferecer para um programa de atração de médicos estrangeiros o mesmo valor da bolsa a mesma supervisão da universidade acompanhamento de especialista dá um título de especialização para quem vai para o PROVAB e com uma vantagem para o médico brasileiro que tem o diploma aqui no Brasil que é além disso ganhar pontos para a prova de residência para a prova de especialista não à toa 4 mil médicos brasileiros optaram por isso o que mostra que quando a gente dá oportunidade o médico brasileiro quer ir então nós queremos e vamos continuar ampliando com as oportunidades oferecer as mesmas condições agora o PROVAB mostrou os prefeitos pediram 13 mil abriram 13 mil vagas com unidades básicas montadas consultórios montados 4 mil brasileiros aceitaram tem um intervalo de 9 mil nós precisamos ver como que nós preenchemos e eu não vou ficar de braços cruzados esperando formar mais médicos no Brasil mais especialistas os estados aprovarem carreira o congresso nacional aprovar a proposta de carreira emenda constitucional aguardar esse tempo todo para suprir a demanda de médicos para a população brasileira que vive nas cidades que precisam de médicos ou nos bairros nas grandes cidades que precisam de médicos como outros países fazem nós vamos atrás de todas as alternativas possíveis para trazer médicos com qualidade para atender o povo brasileiro o povo brasileiro não pode esperar não se faz saúde sem médico é muito importante as medidas estruturantes dá oportunidade mas o povo que está lá esperando não pode esperar para ter a possibilidade de médico foi dito aqui que talvez nenhum médico que atue hoje na Europa queira vir para o Brasil vou contar uma história pessoal minha eu depois que me formei fiz residência médica em doenças infecciosas no departamento de medicina da USP já tinha concluído a residência fiz dois anos obrigatórios depois se podia fazer mais um ano opcional no final do terceiro ano teve um concurso médico de assistente da USP e eu passei nesse concurso antes mesmo de terminar a residência poderia ser médico de assistente direto naquele concurso naquele momento a gente estava construindo uma experiência do núcleo da USP no interior do Pará na região amazônica e eu teria que fazer uma opção que era assumir o cargo de médico assistente do departamento de medicina da USP e ficar fixado na carreira acadêmica dentro da USP ou e coordenar esse núcleo da USP que nós estávamos montando no interior do Pará os meus colegas meus professores os profissionais que trabalhavam junto comigo falavam a mesma coisa duvido doutor Alexandre Padilha que você vá trocar o cargo de médico assistente da USP para ir desbravar o interior do Pará a região amazônica buscar levar médicos assistência à saúde levamos médicos estrangeiros para lá médicos brasileiros que queriam ter aquela experiência estudantes nacionais e internacionais muita gente falava duvidava também e eu mostrei que eu tinha disposição e queria ir para a região amazônica no país para Santa Ana do Pará tenho muita alegria de ter ficado durante 6, 7 anos nesse projeto levamos médicos estrangeiros em registro provisório nesse período lá e que depois fizeram validação do seu diploma levamos médicos brasileiros que quiseram ter experiência ali eu vi que para algumas regiões você vai ter como o mundo inteiro tem períodos transitórios porque as vezes a pessoa quer ficar 2, 3, 4 anos servir salvar vidas naquele momento depois que ir para outro lugar então você tem que ter estratégias transitórias para isso assim como eu quebrei a dúvida que as pessoas tinham e troquei um cargo garantido de médico assistente da USP para ir para o interior do Pará eu acredito que muitos médicos brasileiros muitos médicos que estão hoje na Europa alguns inclusive desempregados outros médicos das Américas também vão querer vir para o Brasil porque eu acredito muito na sensibilidade e na vontade de médicos experientes ou jovens médicos que querem exercer aquilo que dignifica a profissão que é estar cuidando das pessoas que mais precisam eu acredito nisso e que nós temos que dar mais oportunidades muita gente quando a gente criou o provável falavam ah o médico não vai querer 4 mil aceitaram e certamente no próximo ano outros vão querer aceitar acredito que nós vamos trazer muitos médicos de outros países que queiram exercer por um período transitório alguns dois, três anos outros vão querer ficar no país então podem emprestar o reavaleiro desde o começo ou tem outras estratégias se é verdade que os Estados Unidos para alguns são um país maravilhoso eu acho que é um país bastante interessante mesmo o Brasil também é um país maravilhoso interessante que cada vez mais quer dar oportunidade para profissionais brasileiros ou de outros países virem aqui para o nosso país nós vamos ter todo o cuidado em relação à língua todo o cuidado porque ela é fundamental na relação médico-paciente aliás o nosso esforço do provável é que o estudante de medicina formado no país também conheça cada vez mais a realidade do nosso povo possa conversar com ele se comunicar que não esteja entre o médico e o paciente um equipamento o tempo todo no meio entre os dois que a conversa seja direta olho a olho que não tenha vergonha e saiba examinar um paciente conversar que entenda o que fala a palavra do nosso povo em qualquer lugar do país a experiência do provável é isso quando eu levei médicos para o interior do Pará muitos médicos brasileiros não entendiam sequer uma palavra do que um ribeirinho falava do que um caboclo falava aprenderam isso na experiência eu trabalhei em áreas indígenas nunca soube nunca aprendi nenhuma língua de população indígena aprendi algumas palavras isso não foi um obstáculo para eu salvar vidas eu entrei uma vez na aldeia indígena na aldeia isolada do povo Zoé um dos poucos povos isolados que se mantém até hoje que tinham mais da metade da sua aldeia dizimada por uma entrada de pneumonia e de gripe eu entrei lá pela USP nós organizamos um projeto estamos até lá até hoje atuando lá nenhum médico que atua lá aprendeu a língua Zoé e nem por isso nós não salvamos vidas e mais vidas e não construímos forma de se comunicar de tratar e de lidar os médicos sem fronteira ganharam o prêmio Nobel da Paz médicos sem fronteira ganharam o prêmio Nobel da Paz foram reconhecidos no mundo inteiro e nem por isso falam todas as línguas das comunidades que eles salvaram vidas e do qual eles cuidaram por que eu estou falando isso? que é mais fácil e mais rápido treinar um médico falar português do que formar um médico durante 6, 7, 8 anos então a língua é fundamental para a eficiência como nós vamos fazer um cuidado fundamental para a comunicação mas não pode ser esse obstáculo como alguns tentam construir como um obstáculo intransponível é mais fácil treinar alguém falar português e entender o que o caboclo fala o que a população brasileira fala é mais rápido do que 6, 7, 8, 9 anos da formação de um médico então nós temos que adotar com muita responsabilidade mas isso não é um obstáculo não pode ser um obstáculo intransponível como o tempo da infraestrutura é muito importante por isso nós estamos investindo depois posso passar os dados detalhados até por escrito para as perguntas que vieram sobre quantas obras estão acontecendo o que está acontecendo já mostramos aqui passando os dados detalhados em relação a isso o tema da infraestrutura é muito importante mas também não pode ser um obstáculo intransponível porque se fosse se fosse nós não tínhamos criado nenhuma equipe de saúde da família nesse país quando foi criado o programa de saúde da família do país a estrutura da atenção básica era 10 vezes 15 vezes pior do que nós temos hoje tínhamos menos unidades de base de saúde menos estrutura menos exames não existia telesaúde na época não existia tecnologia de informação e esse país assumiu o compromisso de levar profissionais equipe multiprofissional agentes comunitários de saúde para salvar vidas mesmo onde não tinha estrutura ideal então a falta de estrutura não pode ser também um obstáculo intransponível para que a gente possa salvar vidas de pessoas que estão nos esperando como também experiências já foram ditas aqui relatos foram ditos de hospitais Santas Casas Hospital do Câncer de Barretos mostra que a estrutura hospitais que tem estrutura tem qualidade tem equipamentos tem formação tem qualidade de vida na cidade também estão tendo dificuldades de atrair profissionais médicos no nosso país e por fim falar sobre o tema de Portugal que foi uma pergunta que o colega fez aqui como eu disse eu tive na segunda-feira com o Ministro da Saúde de Portugal já tínhamos feito várias missões reuniões sobre isso estamos acompanhando há muito tempo eles tem quatro médicos por mil habitantes quatro médicos por mil habitantes e mesmo assim estão querendo formar ou ter mais médicos e tem programas de atração de médicos estrangeiros tem cubanos tem costarriquenhos hondurens já tiveram colombianos em Portugal nas áreas rurais aonde pelo mercado aquecido o médico português não prioriza para estar presente lá inclusive tem formas específicas diferentes de atração desse médico um contrato com o Ministério a forma do contrato a forma de avaliação para a entrada desse médico é diferente não passa a forma de reconhecimento do diploma é diferente do processo de validação do diploma num projeto específico para atuar nessas áreas o que só mostra um país que tem o dobro de médicos por mil habitantes do que o nosso precisa atrair médicos estrangeiros e não é um tabu em Portugal atrair médicos estrangeiros o que só mostra que não pode ser um tabu no nosso país nós não podemos abrir mão de ter entre as outras estratégias ter uma política de atração de médicos estrangeiros que queiram vir para o Brasil e acredito que vários irão querer nós estamos ouvindo isso conversando com isso dando oportunidade para estar mais próximo e ajudar a salvar vidas aqui no povo brasileiro Muito bem o tempo do Ministro como os senhores e as senhoras perceberam a mesa não controlou Nós passamos agora ao próximo bloco de inscritos lembrando aqueles que não estão aqui que nós estamos sendo acompanhados pela internet também e podendo ser interagido com esta audiência Eu concedo a palavra ao deputado Eduardo Barbosa A palavra à vossa excelência Obrigado, presidente Bom, senhor ministro Meus cumprimentos também uma grande oportunidade nós podemos estar discutindo uma proposta do Ministério da Saúde que no nosso entendimento é uma proposta que precisa ser realmente encarada em função de lacunas e vazios assistenciais que nós temos no país No entanto senhor ministro Eu gostaria de ser um pouco mais objetivo Eu acho que não existe nenhum questionamento sobre o Revalida Eu acho que existe um consenso que o Revalida é aceito por todos os agentes políticos e eu acredito que inclusive pela sociedade como um todo mesmo tendo alguns apontamentos no sentido de evoluir esse processo eu acho que isso ninguém questiona No entanto o questionamento é da autorização especial e na colocação do ministro o senhor colocou claramente que existirão não só critérios com relação com a universidade para acompanhamento dessa autorização especial no entanto não fica claro para nós ou não ficou claro para mim qual que é a proposta da autorização especial é simplesmente abrir uma porta de entrada e esta demanda chegando ela vai ser acolhida pelo ministério mas como que é esse processo de seleção de acompanhamento porque eu acho que é isto que tem que ser debatido e discutido aqui nesse problema não é mais estarmos discutindo se deve vir ou se não deve vir a proposta de vinda qual é a proposta real de vinda o que vai ser feito com esse médico que chega aqui inclusive considerando o que foi colocado aqui a questão da língua a questão da cultura a questão das especificidades que nós temos de atenção às pessoas a atenção primária nesse país gigantesco tem características específicas regionais e também a nossa ideia não é trabalhar a questão pontual ou paliativa porque a atenção básica no meu entendimento ela tem que criar vínculos entre o médico e a população isso inclusive é o primeiro passo para o sucesso dela e uma coisa paliativa e transitória era o nosso entendimento só adia um problema por isso que nós comungamos também que o processo de criarmos uma carreira de estado para o sistema único de saúde é fundamental e eu não acho que a carreira de estado do SUS ela tem que ser pontual cada estado pensando a sua maneira ela exigiria uma proposição articulada coordenada estou concluindo senhor presidente pelo próprio ministério inclusive com aporte de recurso porque segurar um médico ela necessita também não só do plano de carreira mas de aporte de recursos para os entes perederados para estruturar e outra questão também ministro que me incomoda fica aparecendo para a sociedade para todos nós que colocando o médico na ponta se resolveu o problema de saúde e eu acho que isso também nós criamos uma ilusão porque não é bem assim sem falar de estrutura sem falar de condições de trabalho sem falar de gestão municipal de saúde e assim por diante não é colocar médicos em lugares adequados que o problema está coroado e resolvido e eu acho que essa é a imagem que está ficando para todos então era isso Obrigado com a palavra o deputado João Ananias cumprimentando ministro Padilha eu não vou repetir as preocupações que já foram postas aqui o tema é tão complexo que mostra só a presença de tantos deputados de debate com o ministro de estado aqui mostra o grau de complexidade mas eu queria colocar uma questão ministro eu fui gestor estadual e fui gestor municipal fui prefeito também da cidade pequenininha nós temos a maior estratégia que o Brasil já teve do ponto de vista de acesso à saúde que é a estratégia de saúde da família conjuntamente com agentes comunicados de saúde e nós temos pouca atração é uma estratégia que atrai pouco atrai pouco o médico para ir para lá e atrai pouco o médico para se formar nessa área em saúde comunitária enquanto o Canadá tem 52% dos médicos formados nessa área nós no Brasil é muito pouco então é uma questão que eu acho que a gente precisa responder essa pergunta por quê? e aí eu acho que todas essas medidas que estão colocadas a partir do próprio financiamento ministro e aí é o nosso velho mantra aqui quer dizer hoje o ministério da saúde tem propostas muito boas tem uma equipe muito boa não estou rasgando seda na sua presença agora lhe faltam os meios necessários para o desafio imenso de garantir saúde num país continental como o nosso o financiamento é absolutamente pequeno se é pequeno no ministério da saúde imagina nos municípios encarregados de ficarem com a estratégia mais importante do sistema de saúde que é a saúde da família portanto está faltando isso e aí entra por exemplo se quer ver uma coisa o provável se a gente pudesse deixar de abater o provável do incentivo dos municípios era mais um médico que podia ser contratado lá na ponta infelizmente por falta desse financiamento acaba descontando do município se quer ver uma coisa ministro que é uma sugestão concreta porque que a residência todas as residências esses profissionais já não são contratados a prova de residência também uma prova de admissão para o serviço público acho que tem experiência dessa em Minas eu acho que a gente tem que juntar tudo isso e a gente sabe estimular garantir a presença dos profissionais médicos de preferência claro de preferência os médicos brasileiros lá na ponta lá na atenção básica sei que tem dificuldades sei que tem vazios assistenciais mas é fundamental que a gente percorra isso aqui a carreira de estado que a vossa excelência colocou poderia começar com a carreira de estado da atenção básica a carreira de estado da atenção básica e aí serviria de experiência terminando deputado dessa serviria de experiência para outras especialidades outras áreas de atenção portanto eu deixo minhas preocupações sabe e acho que nós vamos chegar a um consenso essa eu acho que nós temos que ver essa questão do revalida em que é que pode se modificar alguma coisa portanto que não gerasse nenhuma divisão que não pode ser ideológica seria péssimo que fosse ideológica e muito menos uma divisão de interesses eu acho que dá para juntar todo mundo e a gente buscar resolver esse problema da atenção primária principalmente que é o mais grave problema ao meu ver da saúde do sistema único de saúde obrigado com a palavra o deputado Lelo Coimbra saúdo a todos os deputados e deputadas presentes ao ministro em particular Padilha que não sei se frequentou tanto os outros estados do Brasil quanto o Espírito Santo mas frequentou bastante lá ministro nós estamos diante de um debate que não é novo mas que tem uma roupagem nova trazer esse tema da interiorização como um programa de Estado com propostas objetivas é criar um ambiente de debate da mais oportuna magnitude e de grande oportunidade para todos nós então a primeira coisa que eu queria solicitar do ministro o ministro informou que os estudos e as informações começaram em torno de 2011 nos primeiros 100 dias de posse esta reunião que ocorre aqui nesse momento ela é considero essa reunião a primeira reunião oficial para tratar deste assunto houve uma da comissão de relações exteriores com previdência iniciativa da câmara fruto das informações de imprensa houve uma ontem na educação e é a primeira vez que a autoridade de estado chega aqui e diz o que eu estou propondo é assim o que eu estou querendo é isso e eu vou oferecer esse procedimento para vocês então o primeiro compromisso que eu queria pedir a vossa excelência é que essa iniciativa venha para essa casa mesmo que sob regime de urgência na forma de projeto de lei então essa é a primeira questão que eu queria colocar porque nós vamos ter um grande e importante debate a segunda coisa que eu acho importante ministro nós temos três campos de debate o primeiro da infraestrutura das condições de trabalho é importante conhecer o que foi acumulado no ministério o que foi acumulado de informação e quais as estratégias em torno desse ponto o segundo ponto se refere ao debate há médicos em excesso ou falta médicos no Brasil nós até o momento em que o ministério vem com a proposta neste formato e com a afirmativa de conceitos de que faltam médicos no Brasil nós convivemos com um debate inverso nós temos um projeto do Arlindo Guinaglia pronto para pauta no plenário aprovado pela Seguridade, Educação e CTC proibindo abertura de escolas médicas estou falando do Arlindo não porque seja filhado ao PT ou líder do governo porque ele expressava naquele momento expressa o debate acumulado em torno desse tema que é o debate que não sobra médico que falta médico então é a primeira vez que nós temos esse debate trazido de forma inversa e ele precisa ser discutido ele merece ser discutido porque esse debate é muito importante nós temos 180 escolas médicas no Brasil para 190 milhões de habitantes temos 131 escolas para 300 milhões de habitantes nos Estados Unidos e 150 escolas para 1 bi de 300 habitantes na China então só para concluir o segundo debate envolve a questão de como colocar médico de fora no Brasil e eu assim eu acho que venham de onde vierem os médicos são bem vindos como outros profissionais porque ficar no interior é difícil o Padil acabou de dizer que se quer o médico se quer o padre fica em uma cidadezinha pequena se o padre não fica quem vai ficar ele que está lá com a presença permanente de Deus então a questão é a forma de trazer profissionais de fora do país para dentro ela está regulada em 6 iniciativas de lei são 3 de lei uma de decreto uma de resolução e por fim a portaria interministerial é preciso que a gente isso não foi acumulado à toa é preciso que a gente enfrente o debate da forma de trazê-los na forma de revalidar o diploma na forma de colocá-lo como profissionais dentro do sistema de atenção à saúde sob a regulação das entidades que tem essa função a partir desse acumulado como é que a gente faz isso eu fiz um projeto eu coordenei um projeto do acordo do Brasil-Cuba tem dois anos de acumulado isso vem muito o tema do revalido desse formato eu acho que esse é um debate profundo que é exemplo da questão dos médicos maior grande quantidade ou pequena quantidade merece um aprofundamento intenso além de conhecer profundamente a proposição da estrutura e da oferta de serviços que o Ministério nos apresentará palavra do deputado Toninho Pinheiro senhor ministro toda autoridade e qualquer autoridade ela vem de Deus então ela merece respeito isso é muito importante e o senhor mais ainda como médico que a Bíblia fala nós temos que ser diferente como médico o senhor merece muito mais respeito ainda por todos nós porque nós dependemos da nossa vida e o senhor vai ajudar a salvar a nossa vida eu tenho todo respeito pelo senhor tenho todo respeito pela presidenta Dilma tenha votado e ajudado a presidenta Dilma a fazer um bom governo todos nós queremos que a presidenta Dilma faça um grande governo se ela tem um bom governo é bom para o Brasil eu acredito nela mas quero fazer algumas colocações muito sérias primeiro falta de dinheiro na saúde é o grande problema e o senhor não falou nisso outra coisa o Tribunal de Contas da União ele divulgou que o governo federal nos últimos anos desprezou a saúde das pessoas ele diminuiu o investimento na saúde das pessoas respeitosamente eu faço uma pergunta para o senhor ministro o senhor tem medo da presidenta Dilma? o senhor tem medo dela? é o ponto por quê? veja bem aqui em 21 setores em 21 setores eu apoio a presidenta a respeito muito mas eu sei que perfeito no mundo é só Deus para ter o defeito hoje que o governo federal desprezou a saúde agora eu falo isso por quê? o Tribunal de Contas da União na alocação de recursos federais em 21 setores no Brasil a saúde está em 10,7 lugar e o senhor não falou nada o senhor não gritou para pedir mais dinheiro para a saúde eu sei que o senhor é competente olha o Adib já tem naquela época ele pulou fora não tinha dinheiro na saúde e hoje o senhor tem projeto eu vejo que o senhor tem boa vontade o senhor é um ser humano maravilhoso mas o senhor tem coragem de dizer para a presidenta da União que a saúde em 21 setores não pode ficar no 17 lugar isso é uma vergonha isso é falta de a gente correr atrás dos princípios cristãos isso é um pecado grave eu sei que eu sou pecador eu sei que eu sou defeituoso agora eu sou tremente a Deus eu sou tremente a Deus eu tenho que procurar procurar diminuir a minha dita quando ele era impagável infelizável mas eu tenho que tentar diminui-la e outra coisa que eu falo muito sério aqui agora para todos os nossos parlamentares tem algum deputado que está com o salário atrasado não tem todo mundo tem dia e nós e nós temos que utilizar a política para melhorar a vida das pessoas e hoje nós estamos aqui todos nós políticos infelizmente estamos enganando a população fazendo a população de trouxa por quê? veja bem há quantos anos que aqui nesse congresso nós estamos falando na questão séria de 10% da saúde do governo federal hoje as pessoas do Brasil que não ganham dinheiro são pobres e estão assinando na lista de um milhão e meio de assinaturas para colocar mais dinheiro na saúde eu faço uma pergunta agora respeitosa ministro eu estou falando de coração eu tenho muito respeito pelo senhor mas veja bem tem algum defeito no ministério da saúde porque olha aqui o que adianta a gente pedir 10% na saúde mais 10% na saúde hoje se hoje se hoje o ministério da saúde num crédito disponível de 93 bilhões de reais ele deixou não sei porquê escrapulindo 9 bilhões foi embora e ainda mais do pouco que sobrou ele tinha 93 bilhões 9 bilhões não foi empenhado e desses 80 e poucos empenhados desses 80 e poucos bilhões 8,3 bilhões de reais foram empenhados e não foram processados então conclusão do pouco dinheiro que tem este ano de 2012 o tribunal de contas falou para todos nós que o ministério deixou escrapulir 17 bilhões da saúde do povo brasileiro então essas questões são questões sérias que devem ser colocadas porque aqui eu sou quase analfabeto mas aqui nós temos deputados e cada um tem um sonho cada um tem um sonho e tem um compromisso que a maioria esmangadora dos deputados federais aqui eu afirmo que eu fui a vida inteira prefeita são pessoas responsáveis honestas que era o melhor e todo deputado aqui tem um sonho e um compromisso de utilizar a política para a vida das pessoas agora nós não temos condições olha o tempo ele falou vou concluir eu vou concluir vou concluir agora eu vou concluir eu vou concluir eu peço respeitosa que eu vou concluir que eu passei um trauma muito difícil semana passada que eu nunca pusei para falar mal de ninguém para maltratar ninguém eu fui agredido na câmara lá eu peço licença eu estou aqui lutando para arrumar dinheiro para fazer um bom governo e se o deputado está enganando o povo ele responda por si não pode envolver outros deputados que não tem por favor por favor conclua deputado eu vou concluir o senhor foi médico dos indígenas o senhor deu o senhor um avião sem gasolina o senhor não vai lá eu sei que o senhor é um bom professor da saúde nós queremos aqui juntar todos os esforços colocar mais dinheiro na saúde agora o senhor tem que nos ajudar a brigar também falar para a população do Brasil que é respeitosa a presidenta Dilma tem que colocar mais dinheiro na saúde desculpa as minhas palavras se eu expresso errado mas eu não falei de maldade não falei do fundo do coração me perdoa se eu falei alguma coisa também eu peço perdão eu peço perdão eu peço desculpa mas eu falei de maldade é o seguinte a questão é é meio ruim para nós ficarmos controlando mas está ali para controlar e o desrespeito não é a presidência o desrespeito é os demais colegas que estão inscritos com a palavra o deputado Alceu Moreira senhor ministro quero só que desconte o meu tempo porque depois eu quero falar com ele está bem obrigado ministro nós sabemos perfeitamente e é sabido que um estado onde a segurança não funciona a saúde não funciona e a educação não funciona ele precisa ter um ponto de derrogação ele serve para que? então nós obrigatoriamente temos que pegar a questão orçamentária porque o orçamento é um discurso expresso em números e nós temos que dizer o que nós queremos o cidadão dono de uma fábula de automóvel dá um gemido tem desconto no IPI para ele fazer o que bem entende milhares morrem nos corredores dos hospitais não tem solução não tem solução nunca eu quero lhe dizer que em relação ao ministério eu mesmo como deputado tenho recurso encaminhado quando eu não estava aqui em 2009 se eu levasse os documentos que já levei para conversar com o pessoal do ministério certamente eu ficava escondido atrás da pilha até hoje eu não recebo nada lá é uma burocracia infernal interminável então como é que eu respondo lá para o hospital onde eu pedi um recurso que não chegou o dinheiro as pessoas estão morrendo como é que eu respondo eu tirei fotografia eu disse que ia alguém me deu a palavra que ia ser pago no mês seguinte não foi pago não é pago nunca eu conversei com o senhor lá na nossa bancada vai ser pago não, não foi nada absoluto vence toda a certidão e eu mando tudo de novo e não paga tá tem uma coisa que indigna a gente porque se não tem recurso mas está no orçamento tinha recurso por que não paga não paga nunca isso então a gente fica no descrédito com relação a isso em relação aos médicos eu custo a fui prefeito estive em Cuba instalei 6 equipes médicos de família no município com 32 mil habitantes a menor mortalidade infantil do estado todas as doenças preventivas possíveis sendo feitas tratando saúde não doença que as pessoas confundem aqui a maioria quer discutir doença falando em saúde né nós trabalhamos isso eu não posso em forma nenhuma dizer que o cidadão que veio de onde veio não eu só acho que precisa nivelar isto né a precarização na ânsia de resolver esse problema pode nos resolver de maneira equivocada né é botar o mecânico para fazer pão não resolve realmente não resolve tá então eu concordo perfeitamente nisso a outra questão é uma proposta porque se nós estamos na ânsia de que os filhos dos pobres dos negros das pessoas que estão marginalizadas que não pode fazer medicina hoje eu tenho amigos que tem o filho em cursinho já no sexto ano ele pode pagar o cursinho não tem nenhum problema já vou concluir tá mas o filho do pobre não tem o cursinho porque será que não é possível financiar e já no financiamento colocar no contrato de compromisso que essas pessoas exercitar tantos anos de início de carreira em algum lugar do país financia-se para que ele possa se formar em medicina mas já com o contrato que a prestação de serviço vai acontecer com um salário que seja digno para ele sobreviver mas prestando serviço em tal localidade assim ou assado tá tem uma proposta que deixa porque tenho certeza que milhares de pessoas iam ter acesso ao curso de medicina com um compromisso tipo interior para a localidade tal ela já sabe disso vai prestar os seus primeiros 4, 5 anos de trabalho lá e isso resolveria grande parte do nosso problema a última questão e para concluir é a questão de gestão eu estou falando como usuário não sou médico mas eu custo imaginar como é que um politraumatizado chega num pronto-socorro em um hospital de alta resolução faz o atendimento complicadíssimo salva a vida e aí depois fica fazendo curativo ocupando um leito daquele hospital de alta referência por 30 dias por que ele não sai dali deixa aquele leito para outro a ser atendido bota no hospital da fora porque ele pode perfeitamente só fazer curativo e ele fica em hospital pulgo 30, 40 dias fazendo curativo e um todo quebrado no corredor do hospital morrendo porque não tem vaga isso é uma questão de gestão e eu queria deixar essa proposta obrigado deputado 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 jonata de jesus senhor presidente senhoras e senhores deputados ministro a qual eu tenho um carinho uma admiração muito grande já tive a oportunidade de dizer pro senhor que eu sou estudante de medicina e estou concluindo o curso graças a deus agora dia dia 3 de julho eu pego meu diploma mas a minha pergunta aqui ministro para o senhor é o seguinte o fábio fez uma pergunta o estudante que fez via internet ele fez uma pergunta de vossa excelência como é que portugal vai ceder os médicos se ela também importa primeira pergunta uma das suas frases foi quando se dá oportunidade ao médico brasileiro ele quer ir verdade quando se dá oportunidade mas oportunidade de levar pra ele também a capacidade de atender bem a população de dar a ele a dignidade de ser bem atendido também pela saúde pública não adianta eu estar no interior lá lá no interior do meu estado em Roraima e não ter uma máquina de ultrassom não ter uma máquina de eletrocardiograma e eu pergunto a vossa excelência dos dois milhões que cada parlamentar teve que colocar pra saúde quantos por cento já foram liberados porque no meu estado eu coloquei os dois milhões pra fazer a reforma de um hospital que ficou alagado por causa das chuvas que deu hoje essa emenda está com cláusula suspensiva por causa de burocracias entre o ministério e a caixa econômica a dificuldade que nós temos hoje em ajudar a organizar a saúde pública no nosso país é o que leva ao caos que nós estamos vendo dentro dos hospitais a minha vontade ministro não é ver um médico residente porque ele já é médico formado sendo tratado de forma diferenciada recebendo aqui em Brasília porque paga uma bolsa de dois mil e seiscentos reais e nos outros estados mil e novecentos a dois mil e cem reais qual a discriminação com esse médico porque se nós formos hoje dentro dos hospitais públicos do nosso país nós vamos ver que são esses médicos residentes que estão tocando nossos hospitais graças a Deus com a ajuda dos nossos tutores dos nossos estados que fazem um brilhante trabalho mas são eles que estão dando suporte que muitas vezes a falta de médico não dá são esses médicos que estão lá quando o senhor fala no desconto do FIES que hoje eles já estão ganhando esse desconto do FIES o senhor falou na sua apresentação eu acho louvável mas eu acho mais interessante fazer com que todos esses alunos das instituições públicas ou privadas após ir para a residência vá também para o interior prestar o atendimento já ganhando a sua valorização como médico porque hoje eu tenho que sair daqui e ir para o meu plantão para o meu estou concluindo presidente sair daqui para o meu plantão como acadêmico sair de lá e ir para um cursinho como se fosse um pré-vertibular um médio curso um médio céu da vida se preparar para uma prova de residência porque nós não temos hoje as vagas que superam a necessidade e essa é a grande realidade do nosso país ministro com a palavra a deputada Rosane Ferreira três minutos muito muito rapidamente primeiramente senhor ministro assim que cheguei a esta casa me somei a outros deputados e deputadas e brigamos muito pela aprovação da emenda 29 hoje eu faço parte da comissão especial que vai discutir uma carreira de estado para médicos hoje eu faço parte com muito orgulho da comissão especial que discute o financiamento da saúde ou seja eu também sou membro da comissão da seguridade social ou seja meu mandato é todo voltado para a saúde não poderia ser diferente como trabalhadora da saúde que sou sou enfermeira de formação 25 anos de atuação na área de saúde pública como esposa de médico mãe de um médico em formação meu filho já está no quarto ano de medicina como deputado que me antecedeu como deputado Jonathan eu quero só deixar um depoimento eu acredito profundamente ministro Alexandre Padilha no seu comprometimento no seu comprometimento eu quero finalizar dizendo isso por acreditar profundamente no seu comprometimento eu não tenho nenhuma pergunta para fazer para o senhor nesse momento porque já tive a oportunidade de fazê-lo em outras duas vezes debatendo esse mesmo assunto estou devidamente esclarecida e acredito no seu comprometimento e nós temos que desatar esse nó juntamente com o financiamento da saúde juntamente com uma carreira de cargos para médicos nós vamos desatar esse nó muito obrigado e contem com o meu mandato obrigado próximo deputado Paulo Maluf antes quero apenas comunicar aos senhores e senhoras deputadas que o painel está aberto lá quem quiser dar a presença eu inclusive eu fiz agora com a palavra do deputado Paulo Maluf senhores senhores senhor ministro eu quero cumprimentar o senhor ministro pela belíssima exposição confesso com a experiência que tive como governador e prefeito eu vejo que vossa excelência realmente foi uma escolha muito acertada pela presidenta Dilma vossa excelência sabe que eu tive secretário de saúde de ponta professor Adib Jateni professor Gilbaro Raia professor Raul Coutaite e posso lhe dar algumas sugestões por exemplo vossa excelência que conhece São Paulo sabe das dificuldades de ter médico no Vale do Ribeira o hospital de Paricora Sul estava fechado registro que a quantidade de 40 mil habitantes tinha dois médicos é Canareia não tinha médico e Guape não tinha médico pois bem como é que solucionamos isso e lhe dou como sugestão pagamos dupla jornada quem fosse trabalhar naquele lugar pobre de São Paulo ganhava o dobro hoje não faltam médicos da mesma maneira na cidade de São Paulo muitos médicos não queriam ir para zonas de conflito de insegurança e nós tivemos que resolver o problema pagando 50% a mais quer dizer numa cidade onde não se assalta somente dentistas mas se assalta e se queima vossa excelência sabe qual é a dificuldade de um médico trabalhar na periferia pois bem eu resolvi o problema da zona leste do hospital Valdemiro de Paula e por isso eu quero dizer que não há falta de médicos por exemplo em São Paulo o que há é uma injusta distribuição de salário pagando-se bem tem médico outra coisa que vossa excelência me tranquilizou que esse seu processo não é para importar médico cubano eu não tenho preconceito contra ninguém mas eu acho que o Hugo Chaves morreu porque trocou a tecnologia pela ideologia foi se tratar em Cuba e não aceitou os conselhos do Lula foi bem quero dizer que eu tenho graças a Deus o orgulho de ver que o Lula está vivo e que a Dilma está viva e que eu estou vivo porque também tive câncer porque eu me tratei num hospital sírio-libanês com médicos de ponta como tem outros hospitais o Alberto Einstein a Santa Casa o hospital São José Novo que vossa excelência inaugurou não é isso? o hospital Otávio Frias de Oliveira o hospital a Seca Amargo os perretos então eu ponho suspeita os médicos de Cuba porque se alguém quer fazer um test drive num Buick 1950 num Cadillac 1960 ou qualquer carro de meados do século passado não precisa ir para o museu de Detroit não vai para a Havana quer dizer um país pobre que não tem condição de comprar nenhum laboratório não vai poder mandar aqui médicos de qualidade eu acho que seria uma enrolação trazer médicos de Cuba agora se vossa excelência nos tranquiliza que poderão vir de qualquer país que sejam bem-vindos muito obrigado obrigado pelo tempo também deputado o senhor foi britânico nesta rodada nós temos ainda o deputado Eleus Paiva Eleus Paiva senhor presidente senhor presidente senhor presidente pela ordem senhor presidente quero fazer uma sugestão vossa excelência como a vossa excelência pode perceber o plenário se esvaziou praticamente então eu queria sugerir que fosse direto até o último ganharíamos tempo e com certeza vários que o senhor vai chamar não é que estão vários que o senhor chamou não estão presentes então isso vai acontecer com essas colocações eu queria só aqui a que essência do plenário para depois passar a palavra para a deputada Amara Gabrini que ela está inscrita e ela está aqui em número 49 presidente me permite eu acho que nós deveríamos abrir mão a deputada Amara para falar primeiro se os companheiros eu concordo eu concordo eu gostaria de falar ainda neste bloco mas gostaria teve uma falta eu gostaria que nesta falta a deputada Amara a deputada Amara fingir aqui hoje da palavra eu gostaria que depois a sua excelência com a palavra então com a palavra a deputada Amara Gabrini senhor presidente eu não entendi ficou aprovado que vai ser direto então vai ser direto bom senhor presidente muito obrigada pela gentileza e a todos os deputados queria cumprimentar o nosso ministro eu queria fazer uma pergunta ministro Padilha porque a gente está falando de abrir as portas do nosso país vou esperar o deputado Maluf pode ir deputada Amara abrir as portas do nosso país para médicos de outros países que a gente mal sabe a qualificação a gente não sabe a formação direito e eu faço aqui uma pergunta não existe uma incongruência em pensar que por exemplo a gente tem em vários países estudos de pesquisa científica estudos em fase 1 e fase 2 que não conseguem chegar no nosso país na fase 3 então assim pesquisas com células tronco pesquisas de outras vertentes e que beneficiariam não só pontualmente mas de forma estratégica os pacientes brasileiros que tem doenças degenerativas como esclerose lateral amiotrófica como doenças raras que o senhor sabe que a gente tem mais de 2 mil tipos de doenças raras e uma política pública muito pequena trabalhando nessas áreas não seria o caso de abrir as portas do nosso país também para esse tipo de tecnologia para trazer desenvolvimento científico para o nosso país e a gente tem por exemplo em vários países da Europa e nos Estados Unidos pacientes que são beneficiados inclusive com drogas com uso com passivo de drogas novas e que infelizmente os pacientes brasileiros ficam à margem e eu estou falando de doenças que certeiramente levam à morte e que com uma participação num protocolo de pesquisa desse poderia postergar ou muitas vezes a gente vê acontecendo em outros países evitar então será que não seria a hora também do Brasil ter uma congruência maior de atitude e abrir as portas para a pesquisa científica de qualidade para a gente participar disso com pesquisadores fora do Brasil médicos extremamente qualificados que trabalham nessas áreas e poder desenvolver pesquisa científica aqui no nosso país Obrigado agora sim com a palavra do deputado Eleus eu sou de origem açoriana eu tenho vossa excelência que foi nosso presidente da associação médica brasileira com a palavra vossa excelência obrigado obrigado presidente primeiro cumprimentar ministro Padilha tentar ser extremamente direto queria repudiar como o ministro também falou no início algum viés que tem dado partidariamente como tentando resolver uma demanda partidária como eleitoral todos nós sabemos da pretensão eleitoral de vossa excelência no estado de São Paulo e eu repudio estamos tentando ver um projeto desse linkado a uma pretensão eleitoral de vossa excelência eu não acredito que seja mas queria falar que o que eu me assusto senhor ministro é que técnicos do senhor fizeram um diagnóstico ao meu ver precário e vossa excelência embarcou nesse diagnóstico vossa excelência mostra muito bem quando aponta que nós temos concentração excessiva de médicos em algumas regiões nas capitais e nas grandes cidades e não existe política para que isso acabe vossa excelência em vez de se direcionar para isso com uma política de recurso adequada de recurso humano adequado vossa excelência foca trazer médicos do exterior sem checar a competência e a qualificação desse médico porque isso é o pré-requisito o pré-requisito vamos fazer provisoriamente para não checar isso ao meu ver é um risco muito grande que vossa excelência faz como ministro vejo também que quando vossa excelência fala falta médico no Brasil na verdade falta médico no Brasil no setor privado no público porque no privado não falta nós temos uma grande falta no setor público e vou colocar mais para vossa excelência entendeu a sensação que todos nós temos é que ao termos profissionais no mínimo não vou falar que não são qualificados mas que não são bem avaliados em alguns setores e principalmente nas periferias e nas zonas mais pobres vossa excelência direciona para termos dois xus nós vamos ter um xus de qualidade um xus de qualidade no mínimo questionável porque essas pessoas não foram avaliadas eu faço para vossa excelência duas perguntas a primeira é um desafio que eu faço para vossa excelência deputado Marcos Pestana colocou isso eu assumo o desafio junto com a corporação médica abre editais abre editais públicos nos estados coloque a deficiência que eu ajudo junto com as nossas entidades a resolver o seu problema junto com uma carreira de estado que eu espero que vossa excelência assuma até o que você está tramitando na carga vou colocar para vossa excelência nós resolvemos esse problema até o final da gestão de uma e queria colocar para o senhor que eu vejo que o problema de gestão é tão sério e eu estou recebendo torpedos aqui eu queria colocar dois para ver como que eu acho que vossa excelência desconhece a infraestrutura que nós temos na área de saúde nós temos uma falando deleuzes a UBS de Calcaia município de Ceará que o ministro acaba de citar eu sou do Projave vim para cá está sem água há três meses e não funciona então o problema também não é só nós temos um outro aqui uma médica também uma médica vira eu falo o seguinte olha me diga eu acreditei trazer médico de última hora e eu vim para cá agora eu não tenho nem material nem máquina nem remédio nem exames ministro o diagnóstico é de gestão ministro o diagnóstico é de política de recurso humano nós não devemos cometer esse equívoco é a sugestão que eu faço para vossa excelência e me coloco à disposição obrigado com a palavra o deputado Geraldo Rezende ministro ao vir aqui ao vir para a câmara hoje peguei o jornal de Brasília estava lá estampado morte anunciada um cidadão com recém-nato durante 15 dias esperou uma vaga de UTI com um aliminar na mão na capital federal ou seja e aonde vossa excelência aponta ali que é uma das maiores concentrações de profissionais médicos do país ou seja aquilo que alguns deputados já levantaram a falsa premissa ou seja uma ilusão de se colocar hoje que vai resolver a questão de saúde com mais médicos vossa excelência conhece já esteve lá conosco Dourados a segunda cidade do estado do Mato Grosso do Sul hoje tem curso de medicina e eu estava conversando aqui ao meu lado com o padre Linhares Sobral Ceará na minha época não tinha nenhuma faculdade de medicina hoje tem três cursos de medicina nós temos as mesmas dificuldades ou seja cidades macro-regiões do estado cidades que tem todas as condições de se dos médicos se aportarem ou seja tem uma grande quantidade de colegas médicos mas todos eles a grande maioria na iniciativa privada ou seja saindo do serviço público a todo dia tem colegas que ligam estou saindo hoje do posto tal da unidade tal porque não tem hoje garantia de ter o medicamento de ter o exame de receber o salário no final do mês e acima de tudo pelas péssimas condições de trabalho e pelas péssimas condições salariais médico recebendo e isto eu sou eu passei em primeiro lugar no concurso há 20 anos atrás estou afastado mas se eu voltar a exercer a profissão hoje como médico eu vou ganhar 2.500 reais 2.500 reais que é o médico do estado do Mato Grosso do Sul é um estado rico imagina o Ceará e ele está dizendo que é 1.800 o Ceará mas que se faz um concurso pelo médico de saúde da família e aparece poucos porque sabe muito bem que vão ser enganados por prefeitos que as vezes apontam mas as vezes não apontam a necessidade de ter médico mas não apontam que esse médico vai ficar 3 ou 6 meses e no quarto mês ou no sétimo mês o salário dele vai começar a faltar ou seja vai começar a atrasar então eu acho que nós precisamos de sim de discutir essa questão da falta de médicos no país mas discutir sobre a premissa com a premissa de que precisamos dar condições para esses médicos a única a única a única a única via que eu entendo é a gente poder acelerar o processo de discussão da carreira de médico do estado ou seja por que o juiz vai para o interior por que o promotor público vai para o interior por que o defensor público vai para o interior porque a grande maioria deles tem um salário decente tem uma garantia de que no final do mês não vai atrasar e acima de tudo só para terminar seu presidente e acima de tudo tem um plano de carreiras que efetivamente vai lhe dar a garantia de que com 10 com 20 com 30 anos ele vai se aposentar com um salário decente para poder dar o sustento a sua família por isso é que eu gostaria e eu não vi até agora vossa excelência se manifestar sobre a carreira de médico do estado e gostaria também para finalizar ver como que vai ser os critérios porque se acaso vossa excelência colocar os critérios aí a maioria dos médicos brasileiros que as vezes não estão indo para o interior com os critérios elencados aí eu tenho certeza que muitos deles podem rever sua posição e poder realmente preencher essas lacunas na assistência médica no interior do país deputado Marcos Rogério senhor presidente senhoras e senhores deputados senhor ministro Padilha aqui em cumprimento pela iniciativa de vir a essa casa e sobretudo pela visão do ministério do governo com uma preocupação e mais do que isso um reconhecimento de nossas deficiências no enfrentamento da questão da saúde mas sobretudo pela ação no sentido de buscar sanar um déficit o déficit médico no Brasil especialmente nos municípios do interior do país diante disso penso que nós temos duas constatações primeiro o Brasil precisa de médico tem paciente de mais e médico de menos segundo que não é possível não é simplesmente contratar é preciso selecionar quem tem as habilidades necessárias e título de graduação válido sem expor a insegurança ao ser humano à vida humana eu acho que essas duas constatações são importantes a questão é por que médicos estrangeiros por que médicos cubanos por que médicos portugueses por que médicos espanhóis por que médicos estrangeiros por que não médicos brasileiros por que não os nossos irmãos brasileiros formados no exterior não estamos diante de uma ação discriminatória o que diferencia um médico estrangeiro formado de um brasileiro formado no exterior aliás se tem uma diferença e ela é importante mencionada por vossa excelência agora há pouco é a língua é o idioma o nacional fala a língua do paciente e isso faz muita diferença especialmente no interior do Brasil onde os pacientes são pessoas simples e o idioma é requisito indispensável especialmente no aspecto da segurança do paciente na palavra do médico não acho justo nem honesto senhor ministro senhoras e senhores virarmos as costas para tantos brasileiros que buscaram formação no exterior e facilitarmos para o não nacional se o curso é o mesmo se a formação é a mesma no mínimo teríamos que garantir as mesmas condições de acesso para esses brasileiros temos sim e aí destaco que aperfeiçoarmos o processo de revalidação de diplomas do Brasil que é o processo de aferição e aí destaco sublinho isso aqui que deve ser um instrumento de aferição de conhecimento e não um instrumento de controle de mercado e digo mais formados no Brasil concluo senhor presidente formados no Brasil também devem fazer a prova aliás nós temos três bens jurídicos que consideram os mais importantes a vida a liberdade e o patrimônio a liberdade e o patrimônio para a sua defesa o advogado é indispensável tem que fazer exame de órgão e a vida que é o bem mais importante então do mesmo modo que tem que se submeter a exame o formado no exterior devemos fazê-lo com o nacional também porque a vida é o bem maior senhor presidente finalizo reiterando o questionamento o que diferencia um médico estrangeiro formado de um brasileiro formado no exterior acho que podemos fazer um processo de seleção e aproveitar milhares de brasileiros formados no Brasil e no exterior para atender essa demanda que é uma demanda nacional cumprimento vossa excelência pela iniciativa e a visão do governo de enxergar um Brasil que muitos não querem enxergar obrigado deputado Roberto de Lucena ausente deputado Peroni três minutos coragem de determinar polêmico de falta de médico ou não no Brasil o senhor está bem argumentando muito bem e afiado perguntas eu quero que o senhor fale mais sobre os médicos cubanos dois que o senhor desenvolva mais sobre a questão da autorização especial três o senhor fala sempre rapidamente sobre financiamento e eu entendo e eu entendo todos aqueles países têm médicos três, quatro vezes mais que o Brasil porque é só olhar o que eles gastam né senhor ministro argentina que está quebrando gasta quase o dobro colômbia mais alemanha quase dez vezes mais o canadá quase dez vezes mais a dinamática doze vezes mais Espanha oito vezes mais França dez vezes Portugal pobre Portugal foi pedir dinheiro para Dilma agora lá gasta quatro vezes mais o ano passado a área econômica desonerou 54 bilhões de reais e nós continuamos o pibinho este ano 72 bilhões de desoneração continua o pibinho estagna a inflação uma dificuldade enorme que a Dilma está sofrendo o ano que vem disse o Marcos Oland secretário econômico da fazenda haverá 91 bilhões de dozenos de desoneração o senhor pediu há dois anos atrás dramaticamente que precisava mais 45 bilhões passa pelo financiamento eu acho que pode vir médico tem que abrir tem que avaliá-los mas que venham médicos mas avaliá-los e vão partir para essa experiência não sou contra mas a questão é o financiamento colegas é financiamento é financiamento não é atitude do meu governo do meu governo PT e PMDB que lá está Dilma e Michel não é atitude em relação à saúde fica a equipe do ministro brilhante equipe esforçada esforçada corajosa mas sofrendo no financiamento e sofre a prefeitura e sofre os estados então passa pelo financiamento gestão precisa melhorar sim mas médicos sim mas fundamentalmente é o financiamento e a questão de carreira de carreira vamos enfrentar sim isso isso é uma isso essa é uma das alternativas mas é a principal se convencem disso colegas e a empresa também é o financiamento e o governo federal não tem como atitude o financiamento e sim enfrentar a questão macroeconômica que está errando mas em cima muito 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 da omissão em relação ao orçamento do ministério da saúde a crise é financiamento muito obrigado deputado Rogério Carvalho senhor presidente senhor presidente aqui da da audiência por favor gostaria de dar da atenção aqui do senhor presidente do ministro Padilha eu sou estudante da Paraíba e vim aqui representando todos os estudantes eu sei que não está no regimento que qualquer outra pessoa participe a não ser que seja deputado mas eu gostaria de expressar aqui o que nós temos trazido que inclusive eu não posso esse espaço é reservado aqui os senhores deputados lamentavelmente querido amigo pode interagir com a internet com a palavra o deputado Rogério Carvalho senhor presidente eu queria inicialmente cumprimentar os presidentes das comissões em nome do deputado Décio Lima cumprimentar o ministro Padilha quero antes de tudo dizer ministro que pela primeira vez o governo federal assumiu discutir este problema eu fui secretário municipal de saúde de 2001 a 2006 e nós recuperamos 100% da rede de atenção primária porque tinha o argumento de que a falta de infraestrutura era o que dificultava ter médico para trabalhar recuperamos 100% da rede de atenção primária equipamos tudo o que precisava ser feito nós fizemos saímos de 33 medicamentos para 144 medicamentos na farmácia básica resolvemos essas questões básicas aí depois o discurso era que nós tínhamos profissionais precarizados realizamos concurso e fizemos uma carreira que permitia o médico juntar dois vínculos no município e formar uma renda naquele mesmo local fizemos isso também e qual foi o resultado fizemos o concurso e não preenchemos as vagas na capital de Sergipe que é a cidade de Aracaju então naquele momento eu era secretário participava do Conselho Nacional de Secretários Municipais e coloquei essa questão como uma questão que precisava de uma solução do governo federal e não houve debate nem discussão sobre este assunto da mesma forma do Estado nós e é importante também dizer que de 2000 a 2010 houve um crescimento significativo das receitas na saúde do Brasil isso foi responsável pelo crescimento do número de vagas então nós estamos chegando num ponto de estrangulamento definitivo do financiamento isso é verdade mas nós tivemos um crescimento deste financiamento que gerou uma demanda enorme por vagas na área da saúde queria também dizer que não é verdade o que dizem de que os médicos ganham pouco ou que os médicos estão ganhando a miséria que é anunciada não é verdade não é verdade foi a categoria que mais teve ganho real de salário 38% acima da inflação não é verdade por exemplo no meu estado que o médico o anestesista que ganhava 30 reais a hora hoje ganha quase 150 reais e falta anestesista não é verdade que o neurocirurgião vou concluir da mesma forma que ganhava em torno de 30 reais e agora está ganhando em torno de 90 reais a hora e falta neurocirurgião falta cirurgiões pediátricos faltam pediatras faltam clínicos faltam todos os profissionais da área médica para concluir senhor presidente ao mesmo tempo que nós não podemos ter falta de médico não podemos ter acesso de médicos os dois extremos são danosos à saúde e ao sistema de saúde portanto nós precisamos encarar esse debate com a seriedade inclusive com a participação das entidades porque o que acontece é o seguinte eu fui convidado para concluir fui convidado pelo conselho federal de medicina para participar de um debate sobre ordenamento de recursos humanos o fato de eu ter assumido uma posição a favor de abrir espaço para os médicos foi cancelado o debate por uma questão clara porque não quer fazer o debate central que é fundamental para o Brasil que é trazer médicos para trabalhar no sistema público e no sistema privado porque quando a gente olha o financiamento de 3,5% do PIB a gente não está olhando 8,9% do PIB que influencia público e privado na hora de recrutar profissional influenciam na capacidade de contratação desses profissionais com a palavra o deputado Alexandre Ross aqui primeiro ministro quero cumprimentar e cumprimentar todos que estão aqui presentes e dizer que nós temos muitas semelhanças também me chamo Alexandre somos médicos torcemos pelo Internacional do Rio Grande do Sul então me sinto bem me sinto bem à vontade para dizer algumas coisas assim que realmente me chamam a atenção nós estamos numa reunião ordinária em que o senhor veio aqui para apresentação de medidas tomadas pelo governo federal para acolher os médicos estrangeiros que irão trabalhar no Brasil aqui já me parece ser uma afirmação sobre uma condição já dada os médicos essa decisão já foi tomada já foi criado todas as condições jurídicas para que isso aconteça então a minha primeira pergunta é esta isto é assim mesmo ou o ministério pretende encaminhar por forma de medida provisória ou até mesmo por algum tipo de instrumento como um projeto de lei desta forma para que isso possa ser discutido aqui porque nós não estamos aqui em uma audiência pública e até fazer referência ao estudante de medicina que se nós tivéssemos talvez pudesse dar a parte para que ele pudesse se manifestar inclusive o que toca referente a questão dos estudantes então essa pergunta é bem direta se este programa já está montado já está estruturado juridicamente porque isso interessa para essa casa porque deverá debater isto aqui então isso eu acho muito importante o título da sua apresentação é diagnóstico da falta de médicos no Brasil e eu vi aqui para ver qual que seriam as medidas que o governo ia fazer em relação à questão daquilo que mais tem hoje aí na imprensa quando se refere à questão dos médicos cubanos então esse tema ele tomou um caminho um pouco difícil para para que a política possa tomar a melhor decisão porque quando coloca tudo isto os problemas que tem na saúde muito na questão da atividade do médico lá no interior que ele decide não ir ele não quer trabalhar eu quero fazer a lembrança que nós temos que falar de toda a gama de profissões da área da saúde é importante debater sobre as enfermeiras sobre os técnicos também porque hoje não se faz mais saúde apenas nos ombros do médico ou da figura do médico mesmo que isso foi dito aqui em segundo lugar eu acho que o tema central de tudo isto é sim o financiamento público da saúde eu acho que esse é o tema mais importante e sei que muitas vezes o senhor coloca e quando nós estamos debatendo numa entrevista com o senhor a questão da reglamentação da emenda 29 o senhor sempre falou disso nós temos que aprimorar a gestão para que a gente possa fazer essa discussão com uma certa maestria pelo menos frente a aquelas pessoas que hoje controlam esses recursos de como tem que ser aplicado então nesse sentido que eu queria deixar essa pergunta como vai ser esse programa e de que forma jurídica ele vai se apresentar e se isso vai ser apresentado aqui para o congresso para uma discussão inclusive do voto obrigado deputada Mauri Teixeira senhor ministro eu sou da Bahia onde o prefeito da minha capital da nossa capital e do DEM foi líder do DEM aqui nesse parlamento e tinha um discurso similar enquanto líder e deputado ao que é praticado aqui por membros desse partido e associados hoje como prefeito da capital paga 1.200 aos médicos e diz que não tem dinheiro para dar aumento os médicos estão em greve do SAMU os agentes comunitários entraram em greve e ele alega que não há dinheiro para aumentar o salário dos médicos eu sou de um estado que tem apenas 1,08% de médicos eu sou de um estado que nós abrimos concurso para anestesiologista e o concurso deu deserto eu sou de um estado que o município paga 25 mil para que o médico vá trabalhar nesse município tivesse no município da Bahia e não aparece nenhum médico eu sou da Bahia fui subsecretário de saúde e nós tentamos diversas estratégias para alocar mão de obra médica tanto na periferia de Salvador quanto no interior da Bahia e tivemos insucesso em algumas tivemos sucesso em umas e outras insucesso principalmente para levar para o interior nós concordamos com o senhor não há uma panaceia para todos os maus há uma carreira nacional para resolver não vai resolver nós estamos aqui citaram sem conhecer porque acham que são médicos e sabem tudo e são deuses citaram sem conhecer os auditores fiscais de trabalho e ontem estava na pauta e não tem nem a prestar atenção às coisas estava na pauta onde a votação de um projeto de lei para dar adicional de fronteira para incentivar os auditores fiscais a se manter na fronteira então não é o exemplo a ser dado até porque nós estamos trabalhando num caminho que não é apontado por aqui e por outro lado senhor ministro além das medidas que o senhor toma que eu concordo né provabe aumentar o número de residentes induzindo para as áreas mais necessárias o senhor eu sou de um estado que o único curso de medicina federal criado foi por um português D. João VI e os quatro novos criados foi a presidenta Dilma um em Barreiras um em Santo Antônio de Azuis um em Paulo Afonso e outro em Teixeira de Frente eu sou desse estado que está sendo beneficiado por quatro a nove faculdades de medicina mas isso só terá resultado no futuro eu sou do estado que tem um médico cubano Julio e Leos é sem dúvida nenhuma um dos melhores médicos vou concluir na saúde pública do nosso estado Cuba é exemplo em medicina em saúde pública no mundo e nós vemos aqui algumas afirmações absurdas eu sou do estado que nós repatriamos um médico de Portugal para ser neurologista em Jiquié no Prado Valadares no interior por isso nós acreditamos como os árabes que estrangeiro não é estranho estrangeiro é amigo e vem contribuir para que nós possamos alocar mão de obra médica no interior muito obrigado José Linhares deputado José Linhares ausente José Mentor ausente deputado Vicente Arruda ausente deputado Silas Câmara e não a palavra você vem aqui senhor presidente eu queria citar um trecho da bíblia que diz que há tempo para tudo e eu estou espantado de que todos os problemas da saúde pública do Brasil tenham saído e tenham sido provocados nesta reunião que tem um objetivo único que é discutir a entrada de médicos estrangeiros na nação brasileira eu sou do Amazonas e como eu percebi senhor ministro é impossível tratar o assunto de forma genérica porque tem gente que tem demais e tem uns que não tem nada os que tem demais esqueceram da lei do livre-arbítrio de que o médico trabalha onde ele quer acabou ponto não tem nenhuma política pública no Brasil que force o ministro da saúde a descer com o exército brasileiro com a metralhadora na cabeça do médico e diga por amor Brasil e você vai para tal município isso não existe eu gostei de algumas coisas que eu ouvi e óbvio que diante da discussão tão ampla que foi feito aqui presidente Delcio ficou impossível de o ministro Padilha explicar para a gente algo que seria muito produtivo objetivo em relação ao assunto que deveria estar pautando essa reunião eu queria pegar aqui algumas afirmações que foram feitas e ao invés de perguntar eu fazer algumas solicitações ao ministro por exemplo foi dito aqui eu acredito que a implantação de universidades de medicina em lugares estratégicos vai resolver o assunto a longo prazo é verdade ministro ajude lá no Amazonas a gente colocar uma escola de medicina em São Gabriel da Cachoeira e em Tefé no Médio Solimões quem sabe lá em Erunapé no Médio no Médio Juruá se o senhor fizer isso como fez com a Bahia a médio e longo prazo a questão de médico no meu estado vai estar resolvida hoje não tem solução para o Amazonas a não ser os médicos que vão vir de Cuba da Bolívia da Colômbia de Portugal de onde quiserem vir deixa eu falar uma coisa para vocês aqui o estado do Amazonas lançou um seletivo recentemente sabe qual é o salário do generalista 23 mil reais sabe qual é o salário do especialista 27 mil reais sabe o que aconteceu deputado doutor Rosinha deu deserta não apareceu o médico sabe quanto ganha um anestesista em um Maitá 60 mil reais por mês 2 mil reais por dia para conseguir dois vindo lá do estado de Rondônia dá isso aqui ó sua beira então a verdade é que não é dinheiro o problema não é dinheiro o problema nós temos dois problemas no Brasil para quem tem muito livre e aberto o médico de trabalho onde quiser ponto tá certo e aí eu vou encerrar só é presidente dizendo o seguinte quero fazer uma reivindicação abra a escola de medicina no Médio Solimões no Alto Rio Negro no Médio Juruá e por último encerrando aqui ministro implantem um hospital federal se não puder ajude o estado do Amazonas lá em São Gabriel porque só tem hospital militar e a saúde pública é uma porcaria porque nós não temos alternativa a não ser disputar com o militar que tá lá implantado o hospital militar o atendimento de saúde pública que eles tem lá pra eles especificamente eu teria outras afirmações pra fazerem mas eu quero dizer pro senhor que se o senhor conseguisse alcançar o Amazonas com médicos vindo de fora com a Universidade de Medicina nessas três escadas de Rio e com o hospital federal quem sabe São Gabriel da Cachoeira a gente já melhorava muito deputado Osmar Osmar Terra ministro eu acho que o tema é muito oportuno pelo acompanhamento pela experiência de vida que eu tenho na área da saúde eu tenho visto que o nosso problema número um é recursos humanos hoje na saúde dois é recursos humanos três é recursos humanos quatro é recursos humanos alguma coisa tem que ser feita acho que o ministério tá tentando encontrar um caminho eu acho que essa discussão nós temos que aprofundar eu passei pela experiência de ter como prefeito eu criei uma nós criamos lá uma fundação de saúde e trouxemos médicos cubanos pra uma equipe de Cuba em 1993 há 20 anos atrás pra nos ajudar a organizar o sistema eles não foram pra atender eles foram mais pra organizar o sistema e eles são muito bons eles são competentes nos ajudaram muito naquele tempo nasciam toda a rede integrada graças a assessoria deles ficaram dois anos lá em Santa Rosa eu posso dizer que então desde desde essa desde essa experiência eu não tenho nenhum preconceito contra a questão dos cubanos acho que tem que ver a forma de validar o diploma acho que essas questões tem que ver se for português espanhol mas eu acho que tem uma questão central ministro que é eu sou obrigado a concordar com o deputado Perotti que o senhor não tem culpa que é a questão financeira o ideal a solução ideal ministro é ter uma carreira que está prometida há 12 anos o governo Fernando Henrique prometeu não fez o Lula prometeu não fez e está na pauta por falta de dinheiro por falta de um orçamento adequado acho que os profissionais tivessem uma carreira foi o que eu fiz lá como é que eu os cubanos lideram a tecnologia mas nós preenchemos as vagas com uma carreira Santa Rosa tem uma carreira pública é uma atarquia pública dedicação exclusiva não pode ter outro emprego não pode ter outra outra atividade parte privada e ganhavam 30 salários mínimos os profissionais hoje dando as correções de salário mínimo deveria estar em torno de 15, 16 mil reais hoje mas ele se aposenta com isso isso é que atrai o profissional o médico poder trabalhar com um salário razoável e se aposentar com esse salário não adianta ele ganhar 25 mil, 30 mil numa cidade lá da Amazônia e se aposentar com 3 mil ele não vai ele vai ficar procurando um monte de emprego no setor privado na cidade maior eu acho que aí é uma questão nós temos que criar um mercado atraente dentro do SUS não adianta só discutir a importação de profissionais tem que ter um mercado atraente dentro do SUS eu acho ministro para terminar lhe dar uma sugestão eu acho que essa discussão tem que caminhar paralelo e aprofundar a questão de ter como a Bahia fez a Bahia teve uma experiência interessante do governo licitar contratar profissionais e o governo federal fazer isso e contratar profissionais e pagar os profissionais porque o prefeito hoje está desesperado porque ele não tem mais como garantir um salário decente eu acho que esse salário do médico tinha que ser bancado pelo governo federal e para terminar eu acho que a experiência que isso que o prefeito tinha os médicos Isolci do governo tinha médicos federais e estaduais quando começou o SUS o prefeito contratava pouca gente ele herdou os médicos estaduais e federais esses já se aposentaram então hoje o prefeito tem que contratar todo mundo e hoje a participação do governo federal nesse ponto foi caindo então eu acho ministro vamos brigar junto pelos recursos e vamos brigar junto para ter uma carreira onde o profissional médico seja regionalizado o concurso mas seja um médico federal com carreira com estímulos para trabalhar em lugares distantes com meritocracia eu acho que as coisas vão avançar mais Jair Bolsonaro senhor presidente senhor presidente o ministro está com medo de uma rosquinha não ofereceu para ninguém ainda eu já vou tratar de ser vilde zero meu tempo por favor tenho certeza que o ministro não é homofóbico nós queremos a rosquinha do ministro não pode comer muita castanha de caju não pode comer muita castanha de caju não pode exagerar deputado Jair Bolsonaro vossa excelência tem a palavra meus companheiros senhor ministro senhor ministro quer dar uma sugestão a vossa excelência já que a proposta não é minha talvez a vossa excelência tenha mais facilidade em acatá-la tem uma PEC 122 no senado do senador Crivella que trata que permite ao militar das forças armadas médicos acumular com outros com outros serviços vossa excelência vai ter uma grande quantidade de médicos à disposição do serviço público caso aprove essa PEC lá a mesma coisa da PEC 215 do Alberto Fraga no tocante a forças auxiliares agora vamos lá senhor ministro nem o Paraguai aceitou essa proposta dos médicos cubanos aceitavam enquanto era o Lugo quando ele saiu o novo Frederico não aceitou nem o Paraguai aceitou o médico cubano tem algumas perguntas a vossa excelência aqui quantos médicos formam por ano em Cuba qual a grade curricular os mesmos eu tenho informes que o marxismo se ensina nos dois primeiros anos queria saber se isso é verdadeiro ou não vindo de vossa excelência Cuba não tem acesso a internet como é que esse pessoal se atualiza hoje em dia com a velocidade das informações e evolução da medicina se tem lá nessas faculdades cubanas se tem doutores de outros países que lecionam lá ou são os próprios cubanos mas, senhor ministro qual o custo para o Brasil porque a ditadura Castro no meu entender não investiu em formar esses médicos de graça investiu para ganhar algum dinheiro em cima disso eu tenho informes também que custam custa caro para quem quer contratar esse serviço quanto custaria para o Brasil eu não quero crer que aquele umbi no final do governo Lula e agora o governo Dilma via BNDES carimbado como secreto seja para esse para essa finalidade então basicamente senhor ministro e quando se fala em saúde em Cuba pelo amor de Deus meus companheiros o salário médio em Cuba são 20 dólares quem pode ter saúde com 20 dólares por mês acho que ninguém pode e para concluir eu vou acabar no tempo uma sugestão minha essa é minha senhor ministro que eu brinco há muito tempo aqui é o seguinte nós tirando os mortos nós crescemos aproximadamente 3 milhões de habitantes por ano porque o governo através de vossa excelência em primeiro lugar não adota uma política de planejamento familiar e não o bolso acarioso que estimula exatamente o pobre que não tem condições que me desculpa aqui pouca chance tem de ser alguma coisa no futuro até cada vez mais filho em troca de 70 reais por mês essa é a palavra para a gente familiar para nós pensarmos para o futuro obrigado senhor ministro obrigado deputado Francisco Escócio Armando Virgílio senhor presidente ao cumprimentá-lo quero cumprimentar os demais presidentes das outras comissões senhor ministro queria cumprimentá-lo por ter vindo em primeiro plano aqui debater com essa casa o senhor já percebeu o quão esse assunto é polêmico mas quero também parabenizá-lo pela coragem de ser ministro da saúde no nosso país mas só tem uma coisa que eu acredito que é mais difícil do que ser ministro da saúde no Brasil que é ser médico no Brasil não estou vendo presidente ser médico no Brasil eu não sou médico eu não sou médico mas eu sou pai de um médico e o que eu entendo sobre saúde como cidadão e como parlamentar e eu vou me permitir ser óbvio e até repetir algumas coisas que foram aqui exaustivamente já ditas eu sei que tenho convicção que a saúde pública no Brasil realmente ela está doente não só pela falta de recursos mas também pela falta e principalmente pela falta de gestão eficiente na saúde segunda coisa é que a dor dos pacientes realmente é muito grande é que a dor dos pacientes e aí eu também sou paciente é muito forte e o terceiro senhor ministro é o desrespeito cometido pelo poder público principalmente por alguns municípios em relação aos médicos brasileiros não é verdade também que os médicos brasileiros não querem ir para o interior querem e eu vou dar o exemplo de dentro da minha casa meu filho se formou em medicina passou em dois exames para residência um em Goiânia onde nós residimos e outro no hospital das forças armadas aqui em Brasília só que ele já tinha se inscrito no Provab no interior de Santa Catarina que foi o estádio onde ele se formou e ele optou pela residência médica aqui no hospital das forças armadas em Brasília trancou a vaga que era direito dele e está no Provab lá no interior de Santa Catarina e ele recebe atrasado inclusive do Provab recebe atrasado pouco atraso mas tem atraso tem atraso e ele faz plantão e ele faz plantão ministro para o município lá ele faz plantão para o município e está sem receber desde fevereiro desde fevereiro do município do Provab tem um atrasozinho tem ministro tem atraso depois eu lhe passo o caso específico e peço que o senhor não atrase mais porque ele me pede dinheiro emprestado quando atrasa é, vida de pai de médico no Brasil é assim tem suas consequências tem que educar esse menino rapaz não recebe deputado então não é verdade que os médicos não querem ir para o interior alguns prefeitos estão cometendo um crime ao anunciar um salário alto de 30, 40, 50 mil reais pago o primeiro mês pago o segundo mês não pago o terceiro mês não tem laboratório não tem equipamento não tem as mínimas condições para que um profissional que está sob juramento possa exercer a sua profissão dignamente então senhor ministro para encerrar eu tinha várias perguntas mas eu quero fazer a seguinte colocação quero cumprimentá-lo mesmo e dizer que o senhor disse na sua explanação que eu acompanhei atentamente que o senhor acha essa casa muito importante que o senhor respeita essa casa então remeta essa discussão para cá não nos mande pacote pronto através de decreto presidencial ou até de medida provisória vamos fazer um projeto com urgência constitucional e vamos discutir aqui que eu tenho certeza que nós parlamentares deputados e senadores vamos emprestar uma grande colaboração para a melhoria da situação do nosso país principalmente da saúde que é realmente muito urgente muito obrigado palavra deputado Walter Feldman ausente deputado Fábio Ramalho senhor ministro senhor ministro primeiramente eu quero cumprimentá-lo e dizer a você eu fui prefeito de uma pequena eu fui prefeito de uma pequena cidade e posso afirmar ao senhor que eu consegui fazer saúde lá igual para qualquer pessoa mais rica e mais poderosa do país o mesmo médico que me atendia e atendia o meu povo em Belo Horizonte é o mesmo que atende ao governador Nilton Cardoso que é um dos homens mais ricos do estado de Minas eu sei que saúde tem jeito na minha cidade eu não fiz somente saúde preventiva não curativa não eu também fiz preventiva uma cidade do Vale de Jequitionha que tem 18 mil habitantes e que eu naquela época consegui fazer lixo e esgoto tratado tanto na área urbana como na área rural isso eu saí há 12 anos atrás eu vejo hoje eu volto à realidade de hoje ministro e vejo a dificuldade que é a minha irmã hoje é prefeita dessa cidade e eu posso afirmar que quando eu fui candidato a deputado federal ninguém acreditava que eu ia ser eleito todas as pessoas riam de mim falavam esse rapaz não vai ser eleito não o próprio governador do estado todo mundo eles me tratavam bem porque sempre eu tratei todo mundo bem e quando eu saí na minha campanha eu fui eleito porque eu fiz uma boa saúde o meu nome na minha região e só na minha região eu saí de lá com 45 mil votos fui eleito com 61 mil votos faltando 15 dias para a eleição eu me lembro muito bem o ex-presidente Itamar Franca e o ex-governador José Aparecido tentaram tomar a minha eleição sabiam que eu estava em parte com o filho do José Aparecido aí através de pesquisas pediram ao governador Aécio naquela época o governador Aécio faltando 10 dias deu ao filho do José Aparecido 19 mil votos mesmo assim eu fui eleito posso afirmar sou de uma família humilde uma família pobre mas posso afirmar que se eu tivesse que nascer um milhão de vezes eu queria nascer do mesmo pai da mesma mãe que eu tive que já faleceram que tem em mim a herança que meu pai me deu foi o nome e a herança que minha mãe me deu foi também o trabalho desde hoje eu herdei isso e conservo isso comigo senhor ministro quando eu vejo querendo trazer médicos estrangeiros e eu discordo de algumas pessoas e concordo também que no Brasil tenho uma medicina excelente conheço excelentes médicos e vejo que tem pessoas que realmente fazem a medicina com amor quando é nudo e sobretudo com dedicação como vários colegas nossos aqui hoje eu vejo a falta de médicos quando eu ando pela minha região não tem médicos quando eu vejo que quer trazer médicos eu fui um dos primeiros que falei com o senhor precisa de médicos sim porque quando eu fui prefeito eu tive dois cubanos que trabalharam lá e também tive dois bolivianos e teve dois e todos os quatro foram excelentes médicos então eu defendo aqui a tese de trazer os médicos de criar faculdades mais faculdade de medicina de instalar o curso de medicina lá na minha cidade de Teoflotone que é do lado da minha cidade que é a minha base eleitoral mas que necessita mas sobretudo eu também defendo que os royalties do petróleo a metade deles seja para a saúde e realmente precisa de mais dinheiro na saúde sem dinheiro ninguém faz saúde nesse Brasil precisa ser fiscalizado o dinheiro agradeço o ministro e agradeço ao Deste obrigado com a palavra a deputada Carmen Zanotto Obrigada deputado Deste em seu nome como presidente quero cumprimentar os demais presidentes que estão conosco quero agradecer ao ministro por estar aqui conosco e serem muito breve porque na condição de parlamentar da bancada feminina tivemos a oportunidade de estar por quase duas horas então com relação a implementação do provabe nós já fizemos a nossa sugestão naquela reunião mas eu queria ter uma clareza muito grande ministro com relação a uma questão especial quando o senhor coloca que não serão aceitos médicos que tenham cursado fora do país e que este país não os aceita para cursar medicina lá se nós estamos falando da escola Irland que forma médicos de outros países mas que não os aceita para cursar no país eu acho que nós precisamos sim resolver políticas estruturantes que a gente não tenha mais a deficiência de profissionais em algumas regiões do país e em algumas regiões dos estados porque não dá para a gente dizer que é só norte e nordeste nós temos questões pontuais inclusive no sul do país mas essa preocupação se ele não serve para a clínica lá por que ele serve para nós nós temos que querer médico com qualidade para toda a população brasileira essa tem que ser a nossa meta e o resultado final de todo este trabalho a outra questão senhor ministro com relação a lhe pedir o apoio mas o PPS apresentou uma emenda ao projeto de lei 5.500 que trata da redistribuição dos rois do petróleo esse dinheiro ele é significante sim senão a educação não estaria com esta bandeira e queria pedir ao ministro da saúde que abraçasse essa causa junto com a subcomissão de financiamento junto com a frente parlamentar da saúde e o conjunto de parlamentares junto de parlamentares não é o suficiente mas com certeza absoluta irá ajudar também o setor saúde porque não tem saúde sem educação então a minha pergunta é bem pontual com relação ao pedido de apoio a essas emendas que estão no projeto de lei 5.500 e está claro para o Ministério da Saúde e para o governo que aqueles que não podem atuar no país aonde fizeram a sua graduação em medicina não estarão contemplados neste projeto obrigada ministro parabéns por estar aqui conosco até este momento que eu acho que é fruto de um trabalho que todos os parlamentares tem respeito ao Ministério da Saúde inclusive deputado Damião senhor ministro meus cumprimentos senhores e senhoras deputadas há uma legislação legislação existe todo esse tema que nós estamos levantando aqui ministro é porque é em cima do Revalida se o senhor hoje importar outro século Brasil 3.000 metros 5.000 metros esse meter a legislação que é vigente ao país tem nenhum problema ninguém está discutindo aqui se o senhor quiser aqui o Revalida o Conselho Federal de Medicina aprova o Conselho Federal de Medicina dos Estados aprovam só é entrar na legislação atual ela existe segundo a Universidade Federal do Rio Grande do Norte recentemente fez o Revalida 70% dos concluídos de lá foram aprovados dos médicos estrangeiros quase 90% foi reprovado isso agora foi recente eu quero dizer ministro que a minha posição é em relação ao trabalho que a Vossa Excelência tem feito no Ministério da Saúde eu conheço a Vossa Excelência eu conheço o seu esforço o seu trabalho sua dedicação quase 24 horas trabalhando pela saúde desse país eu como médico eu me questiono porque há problema da saúde desse país na área federal na área estadual e na área municipal ninguém se encontra para dar uma saúde de bom grado à população o ministro Adelio Jatene fez aquele imposto do cheque para trazer dinheiro para a saúde do país o problema ministro é dinheiro na hora que a Vossa Excelência eu sei da competência tiver dinheiro que for suficiente para a saúde nós não vamos ter esses problemas tão graves na saúde eu quero fazer fila na questão dos royalties do petróleo para que possa dar ao ministério da Vossa Excelência capacidade aporte financeiro para que a Vossa Excelência possa fazer um trabalho suficiente eu quero parabenizar a comitiva da Paraíba na pessoa do doutor Delverde Delverde que veio da Paraíba para cá também o estudante aqui queria manifestar Arnaldo o presidente do Conselho Federal de Medicina eu acredito o ministro só peço a Vossa Excelência queria perguntar por que é que a Vossa Excelência não quer colocar a legislação vigente que está aqui e acabou-se todo o questionamento da importação de qualquer método de qualquer lugar do mundo muito bem deputado Cândido Vacareza ausente com as palavras do deputado Damião nós encerramos as inscrições que foram deliberadas naquele momento da presente audiência nós já estamos alcançando em torno de quatro horas de reunião que nos remete aqui sem dúvida a trazer os nossos agradecimentos a todos os senhores e também só um minuto deputado e também ao ministro Padilha que está aqui conosco não saiu aqui ainda foi questionado pelo deputado Jair Bolsonaro por ter comido duas castanhas durante esse período eu eu recebi neste período mais cinco inscritos então assim o bom senso eu vou dar um minuto só porque até em respeito ao ministro e a este plenário eu queria pedir encarecidamente que os deputados usassem esse minuto para que nós possamos finalizar temos ainda as perguntas dos internautas que interagiram conosco durante esse período então dessas inscrições remanescentes o primeiro é o deputado Luiz de Deus com a palavra vossa excelência um minuto senhor presidente serei extremamente breve eu quando aqui cheguei ministro cheguei com uma dúvida se o país realmente não tem médicos falta médicos ou se é simplesmente uma questão de distribuição sabemos que mais de 50% dos nossos municípios tem abaixo de 20 mil habitantes e na sua esmagadora maioria não existe médicos residentes então vem a pergunta vamos imaginar que seja realmente uma questão de distribuição e por que essa distribuição não chega um médico lá é a segunda pergunta então me vem na mente duas respostas a primeira questão do salário que vossa excelência não abordou aqui e que eu acho que é uma questão fundamental em que pese alguns já ter dito que isso não é problema mas na minha visão e da esmagadora maioria dos médicos é um fator muito importante a segunda é a questão da habitação normalmente essas cidades não tem condições de habitação de um médico então eu queria que vossa excelência me respondesse a essas questões isso fica a dúvida porque o que eu imagino é o seguinte eu que estava aqui um minutinho estou concluindo eu que estou aqui a menos de dois metros do deputado Amaury e ele dizia que na Bahia o estado dele o médico ganha mil e duzentos reais ora imagine o caba que está lá no em Roraima o que é que vai dizer porque hoje o médico na Bahia o que ganha menos ganha quatro mil e seiscentos reais e o que ganha mais ganha vinte mil e novecentos a tão perto de distância existe uma diferença como essa imagine quem está hoje obrigado deputado Bubiali um minuto por favor senhor presidente senhor ministro quando eu vejo falar desses salários eu fico assustado é uma hora num estado considerado rico na cidade franca o salário lá básico do médico da prefeitura é três mil reais não tem médico também quanto aos especialistas aqui citados não terão com a vinda de médico porque não está se buscando especialistas e quando se fala de médico de Cuba ou da Espanha é o mesmo médico porque todos os formados em Cuba tem direito de exercer medicina na Espanha o que eu penso é que precisa mesmo ter uma política nacional de salário para médico uma política de segurança para o médico trabalhar e lembrar que com todos os problemas o problema da medicina não é só a falta de médico ficou parecendo que tendo médico vai resolver o problema da medicina no Brasil da saúde no Brasil o problema da saúde no Brasil continua sendo a falta de financiamento porque o que se gastou no ano anterior mais a variação do PIB não corrige a inflação inflação oficial a esse oficial então nem se fala só isso muito obrigado obrigado deputado Colbert Martins senhor presidente senhor ministro eu vou ser bem breve agradecendo a vossa excelência um minuto concedido para dizer que nós não estamos querendo enfrentar o problema da saúde saúde não se resolve com o médico no dia que resolvesse nós estávamos com o mundo o mundo estava pronto então não é saúde trazer médico de fora também não resolve absolutamente nada em qualquer dos lugares onde vão ser colocados a questão está em nós resolver a questão da carreira eu estou 30 anos na Bahia 2.800 reais comecei e estou no mesmo nível que termino e tantos médicos que vão para o interior passam 1, 2, 3 não tem como se aposentar porque não tem carreira não tem perspectiva não tem absolutamente nada lamento que a coisa venha sido dessa forma e que nós estejamos nesse momento a discutir politicamente uma posição do governo com relação a trazer médicos de fora desrespeitando a condição de validação do diploma se eu quiser ir para Portugal tenho que validar meu diploma já então quem vem tem que validar o seu também não podemos abrir mão dessa cara senão vão ver dois médicos um com diploma e outro ninguém sabe com o que deputado Elton Prado Minuto a saúde é um problema realmente muito complexo e nós não podemos transformar esse processo da disputa política partidária já pensando inclusive o processo eleitoral do ano que vem a gente tem um déficit hoje de mais de 54 mil médicos fora a demanda futura esse é um problema sério tem problema de distribuição então nos pequenos municípios nas regiões mais povos do país não tem médico e não tem médico querendo ir então é mais do que lógico não é questão realmente humanitária a gente trazer de forma provisória até ter a possibilidade de a gente realmente se preparar garantir a formação hoje é uma das prioridades inclusive do ministro da presidente Dilma a gente formar mais profissionais para atender a demanda futura inclusive pelo que eu já fiquei sabendo os médicos da Espanha ter a possibilidade de contribuir inclusive com a presidência da Espanha futuramente para voltar um período depois para a Espanha então acho que isso é uma ideia realmente fantástica é uma questão realmente muito importante eu não tenho dúvida nenhuma que tem que ser implementado para o bem realmente da população brasileira deputado e há uma portaria de boa excelência e aí que eu faço esse apelo até novembro as UTIs mistas neonatal de pediátricas não podem a partir de novembro não poderão mais funcionar como mistas terão que se separar e aí muitas serão fechadas senhor ministro eu vou aguardar até porque mas eu vou vou ter que aguardar porque é só um pedido eu gostei com o ministro o vice pois é eu não vou usar os 20 segundos só peço que vossa excelência salve as crianças desse país e prorrogue o prazo de fechamento de UTIs pediátricas ou neonatal permitindo uma adequação por mais seis meses e não radicalmente em novembro Osmar Serraga e o meu tempo não é presente senhores presidentes senhor ministro obrigado pelo minuto apenas para registrar o seguinte há uns 10 anos atrás eu precisei ir até o superior tribunal de justiça para que nós pudéssemos assegurar vagas em universidade para faculdade de medicina até tramitava por aqui um projeto de lei que proibia a criação de novas vagas de medicina nos 10 anos seguintes que agora nós estaríamos terminando por isso então quer dizer que a gente vê com alegria essa abertura que está sendo procedida mas a gente queria consitar a que se agilizasse nós temos muitas instituições de alto gabarito que continuam tendo uma burocracia enorme enquanto isso estamos facilitando aqueles que vêm de fora e aí fica um registro aí muito provinciano é só verificar uma questão que quando se criou a universidade paranaense lá na região de Morama que tem 7 campos já se preconizava a instituição da faculdade de medicina e o MEC a despeito de se ter cursos em todas as áreas da saúde como é que não se dignou a examinar a questão e definir fica um pleito do Paraná do Noroeste do Paraná a voz de silêncio obrigado pelo privilégio de estar aqui sabendo que estamos abrindo a saúde um leque de possibilidades agora nós vamos passar para as últimas perguntas da internet o doutor Rosinha e em seguida para os presidentes de comissões querendo fazer as suas derradeiras colocações e por último eu passo a excelência para encerrar a nossa audiência palavra do deputado Rosinha senhor ministro só três perguntas que chegaram via internet Rodrigo Franco carreira de estado e federal porque isso não sai do papel a Natália pergunta porque o ministro acredita que existe uma porcentagem estou lendo tão maior de médicos em países como Estados Unidos Canadá e Inglaterra ele atribui a essa diversidade a qualidade do sistema de saúde ou acredita que um sistema que já é ótimo atrai a médicos de todo o mundo e por isso tamanha diversidade e a última pergunta quem irá ressarcir os danos causados individualmente por esses médicos o Estado brasileiro e eu encerro ministro fazendo só dois breves comentários foi dito em salários altos aqui de 20 30 mil reais e não tem médico para trabalhar o que significa isso é falta de médico e não falta de salário até porque quem está dando um salário nesse nível está dando condição de trabalho não ia oferecer um local qualquer sem condições de trabalho e mais e mais e mais o doutor Prata disse em hospital de Barretos da condição de trabalho e está faltando especialistas está dito está dito então trazer médico de fora como disse aqui não resolve o problema de saúde realmente não resolve mas sem médico não tem equipe de saúde porque aí você não faz não complementa a questão eu queria fazer esses dois comentários e agradecer em nome da Comissão de Seguridade Social a presença do nosso ministro deputado Nelson Pelegrino ministro primeiro eu quero lhe parabenizar como outros já fizeram pela coragem de levar esse tema adiante outros ministros já tiveram essa oportunidade de fazer o Emílio Zé Serra e outros e pararam no meio do caminho eu acho que a coragem não só de enfrentar esse problema da questão dos médicos mas outros problemas também eu queria só fazer uma ponderação que é o seguinte falou-se muito diagnóstico meu pai era médico foi a vida inteira médico público educou todo mundo lá em casa foi médico do INSS e médico do Estado e fez uma opção ser médico público e quando você vai para o serviço público você tem que fazer uma opção carreira do serviço público é uma opção e aí se falou muito de diagnóstico aqui mas mesmo na área do diagnóstico há divergência entre médicos tem médico que tem um diagnóstico tem médico que tem outro diagnóstico então o que está circunstrando aqui primeiro é o seguinte não será possível ter um diagnóstico único cada um tem seu ponto de vista cada um tem sua argumentação bom diante de um diagnóstico o médico tem que fazer uma opção ou o paciente tem que fazer a dele também não opera não opera então não tem não tem unanimidade em um diagnóstico você tem um diagnóstico você tem uma convicção dele e você monta uma estratégia eu não vi nenhum parlamentar praticamente aqui fazer comentário sobre um conjunto de medidas que o Ministério da Saúde elencou aqui antes de falar em trazer médicos um conjunto de medidas desde a ampliação estratégica do número de profissionais no Brasil incentivos discussão de carreiras várias experiências importantes como fundações estatais todas as medidas que o Ministro anunciou aqui ninguém tocou numa vírgula praticamente para concentrar tudo em cima da discussão de trazer o Ministro deixou bem claro existe uma estratégia global e dentro dessa estratégia nessa quadra uma das medidas que está sendo discutida é a importação de médicos e eu fico muito págino quando se reduz essa questão a questão ideológica e aí se resume tudo ao problema dos médicos cubanos sem nem sequer fazer um debate se realmente há uma qualidade ou não desses profissionais ou se tem acesso lá porque investiu muito em saúde pública e tem acesso de profissionais como já teve em outros momentos em outros países e todos os países fizeram política de atração e podemos atrair médicos cubanos como espanhóis como português como aqueles que tenham qualidade essa é pra mim a questão que pra mim ele é fundamental então é uma medida dentre muitas bom mas já que estamos falando de diagnóstico eu acho que teve alguns diagnósticos aqui que são diagnósticos comuns o primeiro dele tem o problema de silenciamento da saúde isso é verdade dois e meio reais por habitante é muito pouco isso aqui esse diagnóstico aqui eu acho que é conceito entre todos nós agora aonde arruma o dinheiro aí quando a gente começar a fazer essa discussão vai ter um caro diagnóstico divergente alguns acham que é responsável da União os prefeitos e os vereadores não tem responsabilidade praticamente nenhuma tem muitos que vêm fazer discurso aqui no seu município não praticou isso quando foi prefeito e colocou as costas e a culpa no outro então o diagnóstico é o seguinte falta dinheiro falta pode ter uma melhor gestão do dinheiro pode também porque não só é um problema de dinheiro tem também o problema de gestão a qualidade da gestão aplicar bem o dinheiro que se arrecada mas mesmo aplicando bem o dinheiro que se arrecada vai faltar dinheiro para a saúde tem uma comissão especial aqui que está discutindo isso eu acho que é muito importante encontrar dinheiro para financiar a saúde em algum momento o governo se propôs da que o governo Lula propôs criar um alíquota na CPMF que ia dar mais 40 bilhões de reais para a saúde esse congresso soberanamente recusou essa alternativa e não apresentou outra agora quem sabe talvez essa comissão possa apresentar uma alternativa bom então esse diagnóstico aqui é comum o outro diagnóstico provavelmente gestão tem que ter prioridade para a questão da saúde os municípios tem que priorizar e os estados também além da união que eu acho que é um diagnóstico também comum aí tem um outro diagnóstico que talvez não haja consciência entre a gente aqui falta ou não falta médico no Brasil essa é uma pergunta que tem que ser respondida falta ou não falta desde médicos generalistas a especialidade meu estado para a gente que vai ter com a Secretaria de Saúde só tinha 51 neurologistas para o estado inteiro dois se aposentaram tem 49 49 neurologistas é suficiente para o estado de uma Bahia e se eu for perguntar para outro estado e outras especialidades não é então nós temos 10 de profissionais tanto generalistas para a atenção básica como também especialistas e nós temos que atrair e temos que investir e o ministro colocou um conjunto de medidas também então essa é a discussão falta ou não falta profissionais médicos do Brasil se falta nessa quadra e tem investimento estratégico que só darão resultado a médio prazo e alguns até longo prazo está se discutindo uma medida tópica específica aí discute a questão não revalida eu e o doutor Rosinha para ir concluindo fizemos uma proposta aqui na reunião passada da comissão quando eu discutia essa questão está certo vamos fazer o seguinte vamos aplicar uma revalida para os estudantes brasileiros não com o cárter do exame da OAB porque o cárter do exame da OAB é o seguinte você não passa do exame da OAB você não exerce a profissão não vamos fazer isso os estudantes de medicina brasileira ao se formar serão submetidos a um exame a média desse exame vai ser na minha opinião referência para poder a gente inclusive analisar os médicos em São Paulo então essa média é que vai servir para poder avaliar os médicos estrangeiros agora o ministro colocou para concluir aqui um alerta que eu acho que é importante a ideia nossa é fazer uma importação tópica e temporal se você submete o médico ou revalida ele pode exercer a profissão em qualquer lugar desse país ele vai no primeiro momento para ali depois ele vai para a praça ele vai ao mercado enquanto se você criar um regime especial e aí o congresso vai participar dessa avaliação vai participar desse debate ninguém é irresponsável trazer médicos que não tem condições para o Brasil mas se ele vier nesse regime especial ele só pode ficar no tempo que ele for autorizado e para onde ele for autorizado ele não está habilitado a exercer em qualquer praça e é isso que está discutindo em relação ao regime especial que regime será esse? eu acho que o ministro vai falar melhor aí foi objeto de alguma espertura e para concluir ministro eu queria só apenas fazer uma sugestão que me foi apresentada lá no hospital de Tabatinga no hospital das forças armadas que é o único hospital público que tem lá que atende a toda a população os hospitais militares não atendem só os militares atendem a toda a população e o diretor do hospital me disse uma coisa que era importante devia colocar também nesse esquema de incentivo no provado os médicos que vão também para os hospitais militares é importante isso porque isso pode aumentar a oferta porque em muitos lugares a única oferta de saúde pública são os hospitais militares que estão fora do provado e também uma discussão que nós precisamos fazer que tem iniciativa nesta casa aqui que é o serviço civil obrigatório em vez de você servir as forças armadas que já tem hoje uma obrigatória dos posicionais de servir da opção quem não quer servir como militar serve como civil também que pode ser uma alternativa comissão de educação o Lelo Coimbra rapidamente bem, estamos chegando para o final acho que o ministro tem muitas respostas para nos apresentar mas eu queria em primeiro lugar dizer que o volume de pessoas que se inscreveram a qualidade e o volume de manifestações que ocorreram demonstra que esse tema é aquecido na casa é um debate que o ministro é um debate que o ministro nos oportuniza é com a proposta e com o seu formato de apresentação estamos com matéria-prima para um bom importante e debate necessário e urgente a segunda coisa é só reforçar duas manifestações que fiz a primeira é que esse debate se inicia agora do ponto de vista oficial embora verbal com a fala do ministro sobre o assunto queremos fazer isso vamos fazer mais ou menos nesse formato e vamos enviar alguma coisa para o congresso um formato para o congresso para tratar desse assunto a minha sugestão e eu fiz antes é de que pudesse ser enviado usando o instrumento de PL mesmo que sob o regime de urgência mas que fosse usado em um projeto de lei e a segunda eu fiz a pergunta escrita ao ministro e vou transformá-la em público agora o ministério esteve na 66ª Assembleia da OMS do dia 26 a 30 de maio passado e lá esse tema foi o tratamento que o Brasil levou para lá o Brasil cuidou desse tema naquela Assembleia e isso resultou segundo eu vi em noticiário num seminário a ser realizado no Recife no segundo semestre então eu perguntei ao ministro para que ele me respondesse e eu compartilho com todos qual é a estratégia que foi levada para a OMS lá em Genebra e qual é o desdobramento previsto para esse seminário no segundo semestre no Recife do Brasil a todos vocês obrigado e um bom trabalho para todos nós bom nós só estamos aguardando humanamente é impossível todos nós ficamos nós já estamos chegando a 4 horas e meia aliás o único parlamentar que tinha complacência vesical era o Ulisses Guimarães não é isso? e depois dele não há não há exemplo nesse plenário senhor presidente posso fazer uma observação enquanto o ministro chega ou não? eu gostaria de sugerir aos nobres pares porque determinados temas são apartidários são importantíssimos então esse tipo de audiência como estamos fazendo hoje é muito difícil você poder em 3 minutos expressar tudo aquilo que você gostaria num debate como esse então eu não sei como fazer mas nós temos que buscar um mecanismo de por exemplo é muito comum e eu não sei por que por exemplo o deputado o ministro Padilha é uma pessoa que já foi deputado parlamentar competente conhece tudo e eu acho que não tem nenhuma dificuldade de responder nada e aí toda vez que vem alguém do governo aqui vem a base toma conta aqui 500 inscrições quando chega a nossa vez dois minutinhos quer dizer acho difícil isso acho que a gente tem que democratizar mais o debate falou todas eu agora eu não vou responder a vossa excelência essa casa é uma casa de iguais todos aqui tentei dirigir os trabalhos aqui com toda generosidade tem sido o nosso perfil não eu acho que tranquilo vamos agora não ouviu o ministro ao ministro Alexandre Padilha com a palavra vossa excelência acho que todos nós aqui nos engrandecemos desse momento que construímos para o parlamento brasileiro para a câmara e com a palavra portanto o ministro Padilha queria agradecer a todas as falas sugestões críticas dos deputados as deputadas tanto os deputados da base do governo mas sobretudo os deputados da oposição inclusive do líder da oposição que até vou te falar mais tempo até do que os demais deputados como eu disse desde o começo o ministério da saúde junto com o ministério da educação está construindo essa proposta então esse debate as sugestões as sugestões trazidas são muito importantes para que a gente possa aprimorar essa proposta além do que nós estamos vendo das experiências internacionais nós desde março de 2011 quando tivemos o seminário viemos debatendo nesse seminário inclusive representantes da casa participaram desse seminário os deputados federais os deputados federais participaram desse seminário viemos debatendo desde essa época ou seja tem um um longo debate bastante acumulado sobre esse tema a gente sabe que cada reunião cada sugestão sempre pode contribuir ainda mais vou começar a buscar responder individualmente cada uma das questões trazidas primeiro pela deputada Mara Gabrilli concordo plenamente com o que a senhora falou da importância de ampliarmos estudos clínicos na área de pesquisa clínica no país ontem mesmo estava comentando nós inauguramos um centro de tratamento para o câncer no centro oncológico na beneficência portuguesa recebeu o nome do querido Antônio Hermínio de Moraes e nesse próprio centro oncológico uma das atividades que esse centro oncológico vai ter exatamente estudos de acompanhamento de fase 3 permitindo que pacientes do sistema único de saúde possam receber medicamentos que ainda estão em desenvolvimento no país então concordo totalmente com o que a senhora falou da importância de ampliarmos trazermos cada vez mais estudos clínicos de fase 3 aqui para o país não só para o tratamento oncológico são os medicamentos mais últimos de fronteira mas também por conta das doenças raias doenças inflamatórias a importância disso eu vou ler aqui a pergunta que o estudante de medicina da Paraíba queria fazer tanto ele como prefeitos secretários deputados representantes de outras profissões de saúde estou vendo ali representantes da CNTSS representantes dos chamados mata-mosquitos também então todos eles certamente gostariam de falar também essa audiência onde está aberto para falar os parlamentares mas a gente pediu para ele mandar por escrito e eu vou citar aqui a pergunta integralmente que foi feita e comentar sobre ela a partir do que eu acho que é o decisivo desse debate sobre falta ou não falta o médico do Brasil ele está dizendo que ele como estudante está muito indignado assim como estudante de todo o país com o que ele chama de um absurdo de importar médicos dizendo que é formado e preparado dentro de uma grade curricular exaustiva e séria diferente de outros países como os mencionados diz que observa hospitais unidades de saúde em condições precárias está dizendo que não há falta de médicos ministro precisamos de políticas de saúde eficientes além do plano de cargo e carreiras para médicos está dizendo que o que ele afirma está consciente de que é essa medida eleitoreira deste governo e que está agindo de forma articulada contra a minha gestão e do governo Dilma em todo o Brasil eu acho que a primeira coisa esse é um debate muito sério para ele ser partidarizado politizado como se fosse um tema que envolvesse governo e oposição é só ver a opinião a fala de todos os parlamentares aqui tem parlamentares de partidos da base do governo que concordam com diagnósticos que faltam médicos tem parlamentares da base do governo que não concordam tem parlamentares da oposição que afirmam não concordar tem parlamentares da oposição que concordam então a gente querer misturar esse debate com as posições que as pessoas tem em relação ao governo da presidenta Dilma a gestão do ministério da saúde não contribui para enfrentarmos como nós temos que enfrentar esse debate como você é estudante de medicina eu fui militante do movimento estudante de medicina fui presidente da direção nacional de medicina do país um dos primeiros presidentes da DENEM há muitos anos atrás está aqui o deputado Rogério Carvalho que também foi logo depois de mim né Rogério vou te falar um pouco o que fez eu decidir fazer medicina a minha mãe o deputado Nelson Pelegrini está dizendo o pai dele era médico a minha mãe é uma médica já aposentada uma pediatra e eu não tenho dúvida nenhuma que me influenciou muito a forma como ela conduzia como ela atuava e o que era ser dignidade médica para ela há uma opção fazer medicina eu acompanhava ela quando era criança ainda ela trabalhava durante toda a semana né um período onde as condições para o trabalho médico eram infinitamente piores do que são hoje em relação aos vínculos não podia nem ter participação política atuação né o deputado Walter Feldman que estava aqui trabalhou junto com ela em alguns momentos e ela além do trabalho que fazia durante a semana no sábado e domingo ela fazia um trabalho voluntário num bairro da periferia na cidade de São Paulo no bairro do Campo Limpo no bairro do Parque Regina e ela me carregava no sábado e domingo porque não tinha com quem ficar para aquele trabalho voluntário eu nunca me esqueço de vários dias que trabalhava numa unidade de saúde um posto de saúde acanhado sei que salvou muitas vidas não só de crianças mas de pessoas como um todo porque era a única médica que chegava naquele bairro inteiro estou falando isso na cidade de São Paulo nunca esqueço um dia que a gente para chegar nesse bairro tinha que subir numa ladeira bem grande não tinha asfalto não tinha nada e ela falava assim ó meu filho esse também é o único lugar que eu não posso vir de branco para trabalhar com médica porque para subir enfrentar essa ladeira às vezes chove um dia que está chovendo tem que subir a pé ou a poeira não pode vir de branco tem que vir de roupa colorida para poder chegar lá e não ter impressão de estar sujo estou falando isso porque eu conversei com a minha mãe no dia que nós tomamos a decisão de enfrentar esse debate sobre falta de médicos no país conversei com ela e falei assim ó mãe se prepara porque eu acho que eu não vou ser muito entendido por vários colegas médicos eu vou trazer para o país um debate que por muitos por muitos anos foi cristalizado no país de que sobravam médicos que o problema era só a distribuição e nós vamos escancarar um debate no país de que faltam médicos e mostrar pela primeira vez a comparação de números de médicos no nosso país por mil habitantes com outros países porque sei que números nunca apareceram inclusive em várias situações as referências que existiam era por uma suposta indicação da Organização Mundial de Saúde supostamente o OMS preconizava um médico para mil habitantes que nunca teve essa preconização da Organização Mundial de Saúde e falei para ela se prepara que ela é uma médica aposentada mas que vai na Flospital então se prepara que seus colegas vão cobrar vão reclamar vão discutir a gente sabe como o próprio estudante fala aqui a dedicação que qualquer estudante de medicina tem para fazer nunca me esqueço das noites que eu passei de plantão das noites só para estudar para passar no vestibular a dedicação que cada um de nós faz comentando isso com ela ela me falou o seguinte é verdade filho eu lembro das noites que você antes de prestar o vestibular passava sem dormir para estudar para o vestibular lembro depois quando você decidiu sair de São Paulo e ir para a Unicamp fazer a faculdade de medicina da Unicamp porque preferia ficar lá lembro das vezes que a gente queria que você voltasse fim de semana e não podia porque estava na faculdade de medicina lembro da sua dedicação na residência ou depois de formar na residência os tempos de dedicação de cada um de nós mas ela falou uma coisa nós médicos nos esforçamos muito mesmo somos muito dedicados como outros profissionais de saúde também às vezes a gente se submete no processo de formação a situações que outros outras profissões talvez não escolhessem nós mexemos com algo muito valioso que é a vida agora ela falou isso não nos permite achar que a vida começa e termina em torno de nós médicos só você não pode nesse debate só pensar no seu filho médico ou no seu pai que foi médico você tem que pensar naquelas pessoas que não tem filho médico as pessoas que nunca tiveram um pai médico e sobretudo naquelas pessoas que quase nunca viram um médico em toda a sua vida e que nasceu agora e não viu um médico sendo atendido eu acho que nós estamos enfrentando um debate que o país nunca fez e outros países enfrentaram esse debate em relação ao sistema nacional e público como eu disse aqui que é o debate que está explícito faltam médicos no nosso país essa é a divergência que nós temos no diagnóstico o deputado Nelson Pelegrino foi muito feliz em dizer que é razoável existe termos diagnósticos diferentes essa é a diferença em relação ao diagnóstico e às vezes é bastante parecido o deputado Daciso Perón com o debate sobre financiamento e gestão toda vez que alguém defende mais financiamento para a saúde as pessoas atacam a tese de mais financiamento apontando vários problemas na gestão como se isso justificasse não ter que ter mais recursos para a saúde toda vez que alguém vem discutir que falta médico no Brasil as pessoas apontam várias outras questões como se elas não justificassem que o Brasil precisa ter mais médicos porque esse debate que eu estou tendo em relação a trazer médicos estrangeiros mas tem também que eu não discuto que tem que abrir mais vagas de medicina no país abrimos mais oportunidades para jovens brasileiros que querem fazer medicina aí o debate é que não pode abrir mais vagas porque vai comprometer qualidade quando nós estamos discutindo agora ter mais vagas para especialistas também vem esse debate ampliar a formação de especialistas ter mais anestesiologistas mais pediatras então eu acho que talvez nós temos diagnósticos diferentes sim mas nós estamos com muita firmeza em relação ao diagnóstico que nós fizemos tem um parâmetro muito forte na realidade dos serviços que as pessoas falam de gestores de colegas entre nós mas também um diagnóstico muito forte na comparação que nós fazemos em outros países com outros países então sobra médico na Argentina é isso? sobra médico em Portugal então na Espanha tem excesso de médico não é o que eles sentem não é o que falam muito pelo contrário então faltam médicos no nosso país e nós estamos apontando uma série essa é a outra diferença que existe nós estamos absorvendo qualquer proposta todas as propostas que vêm contribuir para ampliar mais médicos ou para distribuir melhor os médicos nós estamos dispostos a acatar construir absorver e estudar não estamos contrapondo uma proposta com a outra e às vezes alguns buscam contrapor uma proposta com a outra então acho que essa é uma diferença crucial em relação ao diagnóstico e nós vamos enfrentar esse debate estou enfrentando desde 2011 pego meu discurso de posto já falava sobre isso em 2011 as várias medidas as várias medidas que nós tomamos aqui todas elas sofreram esse debate quando nós lançamos o Provab que hoje vários concordam com a iniciativa do Provab foi questionado fazer o Provab a cada vaga de medicina que a gente busca ampliar como estava dizendo o deputado Osmar Cerrário às vezes é questionado quando nós buscamos como criamos o Fies o novo Fies a regra teve esse debate aqui e vamos continuar tomando as medidas porque nós vamos enfrentar um debate que outros países também já enfrentaram dizer em relação revalida e autorização especial foi uma pergunta feita pelo deputado Eduardo Barbosa primeiro o deputado Damião também disse primeiro vamos deixar claro o que a lei estabelece a lei estabelece que cabe a universidade pública validar o diploma é isso que a lei estabelece tanto é que por muitos anos os diplomas foram validados exclusivamente pelas universidades públicas federal e estadual e depois nós tomamos a iniciativa de criar o Revalida como uma forma de que as universidades possam aderir ao Revalida não é obrigatório Revalida não é a única forma de validação do diploma no Brasil a lei não estabelece que o Revalida seja a única forma de revalidação do diploma no país e buscamos uma adesão das universidades públicas federais ao Revalida e precisamos continuar aprimorando o Revalida e o meu colega ministro Luiz Mercadante tem feito a condução muito importante sobre isso ano a ano vamos aprimorando algo nós precisamos perceber reduziu a validação de diploma no país depois que se instituiu o Revalida a gente pega os números estou até com os números aqui 2003 2004 não 2003 668 médicos de fora validar o diploma aqui no Brasil 2004 830 2005 724 2006 340 2007 548 2008 371 2009 387 2010 402 aí depois quando se aplicou o Revalida caiu para 238 em 2011 e 121 em 2012 ou seja os últimos dois anos foram os anos que menos se validou diplomas de profissionais médicos desde do ano de 2001 no nosso país então uma das estratégias uma das questões é aprimorar o Revalida como tem sido feito e discutido pelo Ministério da Educação acho que isso que disse o deputado Nelson Pelegrino é um dos que aprimorar porque as vezes eu fiz uma crítica a alguns colegas que buscaram cunhar o termo pseudo médico para um médico formado fora do Brasil que não passou no Revalida a outra toda uma está trazendo e as experiências internacionais para ver se a gente precisa ampliar esse acaboço legal para alguma outra ação específica e se isso for necessário talvez tenhamos que vir com debate de mudança na lei e por isso a participação do Congresso para isso Portugal foi dito aqui sobre Portugal Portugal atrai um médico brasileiro deputado Colbert então já vi o senhor aí Portugal hoje atrai médicos de duas formas todos esses países nós vamos estudar atrai de duas formas uma é com a validação do diploma e outra forma em contratos específicos de projetos específicos que não passam pela validação do diploma passa por uma avaliação da formação dele na universidade com Cuba é assim eles mandam professores de Portugal para Cuba avaliam a formação e trazem hoje tem mais de 200 médicos cubanos em Portugal nas áreas rurais onde não querem então programas como esse é possível fazer Portugal faz isso e nós nessa reunião com o Ministro de Saúde de Portugal nós queremos debater o reconhecimento mútuo dos dois diplomas Brasil com Portugal Portugal com Brasil aprofundar isso envolvendo inclusive a Ordem Médica de Portugal Conselho Federal de Medicina com uma iniciativa possível para que a gente aproxime cada vez mais essas duas culturas os profissionais médicos podendo trazer cada vez mais profissionais é lógico e é isso que nós estamos estudando para essa autorização especial nós queremos médicos formados com qualidade que tenham autorização para exercer no seu país então esse é o primeiro critério de exclusão médico que não tem autorização para exercer Medicina no país de onde ele venha não interessa trazendo essa autorização especial então esse é o primeiro critério segundo tem informações sobre a prática profissional desse médico no país de origem alguns essa informação vem através da Ordem Médica do Boarding Médico outras vem através do Ministério da Saúde depende da regulação de cada país nos interessa como eu disse aqui ter uma avaliação sobre a habilidade desse médico em se comunicar em português falar com a língua se não tem agora talvez fazer um programa antes de vir para o Brasil específico para aprimoramento da língua quem for necessário fazer isso porque eu disse aqui é mais rápido e fácil treinar um médico falar português do que ficar seis, sete, oito anos formando um médico então isso não pode ser um obstáculo intransponível para trazer o profissional e uma avaliação da adequação da sua formação em relação a Cuba vamos reafirmar que não existe preconceito do Ministério da Saúde em relação ao profissional médico formado em Cuba até porque não é o Ministério da Gestão atual que está buscando estabelecer relação com Cuba nós temos relação com Cuba com o Ministério da Saúde cubano desde o processo de redemocratização do país ao longo desses anos nós vacinamos nosso povo brasileiro com vacinas desenvolvidas em Cuba temos e recebemos médicos não só para ações específicas como relatou aqui o deputado Osmar Terra deputado Fábio Ramalho que receberam médicos cubanos e nem por isso existia uma cubanização nas cidades de onde foram prefeitos Osmar Terra deputado Fábio Ramalho todo mundo conhece a história e as posições e os valores desses parlamentares atraímos médicos cubanos há muitos anos para o nosso país até hoje nós temos parceria com profissionais médicos cubanos não só profissionais médicos mas outros especialistas na área da saúde de várias especialidades e várias ações então não temos nenhum preconceito se for um médico formado cuja formação lhe dá lhe dá autorização de exercer lá em Cuba cumprindo todas as exigências que são necessárias para o exercício da medicina em Cuba se for um médico formado com essa qualidade ou seja que concluiu a sua formação tem estudantes que fazem elanque depois tem um processo de conclusão da sua formação tem um processo inicial de 4 anos mas a grande maioria inclusive dos estudantes da elanque concluem a sua formação depois na escola latino-americana de Cuba concluem fazem 5, 6 anos concluem o resto da sua formação então não estão excluídos e nos interessa na parceria com Cuba trazer médicos experientes que tem especialidade em medicina da família em atenção básica ou seja que possam contribuir não existe preconceito da nossa parte de trazer médico bem formado de qualquer país que venha que venha trazer bem formado e esse debate não pode ser ideologizado nem partidarizado outro elemento eu nunca vi o ministro patriota que foi dito aqui nunca vi o ministro patriota afirmar que o custo para trazer o médico de Cuba vai ser 11 mil dólares mês como foi dito aqui nunca vi essa informação nunca vi falar da entrevista nunca vi ele dar essa informação qualquer tipo de declaração também nunca vi o ministro patriota falar que a tração de médicos cubanos para o Brasil é uma contrapartida dos investimentos que o Brasil está fazendo em Cuba inclusive investimentos de infraestrutura que beneficiam empresas brasileiras que investem em Cuba nunca vi até porque isso nunca existiu nunca existiu foi afirmado aqui isso nunca existiu o que existiu na reunião do ministro do ministro de relação exterior de Cuba com o ministro patriota foi uma oferta do governo cubano falando de que até 6 mil profissionais médicos poderiam estar disponíveis não estabeleceu o prazo o tempo disso não discutiu detalhes a mais sobre isso então não existe qualquer tipo de preconceito da nossa parte nós estamos estabelecendo parâmetros é um parâmetro que é para todos que é exercício autorização para exercício de medicina no país de origem em relação a Cuba nos interessa trazer médicos que tenham formação experientes com especialidade de medicina da família eventualmente com pós-graduação nisso nos interessa sim porque o Brasil já traz já tem parceria com esses profissionais há muitos anos outro dia estava estava discutindo com a bancada das mulheres a deputada Marina Santana de Goiás lembrou o caso por exemplo do Césio em Goiânia onde foram médicos profissionais cubanos parceria com Cuba que inclusive ajudou no enfrentamento agora em Santa Maria agora em Santa Maria o governo cubano nos ajudou oferecendo possibilidade de banco de pele medicamentos que são utilizados lá porque eles investiram ao longo de muitos anos na saúde pública e são reconhecidos no mundo inteiro em relação a isso são reconhecidos às vezes em saúde pública o Brasil é reconhecido em outras áreas da saúde vacinação transplantes excelência em outras áreas eu vou repetir aqui como já disse na minha apresentação e mais de uma vez desde quando começou esse debate desde lá de março de 2011 eu acho que todas as propostas apresentadas elas tem que ser analisadas e contempladas serem acolhidas porque eu defendo que o Brasil é muito diverso muito diferente o mercado de trabalho médico é muito diverso muito diferente não é uma proposta isolada que vai resolver o problema são várias propostas conjuntas então proposta de carreira nacional carreira regional e municipal como eu mostrei nós já estamos financiando iniciativas como essa existe recurso do Ministério da Saúde para isso para apoiar essa experiência são mais de 30 milhões de reais só na preparação estudo montagem das propostas de carreiras para os estados e municípios várias experiências que nós falamos aqui eu valorizo o debate que foi montado pela comissão tem uma subcomissão na Comissão de Saúde e Seguridade Social para debater carreira de estado tem a discussão da PEC tem discussão de propostas específicas para isso valoriza esse debate e podem contar com a participação do Ministério da Saúde em relação a ele nós tomamos uma medida importante o Ministério da Saúde e MEC defende essa medida que tem a ver com um dos projetos de lei que circulavam no Congresso Nacional não de proibir criação de vagas de medicina mas de que exigir que para novos cursos de medicina fossem oferecidas também vagas de residência médica de complementação da formação porque é fundamental todos nós sabemos que o principal fator de fixação do profissional médico é onde ele faz a residência depois da sua formação e esse critério foi adotado pelo MEC e passará a ser um avanço importante na ampliação de vagas de medicina eu vejo com muito carinho a ideia nós estamos fazendo um debate tanto saúde quanto educação Ministério da Educação sobre a proposta que o professor Adib Jateni aponta já defendeu isso em várias situações que a Inglaterra já assumiu Suécia vem incorporando que é essa proposta de que o médico tem um ciclo de formação de seis anos e que depois desse ciclo de formação ele tem que ficar por um período específico pode ser de um pode ser de dois anos na atenção básica complementação na urgência e emergência como complementação da sua formação garantindo que esse médico esteja mais próximo da realidade isso pode também contribuir indiretamente para a maior oferta de profissionais médicos na atenção básica e na urgência e emergência em várias cidades e realidades do país então acho que esse é um tema que está em discussão é um tema interessante tem propostas como essa já no Congresso o Ministério da Saúde tem todo o interesse em acompanhar esse debate em relação ao serviço militar deputado Bolsonaro eu sou favorável a essa ideia de ampliar o médico que está no serviço militar desde que isso não prejudique a sua atividade militar que ele possa expandir o seu horário de trabalho para o sistema único de saúde agora deputado Bolsonaro eu lá em Tabatinga o deputado Nelson Pilegrino estava comentando aqui eu conversando com a direção do hospital percebi isso também em outras situações hoje nós temos tido uma situação que nem através do serviço militar obrigatório tem conseguido fixar o profissional médico tem vários profissionais que entram na justiça e conseguem não cumprir o serviço militar as forças armadas nos últimos quatro anos não conseguiram complementar mesmo com o estatuto do serviço militar obrigatório não conseguiram completar o número de vagas que dispõem de profissionais médicos nos seus batalhões nos seus hospitais e que são fundamentais para a atenção à saúde em todo o país por isso que é muito importante a gente fortalecer não só o estatuto do serviço militar mas como garantir inclusive nesse enfrentamento que possa existir que esse estatuto tão importante para a construção do país das forças armadas do que é o Estado brasileiro possa acontecer que é a presença de profissionais médicos dentistas farmacêuticos profissionais da saúde nas várias áreas do serviço militar então nós vamos atentar com isso sou favorável a medidas que a gente possa reduzir cada vez mais sobretudo enfrentar o tema da gravidez na adolescência acho que esse é um tema fundamental os métodos de contracepção fortalecer a educação desse tema sobretudo na educação no conversa com a família o papel do envolvimento da família para evitarmos a gravidez na adolescência eu falei aqui do esforço do Ministério da Saúde do Ministério da Educação conjunto de ampliar nos vagas de faculdade de medicina e o nosso interesse ampliar essas vagas sobretudo no interior dos estados e na periferia das grandes cidades das regiões metropolitanas do país se tem exemplos aqui por exemplo zona leste de São Paulo não tinha uma faculdade de medicina passou até com Santa Marcelina cidade de Guarulhos tem mais de um milhão de habitantes não tem uma vaga de medicina na cidade de Guarulhos ou seja preocupação que nós temos de expandir cada vez mais vagas de medicina nessas áreas nós temos uma ação já daquilo que o senhor falou chamados leitos de retaguarda o Ministério da Saúde fez um diagnóstico claro que um dos problemas da urgência e emergência hoje é exatamente a pessoa felizmente tem a vida salva no pronto-socorro pelo esforço dos médicos dos enfermeiros dos técnicos de enfermagem mas eles ficam dois, três, quatro dias no pronto-socorro esperando um leito para complementar para complementar o seu tratamento por isso desde 2011 o Ministério da Saúde criou uma regra para os estados e municípios onde a gente paga duas vezes mais como estímulo deputado Alciano e a gestão nós pagamos duas vezes mais um leito que funcione como leito de retaguarda ao pronto-socorro então vários hospitais filantrópicos tem aproveitado isso nós temos aberto vários hospitais na situação ontem mesmo na cidade de São Paulo o hospital do Beneficentes português abriu 90 novos leitos na zona leste de São Paulo exatamente como leito de retaguarda para pronto-socorro da zona leste de São Paulo isso é um grande esforço aqui em Brasília foram ampliados também isso permitiu inclusive reduzirmos a pressão da porta de entrada do pronto-socorro no hospital de base precisamos aprimorar cada vez mais além do leito de retaguarda deputado Alciano nós criamos o programa chamado Melhor em Casa esse caso que o senhor falou uma pessoa que só fica internada por causa de um curativo ele vai ficar melhor se estiver em casa com as equipes que vão para lá o médico que vai para lá o equipamento para lá está aberto a todos os municípios brasileiros poderem participar desse programa nós já temos 500 equipes montadas em todo o país as 500 equipes internam quase 60 pacientes por mês dentro da casa das pessoas ou seja como se a gente esvaziando os leitos hospitalares dando um local mais digno humano e mais próximo da família para esse paciente poder se recuperar então achando que eu estou chegando já em todas as questões eu queria depois que o deputado Eoleu Spavio não está mais aqui mas a gente registrar outro dia o presidente da associação médica brasileira o presidente Florentino comentou desse caso de calcaia nós pedimos de imediato para que pudesse passar a supervisão do programa porque o provável inclusive nós fomos fazendo uma forte supervisão nós desligamos ou foram desligados ou saíram porque foram para a residência várias situações quase 300 médicos que entraram inicialmente no provável desse ano em março saíram do provável o grande motivo da saída foi porque eles passaram em vagas da residência foram chamados para a residência médica ou serviço militar obrigatório esse foi o motivo da saída menos de 1% menos de 1% saíram porque sentiram algum problema na estrutura da unidade de saúde onde estavam trabalhando nós temos experiência inclusive que aconteceram situações como essa onde inicialmente foi encaminhado para a unidade de saúde que não tinha a menor estrutura e pelo provável por ter o provável o município pegou recurso federal do Ministério da Saúde e abriu uma outra unidade ou reformou a unidade ou ampliou a unidade ou construiu outra unidade esses médicos estão atuando em outras unidades de saúde só me responde a troca da bolsa de estudos pelo compromisso do médico formado e trabalhar no interior uma das medidas é o FIES o FIES é exatamente isso a gente paga todo o curso desse profissional e ele tem duas opções não tem marco legal que possa obrigar isso tem duas opções ou ele paga ou ele repõe financeiramente com recursos próprios depois de formado aquilo que o Ministério da Educação investiu nele para sua formação ou se ele for trabalhar para o SUS o tempo que ele for trabalhar para o SUS ele vai descontar da direita que ele tem uma forma de pagar a bolsa que recebeu essa regra já tem o Congresso Nacional conseguiu aprovar nós não temos marco legal que obrigue um profissional depois de formado ir para um determinado lugar obrigar não é possível mas aí ele pode se contratar aonde ele quiser né deputado o próprio serviço militar obrigatório que é algo muito mais forte do que isso como eu disse os profissionais entram na justiça e se desligam no serviço militar obrigatório alegando uma série de condições o serviço militar obrigatório é emenda constitucional então nós não temos estatuto legal hoje ainda no Brasil que possa ter algum mecanismo de obrigação de um profissional exercer a profissão em determinado local é opção é livre esse é um debate que o Congresso Nacional pode fazer tem propostas de serviço civil obrigatório o deputado tem projetos de direitos de serviço civil obrigatório esse é um debate que o Congresso Nacional vem fazendo né em relação a expansão de direitos de UTI o maior gargalo hoje para expandir leitos de UTI adulta e pediátrica no país não é falta de estrutura e equipamento é você não ter médico intensivista pediatra intensivista e neonatologista você abre você compra equipamento monta estrutura você não tem esse profissional formado o que mostra que faltam médicos e faltam especialistas no país nós temos que crescer cada vez mais em relação ao tema do orçamento o Ministério da Saúde empenhou no ano passado tudo aquilo que foi autorizado empenhar que tinha limite para empenhar o Ministério da Saúde empenhou isso tem que ficar muito claro que foi autorizado porque eu recebi críticas o Ministério da Saúde já recebeu críticas dizendo que tinha mais autorizado tinha autorização maior do que nós empenhamos tudo que tinha autorizado foi empenhado inclusive nós tivemos uma participação de empenho 500 milhões a mais do que estabelecia emenda constitucional 29 ou seja o que era obrigatório para a União Empenhar ou seja tivemos um empenho ainda maior do que estava autorizado pela emenda constitucional 29 e por fim o debate sobre PL sobre a provisória nós estamos concluindo o desenho do programa quero agradecer o convite feito pelas comissões que permitiu que a gente pudesse vir discutir aprofundar mais sobre esse tema do programa o que nós ouvimos aqui certamente vai nos ajudar a complementar o que nós estamos construindo agora certamente o debate vai continuar o debate vai continuar sobre isso e nós temos que ter muita ciência tem um conjunto de medidas que são medidas que iniciam agora tem impacto de médio de longo prazo medidas que demoram mais tempo para serem executadas agora a população brasileira os prefeitos a expansão de serviços os mais de 35 mil novos postos de trabalho que serão abertos só com os investimentos do Ministério da Saúde até 2014 serão mais 35 mil postos de trabalho abertos estrutura novas unidades de base de saúde UPAs 24 horas novas estruturadas não podem esperar por isso a nossa urgência o nosso esforço de atrair e também ter uma política de atração de emergência estrangeira de outros países para o Brasil como outros países fazem e quando a gente compara com os outros países não é que nós atraímos 10% a menos são proporções de 1.7 até 37% 1.7 a 25% por isso que é importante a gente romper qualquer tipo de tabu em relação a isso sobre os royalties a senhora sabe que o governo federal fechou posição sobre isso já afirmou sua posição de defender o conjunto dos royalties 100% dos royalties para a educação essa posição do governo federal eu como ministro do governo federal reitero a posição do governo federal acho que é importante investir na educação porque um dos problemas para resolver um dos problemas para resolver a falta de médicos no país um dos problemas importantes na saúde para o senhor a saúde como um todo é exatamente ter um investimento em educação para criar mais vagas de medicina mais cursos de medicina mais hospitais universitários e para concluir eu acho que esqueci de comentar uma coisa aqui sobre os brasileiros que foram se formar em outros países eu acho nós temos duas formas de buscá-los atraí-los e essas duas formas estão em jogo uma forma é através do Revalida para que eles possam atuar exercer a profissão em qualquer lugar em qualquer região que queiram atuar em qualquer especialidade aqui e é importante o aprimoramento do Revalida para dar conta cada vez mais disso e a outra forma que é da autorização especial nós temos todo interesse de atrair profissionais estudantes brasileiros que se formaram em outros países desde que eles se formaram em escolas e o processo de formação que fizeram autoriza esses estudantes a exercerem medicina no país de origem deles então no país de origem não no país de formação que o formou e é lógico que nós temos interesse em trazer brasileiros como nessa visão não estamos falando com Portugal tem brasileiros em Portugal brasileiros em outros países nós temos interesse em trazê-los para a exercerem medicina no nosso país eu tenho uma pergunta senhor presidente só para complementar esse ponto com o ministro que é o questionamento que fiz que não houve para mim a resposta pontual tem vários deputados aqui pedindo a palavra mas já eu peço a vossa excelência depois o ministro ao sair aqui vossa excelência conversa com ele eu me comprometo a depois anotar todas as questões se tiver alguma que eu respondi aqui a gente poder responder por escrito bom eu quero agradecer a todos os senhores e senhoras deputadas da comissão de educação eu faço em nome do nosso querido deputado Lelo Coimbra queria agradecer igualmente aos deputados da comissão de seguridade social e família no nosso querido presidente e deputado doutor Rosinha aos membros da comissão de relações exteriores e defesa nacional a quem aqui agradeço a participação também ilustre do deputado Nelson Peregrino aos membros da comissão de integração nacional desenvolvimento regional da Amazônia em nome do deputado Jerônimo Guégui eu quero imensamente agradecer ao ministro Alexandre Padilha pela sua dedicação pelo carinho pelo respeito a esta casa e pelo conteúdo que ele trouxe para nós no dia de hoje em face do término dos trabalhos encerro a presente reunião desconvocando reunião ordinária de audiência pública para amanhã quinta-feira dia 13 de junho às 9 horas para apreciar as atividades do IBGE no fomento do planejamento estratégico do Estado está encerrada a presente audiência da Amazônia e da Amazônia em nome E aí 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 E aí